Muito boa tarde a todos e todas. Vejo um plenário majoritariamente feminino, como é da tradição dos cuidados com criança e atenção à criança. Para mim, na verdade, é uma grande oportunidade estar falando para vocês. Queria agradecer muito o deputado Osmar Terra, queria cumprimentar o nosso moderador, Leonardo Yanes, os deputados, senadores presentes, prefeitos, prefeitas, secretários estaduais de saúde, educação, desenvolvimento social, representantes das redes de parlamentares que trabalham com a primeira infância, organismos e instituições internacionais, promotores da primeira infância, representantes da sociedade civil, assistentes sociais, academia, estudantes, especialistas. Como eu disse, é uma grande oportunidade poder apresentar o nosso trabalho aqui, o que vem sendo feito pelo governo federal. Além da minha presença, nós estamos com toda a equipe aqui que trabalha com essa agenda da primeira infância. Nosso secretário, Tiago, é, levanta a mão aí, doutor Tiago, Tiago Falcão, secretário extraordinário, responsável pelo Brasil Sem Miséria e por a agenda do Brasil Carinhoso e uma grande equipe aqui do Ministério de Desenvolvimento Social. Eu acho que nós temos, falar nesse tema sempre é, acho que fácil e difícil, fácil porque eu acho que nós temos, talvez seja uma das matérias de maior convergência de diagnóstico que exista. É difícil quem questione do ponto de vista científico, do ponto de vista da importância à prioridade à primeira infância e à necessidade de que a agenda de cuidados e proteção e atenção à primeira infância não seja uma agenda integral e complexa. Então, por mais que a gente tenha, eventualmente, diferentes caminhos e pontos de partida, eu acho que o diagnóstico é um diagnóstico comum, certamente vocês já passaram por toda uma discussão hoje de manhã. Então, vou me dedicar mais a apresentar o que nós estamos fazendo de política pública, entendendo que nós estamos tratando com um público já de iniciados, não muitos, certamente conhecem mais do tema do que eu mesma, portanto, vou começar falando mais do que nós estamos fazendo nessa etapa do governo federal, no Brasil Sem Miséria e no Brasil Carinhoso. Sei que hoje pela manhã o Marcelo Neri pôde também falar e falar um pouco sobre essa agenda e a agenda diagnóstica, portanto, imagino que eu estou falando a partir do que veio falando o nosso ministro da SAI. Eu queria, antes de começar especificamente falando do Brasil Carinhoso, eu queria partir de uma constatação do que aconteceu com a alteração de desigualdades sociais no Brasil ao longo dessa década, porque eu acho que ele é um ponto de partida para o nosso trabalho todo do Brasil Sem Miséria e, em especial, também do Brasil Carinhoso. Eu lembro, se me permite falar em pé, porque eu vou ficando de costas aqui, porque o seu estado está acontecendo. Vou falar em pé aqui e vou... A Flora vai me ajudando. Então, nesse nosso gráfico, que é um gráfico bastante conhecido, nós temos essa curva azul, é a curva que mostra o aumento da renda per capita no Brasil, na verdade, do PIB per capita, portanto, nós temos ao longo dessa década, ao longo dos últimos 10 anos, a renda no Brasil crescendo de forma permanente, sistemática e sustentável e, ao mesmo tempo, isso é um fenômeno que o Brasil não é novo, o Brasil em outros períodos já cresceu a tafas similares, já cresceu, o PIB já teve um crescimento parecido, mas esta novidade é a gente ter um crescimento da renda e, em qualquer outro indicador, renda familiar, a gente vai ter, certamente, não só essa mesma curva, mas, em alguns casos, uma curva mais ascendente ainda, mas é a primeira vez que a gente tem, por um período tão longo, a renda crescendo ao mesmo tempo que o índice Gini será reduzido, portanto, a gente tem crescimento da renda no país com redução das desigualdades. Se a gente for ver o conjunto dos elementos que mostram essa redução das desigualdades, certamente vocês tiveram, hoje pela manhã, alguns... O pessoal da educação falou hoje de manhã? Não. Estava previsto. Não? Rosane. Tudo bom? Agora, vocês vão ter o pessoal da saúde falando, nós temos redução da mortalidade infantil, melhoria em todos os índices de educação, em todos os outros indicadores, e a renda no Brasil dos 20% mais pobres cresceu a uma taxa mais do que 5 vezes maior do que a renda dos 20% mais ricos. A renda de todo mundo, nesses 10 anos, cresceu de todas as faixas de renda no Brasil, cresceram, mas a renda dos mais pobres cresceu a uma taxa muito, muito superior. Então, esse é o primeiro indicador. O que nós queremos com o Brasil sem miséria? Nós queremos, primeiro, continuar mantendo este padrão que é crescimento da renda, com redução de desigualdades, melhoria das condições, do conjunto da população extremamente pobre, e, se possível, e é isso que nós acreditamos que estamos fazendo, acentuar ainda mais essa curva. Portanto, ampliar, dar saltos ainda maiores e o Brasil sem miséria, portanto, parte desse princípio. O que nós estamos fazendo com o Brasil sem miséria? Nós queremos, pegamos o mapa da pobreza, identificamos a população pobre no Brasil, queremos melhorar, garantir não só o aumento de renda, mas melhorar as condições dessa população, ou levar a cidadania, e vamos fazer isso não só aumentando a renda da população, mas aumentando a renda, gerando oportunidades e levando, melhorando os serviços que são ofertados e levando acesso a direitos e cidadania. Portanto, quando a gente fala do Brasil sem miséria, e eu achei melhor começar falando disso, porque muita gente acha que a gente está falando só de renda, e o Brasil carinhoso sempre se fala muito de renda, e nós não queremos falar só de renda, não só para as crianças, mas não queremos falar de renda, para ninguém, e muito menos para a população extremamente pobre, porque tirar a população da pobreza não é tirar somente da pobreza de renda. Nosso grande objetivo no Brasil sem miséria é elevar a renda da população, levar a oportunidade de melhor emprego, de melhorar oportunidades de negócio, de melhorar a inclusão econômica, rural e urbana dessa população adulta, e oportunidade para as crianças é, na verdade, educação, e ampliar seus direitos. Então, o Brasil sem miséria tem três grandes eixos, que é garantia de renda, inclusão produtiva urbana e rural, e acesso a serviços públicos, e o grande objetivo não é só elevar a renda, mas melhorar, levar a melhoria das condições de bem-estar nessa população. No caso das crianças, da primeira infância em especial, nós não estamos falando de oportunidades de inclusão produtiva. Então, nós temos três grandes eixos que foram trabalhados dentro do Brasil carinhoso, que é uma política no Brasil sem miséria específica para a primeira infância. A prioridade estabelecida pela presidenta Dilma no seu governo é a superação da extrema pobreza, mas a grande preocupação e a situação mais emergencial a ser enfrentada pelo governo, que foi nos colocada como desafio, é enfrentar a situação de vulnerabilidade para as crianças, em especial, em especial, de 0 a 6, mais ainda das que se encontram em extrema pobreza, portanto, estão em uma situação de vulnerabilidade muito maior, e a grande meta era que a gente conseguisse ter medidas urgentes para superar a extrema pobreza para as crianças. A presidenta já fez, antes mesmo de assumir, em 1º de janeiro de 2011, ela já tinha feito várias reuniões com especialistas, exatamente para construir uma agenda que fosse uma agenda voltada para a primeira infância. Então, nós, dentro do Brasil sem miséria, nós lançamos o Brasil carinhoso, que é um programa para a superação da extrema pobreza em crianças de 0 a 6 anos, e que acabou tendo um conjunto de outros desdobramentos, porque ele foi uma ação muito bem sucedida do ponto de vista de renda, e nos inspirou a dar outros passos. Então, vamos falar um pouco do Brasil carinhoso, depois vou falar rapidamente de algumas outras ações que a gente expandiu para outras faixas etárias da população. Então, o Brasil carinhoso também tem três grandes eixos. O primeiro é a superação da extrema pobreza, o segundo é a ampliação do acesso à creche para a escola e fortalecimento da educação infantil, e o terceiro, a ampliação do acesso à saúde. Nós lançamos esses três primeiros eixos como sendo uma agenda emergencial, e um primeiro bloco de políticas públicas voltadas para a primeira infância, mas não abrimos mão de trabalhar com o conceito de promoção e atenção integral à criança. Portanto, o conjunto de outras agendas vem sendo desenvolvido. Eu falo disso ao final para vocês. Então, primeira grande questão, o diagnóstico que... Pode passar, Floreta. Eu queria mostrar um pouco por que trabalhar voltado com essa grande preocupação para a primeira infância, para as crianças extremamente pobres, porque o Brasil, não obstante ter ser um país marcado por amplas desigualdades sociais, com vários aspectos de gênero, de raça, de cor, de regiões no país, na nossa avaliação, a grande desigualdade que existia no Brasil, ela se dava exatamente entre as diferentes faixas de renda. Porque o Brasil conseguiu, ao longo da sua história, em especial, depois da Constituição de 88, construir uma rede muito forte de proteção social aos idosos, e, portanto, essa faixa de renda, a partir dos 65 anos, ela tinha uma cobertura e, portanto, uma parte, uma peça pequena, dos idosos no Brasil, se encontrava em extrema pobreza, ao contrário do que aconteceu com as crianças e com os adultos mais jovens. Então, esse primeiro gráfico mostra... Você já mostrou isso, bebê? Não, você não falou ainda, né? Você vai falar depois, eu vou falar primeiro que você, certo? Eu tinha visto a apresentação do Ricardo, eu ia mostrar esse mesmo gráfico, não mostrando o Brasil carinhoso, mas é que depois, se precisar, ele explica um pouco melhor. Nós temos aqui a distribuição da extrema pobreza, percentual de extremamente pobres, por cada faixa etária da população. Então, vocês veem aqui, 0, 1, 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos, a gente vê aqui, entre os 0 e os 6 anos, 13,3% das crianças no Brasil se encontram, se encontravam em extrema pobreza. Na verdade, esse é o gráfico, agora que me lembrei, eu mudei a apresentação para hoje, esse é o gráfico para o centro de 2000, certo? Então, se a gente olha o centro de 2000, a gente tinha mais de 20% das crianças de 0 a 6 anos se encontravam em extrema pobreza, a gente tinha essa curva sendo reduzida e chegava a percentuais abaixo de 5% para os idosos. Com o conjunto das políticas que foram levadas pelo presidente Lula ao longo de 2003 até 2010, nós tivemos uma redução muito grande da extrema pobreza em todas as faixas de renda, acentuadamente para crianças, graças a várias políticas, mas em especial ao Bolsa Família. Então, quando a gente olha a curva do censo de 2010, a gente já vê uma redução da extrema pobreza em todas as faixas de renda, mas é uma redução importante para crianças, por quê? Porque melhora a renda de todo mundo, melhora a renda dos que trabalham, certo? Portanto, melhora a renda dos extremamente pobres que trabalhavam, que saem da extrema pobreza, os adultos jovens com seus filhos saem da extrema pobreza também, e graças ao Bolsa Família, a gente tem uma redução da extrema pobreza importante principalmente para famílias que têm crianças. Então, esse é o quadro do Brasil por faixa etária no censo 2000 e depois no censo 2010. A gente continuava vendo que a extrema pobreza era muito intensa, principalmente entre as crianças de 0 a 6 anos. Então, em 2010, a gente tem nessa faixa de 0 a 6 anos em torno de 13,3% das crianças de 0 a 6 anos são extremamente pobres. Como enfrentar a pobreza nessa faixa etária? É para isso que a gente construiu o Brasil Carinhoso. Então, com o Brasil Carinhoso, que a política que a gente construiu dentro do Bolsa Família transfere, não tem como tirar a família da criança da extrema pobreza sem tirar a sua família. Então, nós fizemos um recorte dentro do Bolsa Família e elegemos as famílias extremamente pobres com filhos entre 0 e 6 anos de idade e completamos a renda dessa família para que cada membro da família, independente da idade, recebesse no mínimo 70 reais, que é a linha da extrema pobreza segundo o Brasil Carinhoso, de forma que, com a renda do seu trabalho, com a renda da família, mais o que a gente estava transferindo de renda, cada membro da família teria acesso a uma renda de, no mínimo, 70 reais, tirando todos aqueles, todas aquelas famílias que estavam no Bolsa Família e que tinham filhos de 0 a 6 anos da extrema pobreza. Aí eu queria mostrar a curva agora do que acontece com o Brasil Carinhoso. Então, a faixa, a pobreza cai muito fortemente em todas as faixas de renda, não só entre 0 e 6 anos, por quê? Porque ao transferir renda para a família, você tira a família toda da extrema pobreza, o pai, a mãe, os irmãos e aqueles que moram com a família, todos eles acabam recebendo renda suficiente para que, com a sua renda, a renda da família, mais do que o transferir do Bolsa Família, saíssem todos da extrema pobreza. Um impacto, avaliando, analisando o censo de 2010, portanto, projetando que o Brasil Carinhoso em cima do censo de 2010, um impacto é de uma redução da extrema pobreza no Brasil de 40%. Esse é um impacto menor do que, na verdade, deve ter acontecido, porque de 2010 até hoje, nós já localizamos muitas famílias que, nessa ocasião, não estavam ainda no Bolsa Família, através do Busca Ativa, encontrando as famílias, cadastrando-as, e, portanto, elas passaram a receber também o Bolsa Família e o Brasil Carinhoso. E por quê? No censo de 2010, é subestimado o número de famílias que recebe o Bolsa Família. Uma parcela importante, em torno de 20% das famílias, não declara que tem Bolsa Família, e, portanto, essa análise de impacto é feita considerando esse vazamento que nós temos estatístico. Então, o impacto, na verdade, é muito maior que esse, mas vamos considerar o impacto conhecido no censo, que é um de 40%. Esse impacto é muito importante, e é exatamente por conta dele que a gente acabou estendendo o Brasil Carinhoso a todas as outras faixas de renda, e eu falo disso mais adiante. Então, só queria mostrar rapidamente o que acontece, como que era o Bolsa Família antes do Brasil Carinhoso e como é o Bolsa Família agora, depois dessa novidade, dessa nova metodologia que a gente desenvolveu com o próprio Brasil Carinhoso. Então, aqui é a renda de três famílias com a mesma composição familiar, certo? Digamos, uma família, três famílias diferentes, mas que tem um pai, uma mãe, ou uma mãe, sua mãe, só um cônjuge, e uma criança de 0 a 6 anos, mais um irmão, não interessa. O interesse é que as três têm que ter o mesmo número de membros e as crianças têm que ter a mesma faixa etária. Essas famílias têm renda, a renda do seu trabalho é diferente. Por quê? Porque a renda original da família é diferente. Um é pedreiro, o outro faz doce em casa, a outra é costureira, ou trabalha na indústria. O interesse é que a composição é idêntica e a renda original dessas famílias era diferente. O que acontecia com o Bolsa Família na sua versão original? Como a família tinha a mesma composição, o Bolsa Família era idêntico. Então, essa parcela amarela era a transferência que a gente fazia pelo Bolsa Família na versão primeira do Bolsa Família. ou seja, o valor era um valor fixo e idêntico que era idêntico. Por quê? Porque a família tinha a mesma composição e as crianças tinham a mesma idade. Independente da renda e da intensidade da pobreza em cada uma das famílias. Então, essa primeira família já ultrapassava com a sua renda, mas o Bolsa Familiar ultrapassava o valor de R$ 70,00, enquanto as outras duas famílias, mesmo tendo crianças de 10 a 6 anos e a mesma composição, continuava em extrema pobreza. Tinha a sua pobreza aliviada, que é essa parcela amarela, que é um aumento de renda que permitia que elas melhorassem a sua renda, mas elas não saíam da linha de extrema pobreza. O que nós fizemos com o Brasil Carinhoso que mudou a metodologia foi criar uma parcela variável proporcional à severidade da pobreza para cada família, garantindo que a renda alcançasse os R$ 70,00. Então, quem? Famílias mais pobres recebem um valor maior, famílias com mais renda recebem um valor menor, de forma que todos recebam no mínimo R$ 70,00 per capita. Com isso, nós criamos uma política pública no Brasil que estabeleceu um patamar abaixo do qual nós não queremos que nenhuma família esteja. Existem famílias hoje no Brasil ainda em extrema pobreza? Existem, são aquelas que estão fora do Bolsa Família. Hoje, não existe mais nenhuma família no Bolsa Família em situação de extrema pobreza, porque esse benefício que nós demos para o Brasil Carinhoso a partir de maio do ano passado, hoje nós estendemos para as outras famílias. Mas, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então, essa é a primeira grande medida do Brasil Carinhoso que tirou da extrema pobreza as crianças de 0 a 6 anos, os seus irmãos e os seus familiares. Isso não é a única medida do Brasil Carinhoso como eu tinha dito. Nós temos uma medida que é muito importante e para elas em especial, porque a primeira medida é uma medida automática de iniciativa exclusiva do governo federal. Todas as famílias que estão no Bolsa Família automaticamente recebem dinheiro suficiente para que crianças e seus familiares saiam da extrema pobreza. As outras medidas elas são medidas que necessitam de divulgação e de apoio e de parceria com os nossos municípios e com os nossos estados. Então, em especial, peço atenção para os nossos parlamentares e assessoria para que nos ajudem a fazer uma divulgação. Então, a primeira medida. Essa medida não vale só para crianças extremamente pobres. A primeira. Nós estamos antecipando o valor do Fundeb para cada vaga aberta para creches, ou seja, para crianças de zero a três anos e onze meses, vagas que sejam, vagas novas, abertas. Antes, o prefeito abria a vaga, o senhor sabe que o maior custo para a educação infantil é exatamente o custo de manutenção. existe um custo alto para a construção de equipamentos, mas o maior custo é o custo para a manutenção desse equipamento. Você quer custo com o pessoal, custo com material de higiene, custo com material escolar, custo com brinquedos, não, custo com manutenção da creche. Então, antes, a gente só começava a remunerar essa vaga aberta quando a criança aparecia no centro escolar. Então, às vezes, a vaga era aberta e entre a vaga ser aberta e a prefeitura e o município começar a receber o dinheiro, tinha que acontecer no centro escolar e a criança, o nome da criança tinha que estar no centro escolar. Com isso, às vezes, se passava um ano, um ano e três meses, um ano e seis meses. Portanto, esse um ano e meio era custeado exclusivamente com os prefeitos, pela prefeitura. Com essa medida, a medida, a nova vaga aberta, ela tem que ser informada no CISMEC, no CISMEC, CIMEC, desculpem, eu vi que tinha alguma coisa errada, no CIMEC e esse recurso passa a ser repassado para o município antecipadamente e, a pior, e nós fazemos a conferência se a vaga foi efetivamente aberta. Por isso, é um pessoal que sabe o que representa o custo de manutenção de uma criança às vezes por ano e, às vezes, esse é o ano que ela precisa. Ela entra na creche com dois anos, ela vai ficar um ano e meio. Então, praticamente, ela não vai receber, não receberia apoio nenhum do governo federal. Então, essa é uma medida universal para qualquer vaga aberta para creche no Brasil. Está sendo remunerada, tem que ser informada imediatamente. Nós queremos garantir e apoiar essa vaga aberta em uma vaga pública ou uma vaga em escola pública, creche pública ou creche conveniada. Então, se a vaga nova foi aberta em creche conveniada, ou seja, seguindo os padrões estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação, nós não queremos remunerar a vaga e abrir vagas não adequadas. Tem que ser vagas dentro dos critérios estabelecidos pela rede de educação no município, mas não precisa ser uma vaga da rede pública, pode ser da rede conveniada. também nós estamos remunerando. Isso é uma grande novidade, uma parte importante das prefeituras ainda não teve acesso a essa informação. Se a criança for do Bolsa Família, ou seja, se a criança for pobre, nós queremos, nós vamos repassar 50% a mais de recursos, que são recursos que o MDS está aportando ao Ministério da Educação. Eles não são recursos do Fundeb, passam via FNDE, mas são recursos livres, inclusive apoiam os municípios em algumas ações que eles não conseguiam executar, como comprar fralda, como fazer pequenos consertos, como, então, não são recursos exclusivos em material escolar, pode pagar professor, pode gastar em material escolar, pode gastar em brinquedo, mas pode gastar em fralda, pode gastar em colchão, com outros gastos que em geral se tem para equipamentos educacionais para essa faixa etária. Então, essa é uma medida muito importante e ela busca induzir que a abertura de vagas se dê para as crianças em situação de extrema pobreza e para as crianças do Bolsa Família. Então, nós queremos apoiar mais fortemente que essas vagas aconteçam. Por quê? Porque são exatamente essas crianças que não só são mais vulneráveis, precisam de mais estímulos, precisam de mais apoio, como em geral. Hoje, são elas que se encontram em uma defasagem grande de acesso à oferta de vagas no Brasil. Então, essa é uma primeira medida. Também aumentamos o valor da merenda escolar em 66%. Então, quando eu estava falando de aumento de recursos cheia afora à merenda escolar, porque para a merenda existem recursos exclusivos para a compra de alimentação escolar e nós já conseguimos localizar 378 mil crianças, porque nós estamos pagando estoque também, nós não queremos substituir vagas. Nós não queremos que o município tire uma criança que já estava e abra uma vaga para a criança do Bolsa Família. Então, nós estamos pagando estoque. Por quê? Para garantir que essa vaga seja uma vaga nova de fato. Então, nós já localizamos as crianças. A inscrição, a notificação dessas vagas está aberta agora até o final de abril para novas vagas e para novas adesões e para quem já aderiu para as vagas para esse ano que está aberta até o final de maio. Então, essa é uma medida importante e urgente e tenho certeza que os nossos parlamentares podem nos ajudar muito a fazer a divulgação. A segunda medida no segundo bloco de medidas são medidas na área de saúde. Então, a primeira delas é a distribuição de sulfato ferroso e vitamina A. Os senhores sabem que tanto a carência de ferro quanto a de vitamina A e tem um conjunto de implicações inclusive com relação a aprendizagem e imunidade já que a criança é doente acaba tendo um conjunto de outros prejuízos até o seu aprendizado além do sofrimento e a dor. Então, nós estamos distribuindo o sulfato ferroso no conjunto dos nossos equipamentos de saúde e já atendemos aqui os seus números quase 740 mil crianças menores de dois anos quase 3 milhões de crianças receberam a megadose de vitamina A que está sendo distribuída junto com as campanhas de vacinação que no Brasil tem uma enorme eficiência então, junto com as campanhas de vacinação nós estamos distribuindo a megadose de vitamina A que tem que ser dada a cada 3 meses evitando que a gente tenha que fazer aquela dose diária das 10 gotinhas de vitamina A que anteriormente era dada e portanto sujeita a toda uma dificuldade com o procedimento estamos distribuindo um remédio de graça para asma no que tem farmácia popular com aumento já muito expressivo das retiradas e expansão do programa de saúde na escola para creches pré-escolas ou os nossos companheiros da saúde que vão falar num outro momento aqui podem detalhar um pouco mais essas medidas vai lá Flora aqui eu queria falar um pouco do impacto do número de crianças que nós atendemos com essas medidas de renda então, no caso do Brasil Carioso as crianças de 10 a 6 anos nós chegamos a 2,8 milhões de crianças que saíram na pobreza com o Brasil Carioso desde maio do ano passado portanto nós já temos um ano quase 3 milhões de crianças no Brasil fora da extrema pobreza junto com elas seus irmãos que representam mais de 10,3 milhões de crianças totalizando 9 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza por quê? porque são pessoas em famílias que tem pelo menos uma criança de 0 a 6 anos então saíram as crianças de 0 a 6 anos e seus irmãos que é essa primeira essa primeira linha aí graças ao impacto imediato que nós tivemos com essa medida porque ela foi anunciada em medida provisória pela presidenta em maio em junho as crianças já passaram a receber portanto saíram da extrema pobreza o impacto foi muito grande muito forte imediato a presidenta resolveu em dezembro estender essa medida para crianças até 15 anos portanto a mesma medida que eu tinha explicado para vocês que é repassar essa parcela variável por pessoa para que cada membro da família saia da linha de 70 reais receba mais de 70 reais foi estendido até 15 anos com isso mais 3 milhões de crianças entre 7 e 15 anos saíram da extrema pobreza e com isso nós temos graças a essa nova metodologia do Brasil carinhoso voltado para crianças de 0 a 15 anos 16,4 milhões de pessoas no Brasil saíram da extrema pobreza essa medida foi expandida agora chegando então 8,1 milhões de crianças entre 0 e 15 anos para nós são um ganho inestimável porque o impacto que nós vamos ter do ponto de vista de saúde do ponto de vista de melhoria da vida de alimentação de redução da desnutrição certamente nós só vamos conseguir medir isso com mais um ano dois anos melhorando a cada nova medição mas nós temos certeza absoluta que o impacto vai ser muito grande agora rapidamente eu queria só mostrar o que para nós implicou na redução isso aqui é uma outra representação daquela mesma curva se a gente for ver aqui tem as crianças que no começo do governo da presidenta Dilma se encontrava em estrela pobreza de 0 a 6 anos eram 13% das crianças 12,4% de 7 a 15 anos vai lá Flora essa é a redução no censo portanto desconsiderando as famílias que já entraram na busca ativa desconsiderando que a gente é de vazamento de pessoas que não declaram que recebem bolsa família já estão encerrando e para nós o grande ganho além da própria alívio à pobreza e de superação da pobreza é que a gente reduziu um dos aspectos mais dramáticos da desigualdade no Brasil que é trazer todo mundo no Brasil para o mesmo patamar e portanto reduzir isso que era a face mais cruel da desigualdade de renda no Brasil que era a desigualdade entre as diferentes faixas etárias portanto hoje esse patamar é muito menor do que esse que vocês estão vendo mas já dá uma ideia do que foi o ganho de reduzir de trazer todo mundo para o mesmo patamar vai lá Flora rapidamente só para concluir ao longo desses 10 anos nós incluímos nós incluímos mais de 10 milhões de famílias no Bolsa Família isso é responsável por aquele impacto primeiro que eu vinha mostrando da redução da extrema pobreza no Brasil graças às medidas tomadas dentro do governo da presidenta Dilma nós conseguimos ampliar o Bolsa Família mais de 60% real e com isso tirar da extrema pobreza no total 22 milhões de pessoas e é por conta disso que hoje a gente diz que superamos a extrema pobreza dentro do público do Bolsa Família e temos três grandes desafios que é localizar aqueles que ainda não estão dentro do Cadastro Único e não estão no Bolsa Família então temos que buscar todos aqueles que ainda não estão no Cadastro Único por isso continua a extrema pobreza e temos o desafio de levar oportunidades e cidadania e melhorar o serviço público para toda essa população então é por isso que a gente diz que o fim da miséria é só um começo e no caso do Brasil Carinhoso isso é mais verdade ainda hoje a gente se orgulha muito e pode dizer com muito orgulho mesmo que o Brasil hoje não tem mais nenhuma criança e nenhum adulto dentro do Bolsa Família que esteja em extrema pobreza temos ainda algumas famílias no caso do Brasil frente ao que a gente tinha de extrema pobreza no Brasil é residual mas são 700 mil famílias e nós queremos localizar todas elas mas temos ainda todo um trabalho em especial no caso da primeira infância para melhorar o atendimento às nossas crianças eu cito em especial algumas medidas que estão sendo trabalhadas nós assinamos junto com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público com vários ministérios e com entidades da sociedade civil uma carta de proteção e atenção integral às crianças que prevê um conjunto de medidas envolvendo o Executivo o Judiciário e o Ministério Público cito algumas delas que estão em construção porque nós assinamos um compromisso mas tem que ser executado uma parte importante deles implica desenvolvimento do sistema como é o caso da notificação integrada entre as várias políticas públicas então área de saúde área de assistência social ao se deparar com uma criança em situação de vulnerabilidade ela tem que notificar o conjunto da rede a saúde notificar a assistência notificar a educação a educação notificar a assistência e a saúde e assim por diante da mesma forma os demais poderes construímos um plano governamental de atenção e acolhimento e convivência familiar para as crianças para garantir uma assistência social efetiva para essas crianças e a integração do cadastro de crianças em abrigos que nós hoje temos crianças em abrigos o judiciário tem parte do cadastro nós temos a outra parte do cadastro estamos construindo um mecanismo para que se integre esse cadastro e a gente possa construir um plano individual de acompanhamento para que essas crianças possam sair da situação de abrigamento e poder ser integradas numa situação de fato de convivência familiar estamos também construindo um protocolo integrado com a saúde para que a gente possa integrar o conjunto das informações não só de notificação mas aí de protocolo de atendimento entre saúde assistência e educação para isso nós precisamos informatizar as três redes portanto partilhar informações e eu acho que isso vai ser um ganho muito importante para que a gente avance mais ainda para além do que a gente conseguiu construir no Brasil carinhoso então para nós é como eu disse uma oportunidade muito grande poder partilhar com vocês não só as vitórias e aquilo que já vem sendo reconhecido como um sucesso muito importante mas também as preocupações e o que a gente vem construindo daqui para frente como política pública muito obrigado da apresentação claro que vem como se une vários elementos e a sua capacidade profissional como economista e catedrático nessa longa trajetória na Bolsa Família que tudo já transpassou para nós transpassou para as coisas fronteiras e lógico muitos políticos para investimentos econômicos e sociais e ambientais também quer dizer uma visão da integração quando toda essa manhã essa manhã minha colega Lisa Jordan falava sobre a importância que havia integrar e não pensar em fragmentos ou elementos separados porque a pessoa é uma unidade que está rodeada de tudo e todas as pessoas que ajudam ou que moram perto do mesmo e na política que menciona nós vemos alguns elementos que se faz se destacar o que pode ser para nós não somente no Brasil e também com outros países também como coisas que deveríamos focalizar destacar e uma delas é essa importância de integrar políticas se não trabalhar acredito a oportunidade de ter o Brasil carinhoso e a luta contra a pobreza poderíamos se integrar poderia se integrar em setores que deixaram de trabalhar para abrir oportunidades para a criatividade porque o impacto de um lado da sociedade tem repercussão no resto essas três linhas de aumento da renda cuidado saúde e habilidade durante os primeiros anos parece fundamentais na redução primeiro na redução do abismo entre o social e os mais ricos e os mais pobres para uma sociedade mais equilibrada e esperemos mais pacífica também por outro lado é dar bolsas a outros cidadãos crianças mulheres populações que até agora se viram excluídos na nossa forma de consertar que nos permite uma distribuição desigual agradeço pela apresentação pela paixão com que eu fiz e muito obrigado a senhora não sei se a senhora tem mais tempo para perguntas não há tempo para perguntas bom obrigado de qualquer forma antes de nosso próximo tema gostaríamos de registrar e agradecer a presença do deputado Jorge Silva deputado doutor Jorge Silva deputado federal das deputadas Carmen Zanotto e Rosane Ferreira e Yara Bernardes da deputada doutora Rosinha presidente da comissão de seguridade social e família para nosso próximo tema gostaríamos de convidar o senhor Jaderson Costa do instituto do cérebro e como moderador o senhor Francisco que a zoa do centro de excelência pelo desenvolvimento da primeira infância em Montreal no Canadá senhor Jaderson Costa da Costa neurologista da Research Fellowship em neurofisiologia clínica pela Harvard University Boston USA mestre e doutor em ciência professor titular de neurologia da faculdade de medicina da PUC do Rio Grande do Sul diretor do instituto do cérebro INSER de Porto Alegre no Rio Grande do Sul o senhor Francisco que a zoa do centro de excelência para o desenvolvimento na primeira infância CETI no Canadá é coordenador de pesquisa de relações internacionais e nacionais da rede de conhecimento estratégico sobre primeira infância e da unidade de pesquisa sobre a inadaptação psicossocial das crianças gripe na Universidade de Montreal no Canadá nos últimos 11 anos tem participado em conferências no Canadá América e Europa promovendo a troca transferência de conhecimentos do conteúdo da enciclopédia do CETI entre 1984 e 2000 desenvolveu programas sobre direitos humanos desenvolvimento humano integral com famílias e crianças desfavorecidas na América Latina e na Europa Colômbia América Central França Suíça e Inglaterra é doutor em direito na Universidade de Rosário Colômbia com estudos em sociologia na Universidade de Paris com a palavra Francisco Queazú Bom, pois é um gosto estar hoje aqui com vocês vou falar igualmente em espanhol muito lentamente para me compreender é um prazer estar igualmente do lado do professor Jadeson Costa da Costa com quem nós estamos trabalhando em vários projetos então quem tem a palavra é o doutor Jadeson eu gostaria eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar desse seminário internacional que muito se deve ao entusiasmo e ao homem multitarefa que chama-se deputado mestre os mater eu acho que prova que a excelência do funcionamento cerebral é funcionar em paralelo com várias atividades simultâneas e ele prova isso dia a dia eu acho que um pouco da minha apresentação tem a ver com esse aspecto que tem lutado tanto que é juntar a neurociência com políticas públicas eu acho que isso que tem sido talvez um ponto central da sua da sua atividade fica bastante difícil falar depois assim que James Heckman falou essa foi um conto que tivemos com ele no Rio que o ministro Neri falou Neri falou eu digo ou seja eu estou diante de convertidos nós estamos falando na realidade de pessoas que acreditam nessas coisas que são a intervenção a valorização e o cuidado nos primeiros anos de vida e é sobre isso que eu vou falar também de certa forma não vai ser muito diferente do que já foi apresentado então a primeira coisa assim é em relação às publicações que existem na área procurando ver esses aspectos ciência e políticas públicas quer dizer o ponto central acho que não se discute de que a ciência pode estar a serviço das políticas públicas mas tenha o como como que é feito esse processo acho que é um elemento importante eu salientaria aqui que essa a função dos pesquisadores da ciência é justamente de desenvolver de identificar aquelas bases científicas que possam dar suporte no estabelecimento de políticas públicas por outro lado a ciência seria que estamos de uma boa ciência porque uma boa ciência pode ajudar em boas práticas boa política pública então esse binômio é fundamental quer dizer não é qualquer ciência é uma boa ciência que nós estamos falando e esse é o ponto fundamental existe ciência e ciência esse pesquisador da Georgetown ele tem um quadro mais complexo do que esse que eu resumi aonde ele coloca quais seriam os elementos importantes que o pesquisador deve aportar ao gestor público primeiro que o seu projeto as suas ideias sejam bem compreendidas ou seja tem que haver uma decodificação disso a segundo que haja credibilidade de estabelecer uma relação de confiança o delineamento esse enquadramento de preferência ele deve conter ou na sua na sua no seu projeto aspectos econômicos e científicos e deve haver preferência que nem sempre se consegue um consenso acadêmico eu acho que esses são os elementos que dão ele baliza isso qual é o grau de controle que se pode ter sobre essas variadas então se nós partimos estamos falando de primeira infância sobre esse aspecto inicial isso aí é uma uma afirmação de que o desenvolvimento e os estímulos nas fases iniciais da vida eles são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades e competências na criança a pergunta é aonde estão esses dados e por que disso então essa é a primeira coisa esses são os projetos que levam que alavancam algumas políticas então o primeiro ponto então vou revisar alguns aspectos e vamos ir voltando em relação a esse assunto eu vou dividir em dois momentos né o momento que é vou chamar acho que eu fui demais o momento que eu vou chamar pré-natal e o momento que eu vou chamar pós-natal os dois são importantes um na vida intrauterina e o outro na vida extrauterina eles lidam com variáveis diferentes mas está se desenvolvendo se construindo esse cérebro de alguma maneira então no período pré-natal um grande elemento é um elemento formador do sistema nervoso é a morfogênia formar essa estrutura toda complexa e essa estrutura complexa vai depender de vários fatores eu vou mostrar para vocês que existe aqui um Dr. Jack e o Mr. Hyde existe um médico e um monstro existe aspectos positivos e aspectos negativos os dois estão presentes no mesmo momento então é uma fase que nós temos uma grande mudança celular nós temos formação de neurônios formação de células de suporte e essas células não só elas tem que ser formadas mas elas tem que migrar e este é um primeiro ponto por exemplo quando a gente fala por exemplo em sintacólico fetal quando a gente fala em drogas a gente fala em interferência por exemplo com a migração dessas células não necessariamente morte dessas células mas termina se posicionando se localizando em pontos diferentes do sistema nervoso então este processo todo visa formar o tecido agora este tecido ele precisa constituir então o que se chama de mapas ele vai começar a constituir o mapa cerebral que é chamado protomapa o mapa inicial ou seja são áreas que começam a ter algumas funções diferenciadas e essas funções são dadas porque essas células começam a migrar e começam a se localizar em pontos diferenciados do sistema nervoso um outro aspecto é que não basta migrar e formar esse tecido e ter essa diferenciação se não existe contato entre essas áreas e esses contatos são os contatos formados a partir chamada das sinapses que são os pontos de encontro dessas células sinapse é um local de controle é um local de troca de informação e é portanto também um local de vulnerabilidade porque não existe mais a continuidade e por último um processo que continua a ocorrer na vida pós-natal e vai até terceira quarta década que é um processo de mielinização que vai nos dar mais eficiência o que consiste esse processo? esse processo consiste em revestir as fibras nervosas de um impermeável de uma gordura que chama-se mielina e essa o fato de fazer isso nos aumenta a eficiência de contusão vocês teriam uma ideia é como eu conduzir numa velocidade baixa de um metro por segundo e passar a conduzir numa velocidade de 120 metros por segundo o fato de eu colocar esse isolante a minha condução se torna mais eficiente então esse processo esses dados todos evidentemente inicialmente foram avaliados em laboratório então foi estudo em laboratório a posterior se basearam muito nos estudos de patologia humana mas graças às novas tecnologias a gente está conseguindo ver isso e avaliar isso no cérebro humano de uma maneira não invasiva então é verdade que este ponto melinização é tão importante no início da vida então vê essa é uma curva interessante é uma curva que avalia no exame de ressonância aqueles quadradinhos ali estão colocados uns quadradinhos no córtex e outros quadradinhos abaixo do córtex cerebral aonde estão essas fibras as fibras que tem que deve ter melina essa melinização vai se desenvolvendo então quanto maior a diferença de densidade do tecido abaixo do córtex em relação ao córtex significa que ele tem mais melina e tem menos água ok bom então essa é uma curva mostrando que ela é ascendente e observem que nos 40 meses iniciais é que existe o grande boom dessa mielinização eu disse que ela continua até a terceira quarta década esse dado não é novo esse dado foi de um patologista de rado que mostrou que isso ocorre lentamente até a terceira quarta década mas o boom ocorre nesses primeiros meses e as sinapses a sinapse é um fenômeno extremamente interessante a maior formação dessas sinapses ocorre nos primeiros três anos de vida e observe um fato interessante existe uma redundância existe um crescendo de contatos sinápticos chegando a um pico e observe que depois existe um descenso começa gradativamente a ver o que se chama de poda ou seja nós começamos a selecionar e aqui eu gostaria que vocês pensassem e valorizassem bem esse dado nesse momento começa a haver uma seleção de quais os contatos sinápticos que vão se manter sobreviver é que o Regner chama de neodarvinismo então o que é isso aqui vocês tem aqui uma opção vários contatos sinápticos vários vão desaparecer e alguns vão persistir e esses contatos sinápticos que vão persistir eles vão ser uma função direta do grau de estimulação de utilização por exemplo a via visual ela se beneficia muito disso desses contatos pela proximidade da mãe pelo estilo visual e por isso que as áreas posteriores são as mais estimuladas depois desse processo seletivo nós vamos ter as grandes conexões as grandes áreas que vão permitir essas conexões estabelecer o nosso sistema sensorial a nossa linguagem e o desenvolvimento das funções mais anteriores frontais que são as funções executivas ocorre também outro processo extremamente interessante a espessura cortical vai reduzindo e ela vai reduzindo as custas do aumento dessas conexões abaixo do córtex então existe evidência isso é muito interessante observe a figura aquela que está mudando de cor quanto mais vermelho significa que a maior espessura vai ficando mais azul deixa eu voltar observar que ela vai mudando de cor aquela mudança de cor está nos vendo que a densidade a quantidade de substância branca está aumentando e a quantidade de substância cinzão que a espessura cortical está diminuindo então esse é um processo dinâmico e isso é uma função direta das conexões então hoje é possível a gente avaliar essas conexões por um exame que avalia o fluxo de água entre as fibras que é chamada tratografia e a gente pode começar isso é a base do projeto do presidente do presidente Obama chamado conectomas ou do conexionismo que é dar de conhecer essas relações estabelecimento dessas conexões bom como eu disse para vocês esses são os fatos que ocorrem ou observados de estudos em animais ou de acompanhamento em estudos humanos e hoje evidentemente com técnicas não invasivas se torna melhor ouvir título mas nós temos dois fenômenos aqui que são antagônicos enquanto este período é um período importante tem essas mudanças extremamente dinâmicas e que ocorre em um período relativamente curto nós temos um fator positivo aqui que chama-se neuroplasticidade ou seja é um sistema plástico que pode se modificar facilmente mas também é um sistema vulnerável porque ele não está estabilizado ele está em modificações então esses dois fatos que é o médico e o monstro Dr. Jack e o Mr. Hyde nós podemos utilizá-lo positivamente que é a questão da neuroplasticidade mas lembrar que os fatores negativos podem ser um vetor tão forte ou mais forte que o vetor plástico da plasticidade cerebral então quais são as evidências existe evidência que existe uma grande produção na área da neurobiologia trabalhos realmente densos do ponto de vista de impacto que mostram que durante o desbando das fases iniciais existe um processo maior essas coisas que nós falamos processo de formação de maior volume de maturação do sistema nervoso e isso ocorre nesses primeiros anos consequentemente é o período mais plástico e são evidências então essa neuroplasticidade é o que nos interessa nós utilizarmos como o nosso aliado porque este é um processo que nós podemos utilizar para o bem ou seja nós estamos aliados a esse vetor positivo que é o vetor desenvolvimento então o que que mostra os dados experimentais eles mostram que eu posso utilizar por exemplo se eu enriquecer o meio e isso existe inúmeros trabalhos já são de duas três décadas esses trabalhos mostrando que animais quando são colocados em meio pobre ou em meio enriquecido eles tem um desempenho em termos de por exemplo memória e labirinto aquático de moros ou outros tipos de técnicas que avaliam a cognição mostram que o desempenho deles é melhor quando eles estão e foram colocados em meio enriquecido então esses dados mostram que modifica a densidade sináptica modifica os contatos modifica o volume então tem uma série de variáveis positivas somente com o fator a mudança do meio aqui começa a estabelecer dois elementos importantes que é nature que é nature quer dizer estamos falando agora de meio ambiente o que o meio pode fazer e qual é a tua bagagem genética gen e meio ambiente aonde esses elementos por exemplo como o professor Eckman colocou como a epigenética que essas modificações que pode acontecer no nosso genoma algumas estonas que são deslocadas e permite a expressão de algumas funções que é base da epigenética ou seja fugindo um pouco daquele determinismo genético ele começa a ser importante por essa interação gene e ambiente então experiência e desenvolvimento neurais então observe voltamos aquela poda aquela seleção sináptica o que mostra os trabalhos mostra o que essa seleção ela é dependente do estímulo é dependente do tipo de enriquecimento por exemplo do enriquecimento melhor dito ambiental nós já mudamos selecionamos nós podemos prejudicar se nós por exemplo privarmos da visão essa via não se estabelece não se desenvolve então esse elemento quando ele é selecionado quando essa via começa a ser preferencial ela começa a ser uma área que vai atuar nessa função preferencialmente não unicamente não existe aquela ideia de que nós temos um centro e uma rede para tudo não nós temos inclusive superposição de funções mas algumas funções preferencialmente vão se utilizar aquelas que foram mais estimuladas um outro ponto a gente sempre imagina isso numa base de tempo muito longa eu vou mostrar para vocês agora é que essa atividade ela ocorre relativamente rápida nós temos algumas janelas que mostram que janelas de tempo relativamente curto que mostram algumas alterações estruturais ocorrem em tempo de minutos por exemplo o que eu vou mostrar se nós imaginarmos que no neurônio nós temos aquela cabeleira que são chamados os dendritos aquela cabeleira toda do neurônio essa cabeleira possui pontinhos por onde se fazem esses contatos que são chamados contatos sinápticos esses pontos são chamados de espinhos espinhos sinápticos esses espinhos são o real ponto de contato então observe que eu vou mostrar nessa animação esse é um trabalho publicado por um grupo do laboratório de Cold Harbor em Nova York que é mostrando em cultura dendrito de um neurônio dendrito de um neurônio está sendo visto por videofluorescência e está sendo estimulado por um neurotransmissor excitatório observa aqueles pendurocálios ali aquilo ali são espinhos dendríticos aquilo é um espinho dendrítico que possui por exemplo mais longo e tem espinhos que são mais curtos aquilo sobre a ação do estimulante já está modificando o ponto o pesquisador vê que é uma mudança estrutural nesse espinho dendrítico durante o seu experimento então não não pensem que essa base de tempo ela é tão longa assim ela pode ser curta depende da intensidade e da qualidade da informação ok então assim como boa ciência pode gerar boas políticas públicas também boas informações podem ser mais eficazes do que informações do que estímulos inadequados então isso estabelece de certa forma isso não tem evidência mas é uma possibilidade ninguém demonstrou isso mas é uma possibilidade que a gente tenha na população indivíduos com maior placidade e outros com menor placidade se nós imaginarmos que isso é um processo ativo que isso de alguma forma pode ocorrer pela estimulação existe evidência disso? não não existe mas existe a ideia de que isso possa acontecer então o outro braço que eu quero mostrar para vocês assim como nós temos ganho na questão placidade nós temos também o cuidado que é a questão vulnerabilidade este é um período intenso muito intenso portanto um período muito instável porque todas essas coisas estão acontecendo então nós podemos pensar numa intervenção precoce mas também devemos pensar nos efeitos adversos precoce então voltamos repetindo tudo que já foi dito aqui anteriormente os aspectos nutricionais os aspectos de tóxicos a questão do afeto tanto cuidado com a mãe ou pós-natal e são fundamentais porque eles vão repercutir no físico na estrutura do cérebro na sua função na sua organização psicossocial dessa criança no bem-estar dessa criança então tudo que vocês imaginaram quando colocamos aquelas variáveis que foram aqui citadas são variáveis algumas bioquímicas algumas físicas elas podem interferir com esse processo é um período de grande vulnerabilidade são recuperáveis pode ser recuperável nós temos dois elementos nós temos a placidade e nós temos a vulnerabilidade o ideal é que a gente corra na frente a gente utiliza a placidade e que a gente consiga de alguma forma evitar que ocorra ou interferir antes que ocorra algum dano então existe evidência disso? sim nós temos uma série de evidências de que é um período vulnerável das mais variadas nós temos evidências de que produção de hormônios de estresse como são os cóticos teróides levam a atrofia de algumas áreas nós temos várias evidências de que a privação pode levar alterações funcionais esse é um exemplo então que são desses órfãos ou menos que foram institucionalizados precocemente esse é um estudo realizado por Harry Shugan com dez crianças esse estudo já foi citado aqui pelo próprio Osmar Terra todos foram colocados no orfanato entre quatro a seis semanas após o nascimento permaneceram médio por 38 meses essas crianças apresentavam alguns aspectos comportamentais como ansiedade depressão agressividade desajuste social transtornos cognitivos e da atenção e quando avaliados por uma técnica chamada de FDG TET-FDG o que consiste isso este é um emissor de radiação de vida muito curta 110 minutos é um emissor chamado dipósitron ele marca basicamente o metabolismo da glicose então o que nós vamos ver são áreas que consomem mais ou menos glicose qual é o correlato? que as áreas que estão bem elas vão comer glicose porque elas precisam o neurônio é dependente da glicose sanguínea da glicemia e não tem reservas de glicose então o que é que se imagina se está bem ele vai estar comendo glicose isso vai aparecer no mapa o que está mostrado aqui naqueles pontos vermelhos são os pontos aonde está comendo menos glicose está captando menos glicose lógico por questões éticas não foram incluídas crianças normais foram incluídas para fazer comparação crianças que tinham epilepsia foi feita a comparação foi feito um pareamento por idade foi feito um pareamento por idade e foi verificado como era o consumo de glicose dessas crianças mostrando que tinham áreas fundamentais principalmente aquelas relacionadas com comportamento como área frontal e temporal com funções executivas como áreas frontais que apresentavam um consumo menor de glicose então esse é um correlato da vulnerabilidade assim como nós vimos o crescer o construir que é a plasticidade nós vemos aqui o destruir que é a questão da vulnerabilidade então nós falamos do desenvolvimento intraúr nós falamos na necessidade na formação dessas conexões saudáveis então esse é um período de oportunidade uma oportunidade uma oportunidade para que este desenvolvimento ocorra da maneira mais adequada então nós teremos crianças com bem-estar crianças que tem todas as oportunidades que merecem então assim como é uma área de risco uma fase de risco melhor dito também é uma fase que podemos ter grandes ganhos porque é uma fase que as intervenções podem ajudar e muito muito mais na prevenção do dano às vezes só prevenir é melhor porque o próprio desenvolvimento o vetor de desenvolvimento ele é favorável nesse período então as conclusões que nós tiraríamos desses estudos fazendo esse balanço entre o que oferece a literatura neurobiológica neurociência e o que que nós podemos refletir em termos de políticas públicas primeiro dado que a utilização desse avanço da neurociência eles são bem-vindos para a política pública porque constitui um bom exemplo do que se fala muito dessa ciência translacional ou seja que isso seja revertido para o bem da população no caso das nossas crianças o que se destaca a extrema importância dessas fases iniciais de desenvolvimento lembrando desde a idade gestacional da fase gestacional o que nós estamos reforçando é que esses elementos de vulnerabilidade e de plasticidade reforçam que esta é uma fase em que nós temos extremo ganho ou seja o investimento e o resultado tem uma bela relação entre custo e benefício então o que mostram nesses estudos que esse é o período realmente que essas duas forças estão presentes a vulnerabilidade e a plasticidade o que que se sabe experimentalmente o enriquecimento do meio por si só já é um elemento importante para o desenvolvimento principalmente a formação de sinapses descontatos no cérebro as evidências da biologia o que que mostram que a intervenção precoce pode modificar isso nós podemos modelar isso de modelar é usar o fenômeno prástico ou seja nós podemos facilitar aquilo que a biologia já nos dá o desenvolvimento nos dá nós vamos priorizar o diagnóstico precoce de condições que afetam o desenvolvimento ou seja evitar que ocorra o dano maior e por ver lembrar sempre como nós falamos isso as questões nutricionais no estilo psicossocial e todas essas variadas que já foram amplamente apresentadas aqui agora fica uma agenda para os pesquisadores que eu acho que é importante esses dados não são suficientes para que a gente tenha essa longa jornada é importante que os pesquisadores também estabeleçam que condições promovem a saúde e a educação e o estado social das crianças quais os melhores indicadores para acompanhar monitorar essas ações qual é a prevalência dos problemas educacionais socioemocionais e de saúde qual é a prevalência no nosso meio quais os fatores culturais ou sociais que influenciam o sucesso de uma intervenção quais são as diferenças individuais que influenciam o desfecho o que se espera dos pesquisadores é que continuem estimulando as pesquisas tanto as experimentais como aquelas decorrentes de levantamentos sistemáticos de beta-análise que explorem esse relacionamento dessa dimensão neurobiológica psicológica e educacional com a educação determinando também os custos e benefícios de diferentes intervenções voltadas ao desenvolvimento então os pesquisadores também tem que ter uma agenda que nos atenda e continue nos atendendo porque essa é uma longa jornada nós vamos ter grandes dificuldades tem verdades e verdades e as verdades vão se modificando com o tempo então precisa haver uma atualização e que atenda à medida que nós evoluímos nessa longa jornada atendo as nossas necessidades de melhor compreensão e de melhor intervenção obrigado muito bem muito bem vou tentar sintetizar ou ao menos sublinhar algumas das ideias mais fortes e principais que o professor Jardison Costa quis destacar na primeira parte ele nos falou de uma forma muito pedagógica onde transparece a sua experiência acadêmica do seu trabalho no Instituto do Cérebro nos falou das políticas públicas e das evidências científicas portanto nós estamos aqui reunidos porque queremos gerar não políticas de governo para o desenvolvimento da primeira infância mas também políticas públicas políticas de Estado e políticas públicas que tenham vontade política como as que vimos nesses dois dias ontem e hoje o que continuaremos vendo por parte dos membros da Assembleia Nacional do Congresso dos deputados quero dizer e nesse caso das pessoas comprometidas com a política no Brasil para que existam leis para que exista uma política pública e essa política pública tem que ter base nas evidências de caráter científico não podem ter base apenas na opinião ou na intuição as políticas públicas devem ter evidências científicas também por isso dizem que uma boa ciência deve produzir uma boa política pública depois nos disse que a ciência e foi muito interessante e compreensível que a ciência deve ter confiabilidade contar com um marco acadêmico e contar com um consenso acadêmico também e isso põe em evidência que quando nós queremos desenvolver essas políticas públicas para a primeira infância que há uma necessidade de intervir a partir dos primeiros anos da vida a partir do ventre materno no período pré-natal nos falou também da influência do entorno e nos disse que o estímulo sinático depende do estímulo do entorno que selecionará as vias mais utilizadas para mantê-las e as outras vias dos outros contatos neuronais desaparecerão e também nos disse que a influência do entorno deve ter dois aspectos a neuroplasticidade que é um aspecto positivo e a vulnerabilidade que é um aspecto negativo e poderíamos dizer que a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se desenvolver e de se modificar a partir de aspectos ambientais positivos e acompanhada também dessa vulnerabilidade que se manifesta nos primeiros anos de vida do ser humano é uma vulnerabilidade relacionada a aspectos desfavoráveis do entorno os aspectos positivos são a nutrição o afeto e os aspectos negativos seriam a desnutrição a ignorância e as drogas são dois aspectos que vão sempre juntos a neuroplasticidade e a vulnerabilidade a neuroplasticidade como uma potencialidade e a vulnerabilidade como uma fragilidade do ser humano sempre exposto a fatores negativos que geram efeitos contrários à neuroplasticidade e finalmente também concluiu magistralmente que eu não vou repetir porque a sua síntese foi maravilhosa mas sim a constituição de uma agenda isso sim vou nombrar dos investigadores a serviço da primeira infância uma agenda dos servidores uma agenda a serviço dos cidadãos cidadãos e das cidadãs de uma cidadania que se desenvolve na medida em que a pessoa humana possa gozar e exercer seus direitos fundamentais garantidos pela criação de políticas públicas e neste caso garantindo o desenvolvimento da pessoa humana a partir dos primeiros anos de vida dessa forma eu intento sintetizar mas eu só gostaria de fazer um pequeno aporte se o senhor permitire que existe um estudo recente do desenvolvimento da neuroplasticidade da Universidade de Utah e da Nova Carolina que estudou 84 crianças de 2 a 4 semanas e a 35 entre 1 ano perdão de 1 ano e 26 de 2 anos esse estudo mostra como o volume total do cérebro aumenta de 101% no curso do primeiro ano de vida e depois aumenta 15% durante o segundo ano 101% aumenta no primeiro ano de vida e finalmente dizer que se observa um crescimento no primeiro ano atribuído a matéria cinzenta em 149% e em uma medida menor da matéria branca de 11% o volume do cérebro aumenta 240% no primeiro ano e os hemisférios cerebrais aumentam 90% e logo depois a partir dos 3 anos começam a ter umas mudanças até os 30 anos onde o volume da matéria branca aumenta enquanto a matéria cinzenta diminui aumenta mas depois diminui então esses primeiros anos são realmente muito importantes para o desenvolvimento do cérebro e a diferença e a neuroplasticidade e a vulnerabilidade vão juntas para criar políticas públicas não sei se há comentários a respeito ele falou melhor que eu fez um resumo justamente se discutiu essa dualidade e esse trabalho que coloca reforça essa observação do aumento do incremento da substância gris e depois do aumento da substância blanca que se segue não sei se tengamos tempo para perguntas não temos tempo para perguntas acho que não portanto vamos continuar com a seguinte apresentação muito obrigada professor porque foi uma apresentação muito significativa muito obrigada senhor muito obrigado aos senhores para a próxima conferência gostaria de nos convidar o senhor Ricardo Paz de Barros e como moderadora a senhora Glória Lozano de Dias o senhor Ricardo Paz de Barros é subsecretário de ações estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República considerado um dos maiores especialistas em políticas públicas do Brasil foi o líder intelectual do grupo de economistas responsável pela concepção técnica do programa Bolsa Família possui graduação em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica mestrado em matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada doutorado em economia pela Universidade de Chicago pós-doutorados em economia pelas universidades de Chicago e Yale desde 1979 tem trabalhado como pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA conduzindo pesquisas no campo da desigualdade social educação pobreza e mercado de trabalho no Brasil e na América Latina foi professor convidado da Universidade de Yale e diretor de estudos sociais do IPEA nos anos de 1995 e 2000 foi premiado com o prêmio Aralambus Cimediones em 2000 foi premiado com o prêmio Mário Henrique Simonsen em 2005 foi admitido na Ordem Nacional do Mérito Científico na classe de co-comendador em 2009 foi admitido para a Academia Brasileira de Ciências recebeu em 2010 a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico do MCT em 2011 a Condecoração da Ordem do Mérito Naval da Marinha do Brasil e em 2012 recebeu o prêmio Celso Furtado em Estudos Sociais a nossa moderadora a senhora Glória Lozano de Dias Presidenta do Conselho de Direção do Instituto Interamericano de Criança e do Adolescente Organismo Especializado da Organização dos Estados Americanos de 2012 até 2014 Diretora-Geral da Primeira Infância Adolescência e Família no Maramá desde 2009 desses cargos de importância decisão política tem impulsionado políticas e programas a favor da infância do seu país e dos países da Organização Com mais de 25 anos de experiência atendendo a população mais vulnerável formada em terapia ocupacional e ciências da saúde em Madrid na Espanha Com a palavra a senhora Glória Lozano de Dias Muito obrigada Dr. Ricardo Paes eu tenho a honra de ser parte desta atividade como moderadora o Dr. Paes corresponde intervir em um tema como as que são as políticas públicas da primeira infância no Brasil ele é diretor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil e nesta tarde vai nos falar de um tema de extrema importância sobre a avaliação das políticas públicas e que tem um desafio muito importante no Brasil e em todos os países da América portanto vamos ouvir com muita atenção os aportes do Dr. Paes sobre a experiência do Brasil o senhor tem 30 minutos e se o tempo nos permite poderemos fazer 15 minutos de perguntas para ouvir os seus aportes conclusivos Muito obrigado pelo convite boa tarde a todos eu vou falar rapidamente sobre o progresso brasileiro em termos da primeira infância e falar mais e com mais atenção sobre os grandes desafios que temos pela frente eu queria na verdade começar com esse gráfico e com o seguinte que na verdade dá ideia pra gente do sucesso brasileiro e esse gráfico ele é construído da seguinte maneira ele é um gráfico construído de trás pra frente e ele considera como sem a situação em 1997 todos esses indicadores são indicadores ruins então isso quer dizer que em 1997 nós estávamos aqui e essa barra azul é onde estamos em 2007 se não tivesse acontecido nada essa barra azul estaria aqui ou seja o movimento dessa barra azul de contração é o progresso brasileiro essa linha vermelha que está aqui é onde deveríamos estar se estivéssemos numa rota de reduzir a metade esse indicador a cada 25 anos a gente lembra dos objetivos do milênio que eles estão basicamente escritos em termos de reduzir a metade o indicador em 25 anos se nós estivéssemos nessa rota essa barra azul estaria aqui agora como ela está muito mais pra cá isso quer dizer que estamos andando a uma velocidade muito mais rápida do que reduzir a metade em 25 anos algumas metas do milênio mais arrojadas requerem que você reduza um terço em 25 anos para estar em rota com uma meta desse tipo temos que estar abaixo dessa linha o que a gente vê em todas as medidas de mortalidade seja pós neonatal seja mortalidade infantil um pouco pior na neonatal é que em todos os casos estamos em rota de reduzir a menos de um terço em 25 anos e portanto um tremendo progresso esse aqui são indicadores de morbidade que mostram também alguma um substancial progresso mas não tão acentuado quanto na mortalidade infantil se a gente for para a subnutrição a gente percebe também progressos fantásticos em todos os indicadores e se formos na agenda de atenção básica vamos perceber um avanço incrível pelo menos na quantidade de pré-natais a qualidade a gente pode discutir mas a quantidade a gente tem um progresso fantástico enquanto que o avanço no atendimento pós-parto é mais limitado ou seja avançamos muito no pré-natal e no pós-natal o avanço embora exista ainda precisaria ser mais acelerado bom então o que esses dois gráficos simples mostram é de que tivemos um progresso fantástico nesse período mas como foi colocado aqui pelo doutor Jarderson anteriormente esse desenvolvimento ele é muito dependente do ambiente então é muito importante a gente saber se esse progresso foi particularmente intenso naquelas famílias mais vulneráveis então esse gráfico que está aqui ele ordena as famílias por um indicador multidimensional de vulnerabilidade aonde entra se você vive com seu pai com a sua mãe a renda do seu pai da sua mãe as escolaridades do seu pai da sua mãe as condições habitacionais e assim por diante você cria um indicador multidimensional as famílias foram ordenadas em ordem crescente de vulnerabilidade aqui estão as mais vulneráveis aqui as menos vulneráveis essa era a curva de mortalidade em 1996 ou seja extremamente desigual mostrando uma incrível desigualdade de oportunidade à sobrevivência a desigualdade de oportunidade à vida aquelas crianças que simplesmente por nascerem num ambiente familiar pior tinham uma mortalidade alguns múltiplos em relação a essa esse é o ganho que aconteceu em uma década e você percebe que o ganho é muito maior aqui do que aqui isso quer dizer que na verdade houve essa curva se tornando muito mais horizontal você tem um aumento na igualdade de oportunidade você tem um ganho de redução de mortalidade onde nós mais precisávamos reduzir mortalidade que é aonde as famílias eram mais vulneráveis então embora a nossa ministra teria campeão eu tenha mostrado que o Brasil está melhorando as condições de vida das famílias o que essa curva está mostrando é que mesmo nas famílias que não mudaram as suas condições de vida a mortalidade infantil caiu de uma maneira extremamente expressiva e isso é um fato muito importante porque promove a igualdade de oportunidade não precisamos que todos tenham a mesma renda para todos terem a mesma esperança de vida isso é o que essa curva está tentando alcançar bom mas parte desse progresso do Brasil parte do avanço que tivemos em indicadores sociais e indicadores da primeira infância em particular veio da melhoria na distribuição de renda vou passar por esses gráficos porque em certo sentido a Tereza a ministra Tereza Campelo deixou claro que nós passamos nos últimos 10 anos por um incrível progresso em termos de distribuição de renda tivemos um crescimento onde todos os brasileiros ganharam mas os brasileiros mais pobres ganharam muito mais foi um crescimento que foi desigual na sua taxa de crescimento a taxa de crescimento dos pobres foi muito mais acelerada que a taxa de crescimento dos ricos e se na verdade queremos reduzir desigualdade precisamos de um crescimento desigual que beneficie muito mais o pobre do que o rico senão não vamos reduzir desigualdade e isso aconteceu de maneira sistemática e ano após ano com recessão e sem recessão durante esses 10 anos a questão é essa foi a redução na taxa de mortalidade precoce reduzimos a taxa de mortalidade precoce em 64% a pergunta é quanto dessa redução veio da melhoria nas condições socioeconômicas das famílias e quanto veio do fato que mesmo uma família pobre a mortalidade infantil caiu e portanto veio de políticas específicas e setoriais a resposta está aqui 30% veio das melhorias nas condições socioeconômicas 70% veio que tivemos políticas de saneamento políticas de saúde principalmente muito mais muito melhores e muito mais abrangentes e de melhor qualidade do que tínhamos antes ou seja o progresso que tivemos em redução da pobreza foi importante claro que foi foi importante por milhões de razões que a gente pode gastar o resto do dia explicitando mas mais do que isso esse é um país que não baseou o seu progresso em primeira infância exclusivamente numa melhoria do ambiente familiar ele foi um país que melhorou o seu desempenho em indicadores de desenvolvimento infantil melhorando as políticas específicas voltadas para a primeira infância em particular nesse caso as políticas de saúde principalmente e de saneamento em segundo lugar e um pouco mais ou menos está certo mas teve um papel importante da onde veio esse papel tão importante da assistência social da saúde e etc em grande parte de uma expansão da nossa rede nós temos hoje mais de 30 mil equipes de saúde da família mais de 260 mil agentes comunitários de saúde nós temos 98% dos municípios que tem pelo menos algum crash nós temos 2 milhões de crianças atendidas em quase 50 mil creches espalhadas pelo país não tínhamos isso há 10 anos atrás ou seja essa expansão da oferta de serviços e a busca por melhor qualidade teve um papel fundamental isso foi o papel do governo federal mas esse não foi o único fator importante ao lado do esforço do governo federal teve um esforço incrível de estados e municípios que inovaram em política para a primeira infância aqui está só um lembrete de alguns exemplos de programas como o Mãe Coruja Pernambucana o Primeira Infância Melhor o Nova Semente e etc exemplos de alguns programas municipais e estaduais que tanto contribuíram para a melhoria dos indicadores na primeira infância mas não foi só uma política federal mas o esforço de municípios e estados que levou a isso o Brasil hoje é um dos países mais avançados isso é importante para o tema desse seminário em termos de legislação e institucional o Brasil se desenvolveu de uma maneira incrível nos últimos 20 anos do ponto de vista do marco legal e da questão institucional hoje o Brasil tem uma das legislações mais modernas em termos de primeira infância em termos de infância e adolescência em geral e tem uma estrutura institucional que precisa ser melhor aproveitada melhor utilizada melhor empregada mas que está colocada então nós temos o estatuto da criança e do adolescente o Brasil é signatário de tudo e qualquer coisa que a ONU tenha proposto em termos de atenção a criança e a primeira infância em particular o Brasil fortaleceu e ampliou os conselhos tutelares fortaleceu os conselhos estaduais e municipais de defesa dos direitos da criança e do adolescente fortaleceu os fundos para a infância e para a adolescência que podem se tornar um instrumento extremamente importante para o financiamento de programas estaduais e municipais para a primeira infância o Ministério da Saúde em parceria com outros ministérios criou a linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em famílias em situações de violência que é um documento extremamente importante e temos uma série de outras inovações como delegacias especializadas centros de defesa planos decenais e assim por diante ou seja em termos de não ficamos parados nem em termos de expansão da nossa oferta de serviços a nível e promovidos pelo governo federal nem ficamos parados em termos da incrível capacidade de inovação e de criação de estados e municípios e as nossas leis e a nossa organização da primeira infância avançou por isso resolvemos tudo nem de longe como a ministra mostrou até o ano passado pelo menos a nossa pobreza extrema entre as crianças apesar de tudo isso era duas vezes a média nacional além disso como a ministra colocou também essa daqui é a taxa de frequência a creche e no minuto ou em mais alguns minutos eu vou mostrar como que a taxa de frequência a creche é importante não só para a criança mas para a saída da pobreza das famílias acesso a uma creche pode aumentar a renda a gente estava falando aqui dos benefícios do bolso da família mas o acesso de uma criança a creche eu vou mostrar as análises de avaliação de impacto aumenta a renda familiar em 100 reais por mês então você ter a possibilidade de botar um dos seus filhos numa creche pode aumentar a tua renda familiar e propiciar a inclusão produtiva em 100 reais quando eu tenho que entre os 10% mais pobres a taxa de frequência escola é de 12% e entre os 10% mais ricos é de 45% eu tenho um país onde a frequência escola a frequência creche daqueles que mais precisam é um terço da frequência creche daqueles que menos precisam então isso era obviamente um desequilíbrio que tínhamos que corrigir e o Brasil carinhoso em certo sentido enfrenta esse desafio ao promover um subsídio adicional para aquelas crianças que são beneficiárias do bolso família e que são vulneráveis em termos gerais e é mais preocupante a última década porque você vê o seguinte a taxa de frequência das crianças mais ricas aumentou 14 pontos percentuais era mais alta e aumentou mais enquanto que das mais pobres aumentou 6 pontos percentuais a diferença de acesso a creche entre crianças muito pobres e muito ricas que era 24 pontos percentuais aumentou para 33 pontos percentuais então não só nós no momento em que fazemos o Brasil carinhoso não só nós tínhamos uma situação onde o acesso a creches era muito maior entre as crianças mais ricas do que as mais pobres mas que essa diferença estava aumentando e portanto ela precisava ser combatida bom isso foram os grandes eu falei de dois grandes desafios do passado que o programa Brasil Carinhoso enfrenta que é o excesso de pobreza e o acesso desigual a creches entre crianças pobres e ricas mas eu queria falar de sete principais desafios dois que o ministro Marcelo Nery já comentou aqui hoje de manhã um é a necessidade fundamental de integrarmos a atenção à primeira infância existe uma única criança e uma série de serviços destinados a essa criança é absolutamente fundamental e a gente pode discutir em detalhe como fazer essa integração e os desafios dessa integração mas esse desafio é fundamental o segundo que o ministro também mencionou é a necessidade de passarmos para os direitos positivos ou seja o Brasil teve um desempenho fantástico na eliminação de entraves ao desenvolvimento da criança na linguagem doutor Jaderson nós estávamos lutando contra aquelas vulnerabilidades contra as violações de direitos contra os impedimentos mas o desenvolvimento infantil não se faz só com a eliminação de impedimentos o desenvolvimento infantil também se faz porque se fosse assim o Canadá não teria nada a fazer o desenvolvimento infantil também se faz com a promoção do desenvolvimento com o aproveitamento daquela plasticidade que o doutor Jaderson tanto colocou aqui para a gente ou seja temos que eliminar as vulnerabilidades eliminar os impedimentos mas também aproveitar essa plasticidade e permitir que cada criança possa se desenvolver plenamente para ter a vida que ela escolher e poder se integrar de uma maneira produtiva na comunidade em que ela vive então para isso é muito importante a ênfase crescente nos direitos positivos não só proteger a criança mas estimular a criança interagir com a criança promover o seu desenvolvimento para isso é importantíssimo que a gente monitore o desenvolvimento infantil e hoje nós podemos celebrar a redução na mortalidade infantil a redução na subnutrição mas hoje no Brasil nós não podemos porque não sabemos o que aconteceu com indicadores de desenvolvimento cognitivo de habilidades motoras de desenvolvimento social e emocional porque nós não medimos esses indicadores então eu queria chamar a atenção de que monitorar a criança em toda a sua complexidade é absolutamente fundamental como é reconhecido aqui pelas Nações Unidas nesse documento é uma recomendação das Nações Unidas que cada país desenvolva o seu sistema de monitoramento o Canadá criou uma força tarefa para a primeira infância e a conclusão dessa força tarefa é de que não tem possibilidade de se promover o desenvolvimento infantil no Canadá sem a criação de um sistema de monitoramento e eles foram e construíram e eu queria mostrar aqui para vocês alguns mapas isso hoje existe para cada cidade pelo menos em algumas províncias canadenses por exemplo a província do Pacífico canadense que é British Columbia tem isso para cada cidade então eu peguei uma cidade aqui por exemplo que é Vancouver esses pontos azuis são as escolas e isso aqui é um mapa da quantidade de crianças monitoradas em cada um desses bairros em cada uma dessas escolas que estão oferecendo essa informação e isso aqui é o desenvolvimento físico mental e o bem estar dessas crianças nos diversos bairros se você olhar esse bairro aqui vai ser um bairro rico esse bairro vai ser um bairro mais pobre esse vai estar sempre com uma cor clara e sempre com uma cor escura isso é isso daqui é as competências sociais você pode perceber aqui mais escuro aqui mais claro você tem indicadores para maturidade emocional aqui mais escuro aqui mais claro você tem indicadores de linguagem e desenvolvimento cognitivo aqui mais escuro aqui mais claro você tem desenvolvimento de habilidades de comunicação aqui mais escuro aqui mais claro quer dizer você tem isso no Canadá feito para cada bairro de cada cidade pelo menos do departamento de British Columbia e alguns outros províncias canadenses tem isso e Austrália tem isso para o país inteiro está certo e em algumas cidades do Brasil nós já temos alguma coisa desse tipo queria mostrar para vocês os dados do Rio de Janeiro aonde por exemplo em 2010 25 mil crianças foram investigadas o desenvolvimento na área de habilidades pessoais e sociais estava aqui em 2011 ela veio para cá na parte resolução de problemas estávamos aqui avançamos isso motor afina esse avanço motor ampla esse avanço e comunicação esse avanço ou seja só monitorando essas habilidades é que a gente pode perceber que a cidade do Rio de Janeiro estava tendo progressos fantásticos agora esses essa medida não serve só para você perceber se essas crianças estão tendo um desenvolvimento fantástico e se elas estão prontas para entrar na pré escola ou no fundamental ela tem uma série de outras utilidades que eu quero demonstrar rapidamente olha só por exemplo o avanço que teve na resolução de problemas e motora fina simplesmente olhando para cá você acha que o progresso em resolução de problemas e habilidades de coordenação motora fina seriam equivalentes mas se você olhar para esse gráfico você tem aqui por idade essa idade está em meses você tem a situação em 2010 e você tem a média internacional a média carioca estava bem abaixo da média internacional você percebe que um ano depois essa linha azul que é a média de 2011 chega muito perto da média internacional principalmente para essas idades aqui mais avançadas e você percebe que a diferença é muito grande para as crianças muito pequenas e ela desaparece para as crianças maiores o que dá a ideia de que talvez tenha estado na creche em eliminado e diferencial embora seja difícil afirmar sim olhando para esse gráfico mas você percebe a eliminação do hiato aqui hiato eliminado progresso hiato eliminado quando eu olho para a resolução de problemas eu percebo que eu eliminei o hiato aqui mas não me eliminei aqui na conta ou seja esse monitoramento permite eu saber o seguinte olha eu consegui resolver um problema aqui mas tem algum problema aqui que eu não estou resolvendo ou seja esse monitoramento ele não só serve para você celebrar mas ele serve para você identificar aonde tem questões e problemas que você vai ter que avançar na tua análise mais do que isso esse gráfico ele mostra aqui enquanto que em 2010 você tinha 73% das crianças com desenvolvimento dentro do esperado esse número aumentou para 82 cada ponto desse é uma creche diferente você percebe que em algumas creches teve uma melhora fantástica em outras teve uma queda ou seja você pode com isso descobrir quais são as creches que precisam de mais recursos e de uma assistência técnica e pedagógica mais próxima evidentemente que isso requer uma análise mais profunda porque essa variação pode ser que tenha piorado o grau de pobreza naquela comunidade ou tenha ocorrido uma série de mudanças que tem a ver com o ambiente no entorno da creche do que é exatamente dentro do funcionamento da creche mas é um alerta que te permite você individualizar unidades educacionais específicas e trabalhar com elas e entender essas modificações monitorar é fundamental se eu tenho que monitorar não me permite saber da onde veio esse impacto ou seja o Rio de Janeiro melhorou muito mas por que que o Rio de Janeiro melhorou muito para eu saber por que alguma coisa para eu entender o que que causou um certo uma certa melhoria eu preciso isolar o impacto de diferentes fatores então eu preciso por exemplo o desempenho das crianças no Rio de Janeiro melhorou mas foi por causa das creches ou foi por causa de outros fatores foi porque caiu a pobreza no estado no município ou porque melhorou a escolaridade das mães ou por algum outro motivo então para eu conseguir calcular para eu conseguir identificar os fatores que levaram a esse sucesso eu preciso fazer uma avaliação de impacto eu preciso isolar a contribuição de fatores para isso como o professor Heckman deve ter deixado claro hoje pela manhã não basta eu medir e monitorar eu tenho que ter grupos de comparação eu tenho que ter grupos de controle ou seja eu preciso comparar uma criança que foi beneficiada de uma creche com uma que não foi beneficiada da creche para poder calcular por diferença o impacto no Rio de Janeiro por uma questão de igualdade oportunidade o Rio de Janeiro como todas as outras cidades não tem creche suficiente para abrigar todas as crianças da cidade anualmente cerca de 15 mil vagas são abertas publicamente e essas vagas são alocadas as crianças da cidade por um sistema de sorteio que privilegia as mais pobres ou seja é feito um sistema em várias etapas onde a criança pobre é sorteada em primeiro lugar se ela não tiver a chance do sorteio ela se junta com umas que são um pouco menos pobres e tem uma segunda chance depois tem uma terceira e tem uma quarta chance as mais ricas só tem uma chance as mais pobres tem quatro chances a vantagem desse sistema é que você mistura e você em cada creche você tem um grupo mais heterogêneo você tem tanto crianças pobres quanto crianças não pobres numa mesma creche e ao mesmo tempo você priorizou as crianças mais pobres porque elas tiveram quatro vezes mais chances de entrar dos que as crianças menos pobres a vantagem desse sistema é que eu tenho pelo sorteio crianças não pobres crianças pobres e não pobres que não participaram da que não tiveram acesso a creche que são iguaizinhas aquelas que participaram e tiveram acesso a creche o que nós fizemos nós aplicamos nós esperamos cinco anos quatro anos cinco anos e aplicamos uma bateria de testes de avaliações a essas crianças e medimos a diferença e portanto essas diferenças são de fato avaliações do impacto da creche porque não é uma comparação antes e depois é uma comparação entre as que fizeram a creche e aquelas que se candidataram não tiveram oportunidade e não fizeram no controle inibitório que é uma das funções executivas que o 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 informou a atenção da importância disso para o desenvolvimento no controle inibitório é essa foi o desempenho das crianças que não tiveram acesso esse foi o desempenho das crianças que tiveram acesso a creche esse é o impacto de um estudo experimental com duas mil crianças é duas mil crianças no grupo de tratamento e duas mil crianças no grupo de controle e essa é a margem de erro então isso quer dizer o seguinte que mesmo considerando a margem de erro a creche tem impacto sobre o controle inibitório das crianças que é uma das características fundamentais e essenciais é é é para o seu desenvolvimento e é uma das é um dos componentes fundamentais é uma das principais funções executivas uma segunda é a a a segunda função executiva muito importante é a memória de trabalho tá certo todo mundo que usa o computador sabe que a memória de trabalho do computador é fundamental a nossa memória de trabalho é fundamental a gente avalia a memória de trabalho das crianças e percebe o seguinte aquelas que foram para a creche tem significativamente não só aritmeticamente mas significativamente uma memória de trabalho mais elevada como é que a gente sabe isso? porque a gente teve que medir então é importante você ter o teu sistema de monitoramento é importante você ter o teu grupo de controle de tal maneira que você possa chegar a essas conclusões e portanto você pode ter ciência ajudando no desenho de políticas públicas no caso da integração visual que é uma característica importante do cérebro que mistura várias que é o resultado da atuação conjunto e da coordenação de várias partes do cérebro a gente não conseguiu nenhum impacto significativo de ter ido a creche ou não o que faz a gente pensar em que medida essa medida é boa ou em que medida que o sistema de creche que você tem na verdade não tem a pretensão e não tem o impacto sobre esse tipo de indicador uma outra medida medimos o impacto sobre o vocabulário está certo o tamanho do vocabulário das crianças nesse caso tem um impacto positivo mas esse impacto estatisticamente ele pode até ser zero esse seria o impacto da creche então tem um impacto positivo mas não estatisticamente significativo sobre o vocabulário a outra questão que a gente avaliou é a facilidade com que a criança se acalma está certo se ela se corta ou bate com a mão no chão alguma coisa com que com a capacidade dela de retornar a situação de calma nisso de novo a creche tem um impacto positivo e significativo outra coisa a impulsividade a impulsividade as crianças que frequentaram creche tem uma impulsividade menor e estatisticamente significativa e por fim a gente mediu também peso e altura e a creche tem um impacto positivo sobre as medidas antropométricas tanto de peso como altura que eu estou mostrando o impacto sobre altura então com essas medidas a gente sabe que a creche tem um experimento você sabe você conseguiu isolar o impacto você sabe que essas crianças tem que a creche tem um impacto significativo sobre todas essas habilidades cognitivas e não cognitivas e sobre indicadores antropométricos mas a creche não tem impacto só sobre a criança a creche tem um impacto importante sobre a mãe e sobre a família esse é o impacto sobre a família e mostra que a creche o acesso à creche aumenta a renda da família em 100 reais 100 reais por mês para uma família com esse nível de renda aonde o nível de renda é perto de 600 reais um aumento de 100 reais é um aumento bastante importante aumenta a taxa de participação das mulheres em 11 pontos percentuais isso é mais do que 15 anos de progresso brasileiro ou seja colocar o filho na creche aumenta em 11 pontos percentuais a porcentagem de mulheres que trabalham obviamente elas passam a trabalhar passam a trabalhar um número muito maior de horas só tem que elas passam a trabalhar 8 horas 8 horas e passam a ficar 4 horas a menos com seus filhos obviamente que as crianças podem perder 4 horas com a mãe ganharam 8 horas com a creche na verdade perderam talvez 8 horas perderam 4 horas com a mãe ganharam 8 horas com a creche saíram ganhando porque todos os indicadores de desenvolvimento que a gente mediu são favoráveis mas obviamente que a mãe além de trabalhar 8 horas ainda ficou tendo que ficar com a criança 4 horas então em vez de trabalhar 8 passou a trabalhar 12 horas mas o impressionante é que quando você investiga se ela está estressada ela está menos estressada ou seja ela prefere essas 12 horas do que as 8 que ela tinha antes sem poder trabalhar então em certo sentido você a mãe está trabalhando mais tem menos lazer mas tem um nível de estresse menor isso aqui a hora que ela costuma acordar ela costuma acordar uma hora mais cedo do que ela acordava antes e passa a ter menos estresse então eu queria só terminar comentando sobre 3 dilemas fundamentais que temos pela frente que temos que decidir e são 3 dilemas chatos difíceis porque na verdade significa eventualmente abrir mão de alguma coisa foi bastante colocado aqui esses números em certo sentido mais o que o o doutor Jalerson colocou aqui do que os números que eu estou apresentando são mais o impacto de uma política pública o que ele colocou foi o seguinte de que dar atenção na primeira infância é muito importante ter um impacto enorme sobre o desenvolvimento da criança uma criança precisa de uma boa atenção durante a primeira infância mas nós não podemos confundir com o fato da criança precisar de uma boa atenção durante a primeira infância não significa que o Estado tem que dar esta atenção para esta criança está certo então o fato que a criança precisa de uma boa atenção não significa que alguém fora da família dela é que tem que dar esta atenção é muito diferente de por exemplo um problema de alfabetização se a gente está falando de um problema de alfabetização a gente sabe que os pais entregam seus filhos para a escola que em princípio deve ser capaz de devolver seus filhos alfabetizados está certo então a gente sabe ou se o meu filho vai estudar medicina mesmo que o pai seja médico ele confia que a escola de medicina é que vai ensinar a medicina para o filho dele e não ele está certo o papel e a divisão de trabalho entre família e estado está muito bem definido a partir de uma certa idade na primeira infância e isso é importante estando no legislativo a questão é muito mais complicada como que eu defino os papéis e como eu divido os papéis da família e do estado na atenção à primeira infância quem faz o que e o que acontece quando um dos dois não faz aquilo que deveria ter sido feito está certo eu tento fazer com que aquele que não fez o que deveria ter sido feito fazer ou eu vou lá e substituo o que ele deveria ter feito e não fez está certo isso vai disciplinar toda a política de primeira infância isso vai dizer o que o estado tem que fazer e o que o estado não tem que fazer e o que o estado tem que fazer quando a família não faz aquilo que ela deveria ter feito está certo ele vai lá e substitui ou ele vai lá e discute com a família que ela deveria ter feito aquilo que ela não fez está certo isso vai dar políticas de primeira infância diferentes e isso é muito importante que a gente chegue a um acordo sobre isso em seguida a gente falou que toda criança tem não só que ser protegida de qualquer tipo de violação dos seus direitos mas a gente quer dizer em certo sentido se você olhar aqueles estudos da Romênia eles mostram o seguinte naquele estudo da Romênia na verdade aquelas crianças não tiveram grandes direitos violados elas não tiveram foi o afeto e o estímulo que elas precisam para elas se desenvolverem plenamente então para uma criança de se desenvolver eu não posso me limitar aos direitos negativos a protegê-la contra cair no chão ser maltratada ser violentada passar fome e assim por diante proteger contra uma doença e etc vacinar e etc eu preciso dar a essa criança interlocução diálogo estímulo para que ela possa desenvolver todas as suas sinaxes ora o que a gente viu é que uma creche provei isso a questão que fica é em que medida qual a maneira de universalizar essa oportunidade ao plano de desenvolvimento e esse é um grande dilema para o Brasil hoje nós vimos que 20% das crianças brasileiras estão em creche ou seja se aqueles impactos fantásticos que eu mostrei aqui realmente valem para o Brasil inteiro 20% das crianças brasileiras vão receber tudo aquilo e os outros 80% está certo então a questão que fica é o seguinte o que você quer para o Brasil obviamente queremos creche em tempo integral para todas as crianças brasileiras que queiram ou todas as mães que queiram colocar ou pais que queiram colocar suas crianças em creche queremos creche em tempo integral e de boa qualidade para todo mundo que queira ótimo mas não temos logo qual a estratégia que vamos seguir uma tentar enfatizar a creche de tempo integral todos os dias úteis da semana ou em que medida que a gente vai em paralelo com a expansão do sistema de creches em tempo integral cinco dias por semana desenvolver um sistema em tempo parcial onde a presença de ao menos um responsável vai estar vai ser requerida e durante alguns dias de semana Monte Rei no México ele criou um sistema paralelo ao sistema de creches aonde como ele não tinha um creche para todas as crianças ele falou o seguinte todas as crianças vão ter direito ao seguinte a duas manhãs ou duas tardes com o seu responsável num local recebendo atendimento se eu der esse atendimento e eles fizeram uma avaliação do impacto desse atendimento com a presença dos pais oito horas por semana com atendimento em creche de tempo integral quarenta horas por semana aqueles gráficos que eu mostrei para vocês eles fizeram um gráfico muito parecido e a diferença é toda não significativa ou seja ele fala assim para efeito do desenvolvimento da criança se ela passar quarenta horas com o responsável e oito horas num local aonde eu vou estimular essa criança estimular a interação delas com os pais e auxiliar os pais a entenderem como que eles cuidam das suas crianças ela pode ter um desenvolvimento tão bom quanto se você fizer o mesmo análise sobre a renda da família a participação da mãe no mercado de trabalho o nível de estresse da mãe obviamente você não vai encontrar nenhum dos empatos que eu encontrei ali ou seja o que acontece é o seguinte esse sistema de tempo parcial alguns dias da semana com a presença do responsável demanda muito mais do responsável do que o outro sistema mas pode eventualmente ter um impacto sobre o desenvolvimento infantil importante e pode ser importante para a gente garantir que pelo menos todas as crianças brasileiras apesar de não terem direito que deveriam ter a uma creche de tempo integral que tenham direito a pelo menos dois dias por semana de atenção especial que poderia por exemplo ser dada num crais alguma coisa desse tipo por fim um grande desafio para o Brasil que acho que o ministro da saúde deve mencionar é a ideia de nós expandirmos para o Brasil estratégias que já temos no Rio Grande do Sul em parte no Acre em outros lugares do Brasil de atendimento domiciliar às crianças ou seja não vamos nos limitar a ter a criança na creche ou a que o pai traga a criança para ser atendida em algum lugar vamos garantir que toda ou talvez um grupo selecionado de crianças seja visitada periodicamente por um agente por um agente existem quatro dilemas nessa questão o que queremos desse agente porque isso vai afetar dramaticamente o tipo de treinamento que esse agente precisa ter uma coisa seria usar esse agente só para ir lá na casa e ver se está tudo bem com a criança ele vai visita fala olha essa criança está tudo bem não temos problemas essa criança não está sendo não é vítima de violência a saúde dela está boa o desenvolvimento dela está ok etc não temos que nos preocupar com ela identificar a criança que temos que nos preocupar e aí encaminhar essa criança para um atendimento especial vou encaminhar essa criança por exemplo para o CRAS para um atendimento especializado individualizado ou não ou eu vou a casa dessa criança com resolutividade eu não vou lá para identificar crianças que precisam ser encaminhadas posso também identificar crianças que precisam ser encaminhadas mas em casos mais graves aquela necessidade de estimulação natural de interação natural com a criança e a formação dos pais a provém formação para os pais para melhor dar atenção para as crianças eu posso atender com esse agente mas nesse caso esse agente tem que ser muito mais qualificado do que se identificar o agente que vai lá para identificar casos a serem encaminhados ele não vai encaminhar ele vai estimular a criança ele vai passar informação aos pais de como melhor dar atenção à criança e aí a segunda coisa se a ênfase desse agente vai ser muito mais em interagir com a criança e estimular a criança ou se ele vai na verdade está muito mais preocupado em passar informações e passar conhecimento aos pais ou se ele vai fazer na verdade um atendimento misturado e ele vai tanto interagir e estimular a criança como ele vai também passar informações e conhecimentos aos pais e por fim fica a grande questão se nós vamos montar um sistema desse tipo se esse sistema é um sistema onde você vai ter atendimento universal ou em que medida você vai ter atendimento focalizado para grupos vulneráveis ou seja eu vou fazer essa atendimento proativo eu vou fazer essa visita domiciliar não para todas as crianças daquela comunidade mas para aquelas crianças naquela comunidade que por algum critério são mais vulneráveis está certo então por exemplo o sistema chileno é um sistema onde as crianças com nível de vulnerabilidade abaixo de certo nível são atendidas e estimuladas no posto de saúde ou em qualquer outro lugar onde tem uma brinquedoteca ou uma sala de estimulação enquanto que crianças com nível de vulnerabilidade acima de um certo nível são não só atendidas fora de casa mas recebem visitas domiciliares ou você pode partir do princípio de que você tem que formar todos os pais informar todos os pais e portanto você tem que fazer uma visita domiciliar em todas as crianças ou você pode modular a frequência para as crianças que mais precisam mais vulneráveis você faz uma visitação mais intensa aquelas que são menos vulneráveis você faz uma visitação menos intensa mas com isso eu quis chamar atenção desses cinco desafios que temos pela frente integração foco nos direitos positivos vamos agora pensar em como fazer com nossas crianças possam não ser privadas de alguma coisa mas ser o melhor que elas possam ser três desenvolver um sistema de monitoramento desenvolvermos um sistema de avaliação das ações públicas definir o papel da família e do Estado e como que eles interagem em caso de omissão discutir a universalização das oportunidades para o pleno desenvolvimento como que vamos fazer no curto prazo dado que não vamos ter creche de tempo integral para todo mundo mas não podemos deixar as crianças principalmente mais vulneráveis sem um sistema que promova o seu pleno desenvolvimento e como vamos universalizar para o Brasil todo o sistema de visitas domiciliares muito obrigado muito obrigado doutor a maneira da síntese o resumo foi fenomenal e cumpriremos os avanços na implementação de políticas públicas na república do Brasil acredito que um dos pontos sobre excelentes é com o rápido o Brasil vai com relação ao cumprimento do desenvolvimento do milênio e os progressos realizados no aspecto nutricional aspectos da parte de atenção pré-natal pós-natal que naturalmente há coisas a superar ainda mas há um avanço natural que naturalmente se pôde ver com a promoção de igualdade de oportunidades na redução da mortalidade infantil e tudo isto está baseado mais ou menos pelo que tem de uma plataforma de sucesso Brasil Carinhoso através de toda a abordagem do Ministério do desenvolvimento social que permitiu ter indicadores no qual se está dando uma incidência positiva no que se refere a políticas públicas foi muito interessante ver todo o tema da abordagem referente ao que se chama em Brasil creche e o progresso realizado dentro do estudo realizado dentro da abordagem das creches e é importante me chama a atenção e acredito que isso é como um demônomo comum que temos todos os países comuns é que não há suficiente creches que podamos brindar atenção dar atenção a todas as crianças Brasil naturalmente temos que destacar uma grande população e claro uma grande população grandes problemas e assim mesmo se dão grandes soluções que temos que acrescentar o governo ao governo do Brasil mas também quero fazer se destacar que o senhor faz uma menção importante no que se dar os cuidados das crianças nós temos que primeiro cuidar quem cuida das crianças são a família então isso me chama a atenção a formar e a dar as oportunidades para que sejam eles as primeiras pessoas que cuidem das crianças o tema das mães comunitárias um tema também que são sistemas que se desenvolveu no México na Colômbia também é uma aposta acrescenta-se uma alternativa que se brinda o que se pode fazer nas creches então é a tomara que possa desenvolver como o senhor expôs acredito que igual as visitas a domicílio também são também chaves para monitorar as veracidades que se tem que se cumpre com atenção em tudo no que se refere ao desenvolvimento comitivo do ambiente familiar o senhor disse também muitas coisas importantes e somente resta felicitar cumprimentá-lo pelos avanços que o Brasil acrescentou através da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e também acredito pelo curto tempo vamos finalizar igualmente muitas felicidades ainda temos muitos desafios como o senhor diz ainda temos muitos desafios mas que se deram muitos avanços no tema com relação à atenção das políticas públicas com relação à primeira infância muitíssimo obrigado para nossa próxima conferência gostaria de convidar o doutor Paulo Bonilha que neste ato representa o ministro da saúde o senhor Alexandre Padilha e como moderador o deputado doutor Rosinha o doutor Paulo Bonilha é coordenador nacional de saúde da criança e aleitamento materno do ministério da saúde médico pediatra e sanitarista com mestrado em saúde da criança pela Unicamp secretário municipal de saúde no município de Hortolândia em São Paulo o deputado doutor Rosinha é médico pela PUC Curitiba do Paraná pediatria clínica de pediatria e puericultura do hospital da criança César Pereneta Curitiba saúde pública escola de munhos da rocha em Curitiba medicina no trabalho da UFPR de Curitiba é deputado federal pelo estado do Paraná em seu quarto mandato foi vereador em Curitiba e deputado estadual por dois mandatos no estado do Paraná como deputado federal é presidente da comissão de seguridade social e família titular da comissão do MECOSUL e da subcomissão especial da violência contra a mulher e suplente da comissão de relações exteriores e defesa nacional com a palavra o senhor deputado doutor Rosinha a informação o doutor Rosinha está a caminho de dar uma audiência e está a caminho até que a gente resolva tecnicamente o dispositivo para o doutor Paulo começar nós queremos indicar que teremos um próximo painel que tratará de experiências aqui no Brasil primeira infância melhor no Rio Grande do Sul como mãe coruja pernambucana e também teremos a apresentação da enciclopédia encarregada que será apresentada pela doutora Alessandra e mediada pelo doutor Laurista na sequência depois nós teremos a apresentação do doutor Michel Boabã com a moderação da secretária Angélica Goulart até que se resolva tecnicamente o probleminha caso alguém deseje tomar uma água tem dispositivo de apoio aí atrás e nós então já retomamos em cinco minutinhos o expediente na nossa seminária o que a a a a a Obrigado. 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 Nós vamos reabrir os trabalhos, convidando a todos, com a presença do presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado doutor Rosinha, e com o representante do ministro, doutor Paulo Bonilha, que procurará a conferência nesse sentido. Obrigado. Nós temos a programação de até 30 minutos de exposição, com até 15 minutos de moderação-debate. Eu passo a palavra, portanto, ao deputado doutor Rosinha, no sentido de anunciar a conferência do doutor Paulo Bonilha. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Essa mesa começa um bocado atrasada, como vocês estão vendo, em função de muitos dos nossos convidados, com excelentes palestras, excelentes conferências, e que colocam o moderador em situação difícil, né? Porque quando o nosso convidado está fazendo uma exposição de muito boa qualidade, o moderador fica, vamos ver, no mínimo ressabiado para interromper. E hoje, nesse momento, deveria estar aqui, era o ministro Alexandre Padilha, e estava confirmado até a data de ontem, quando a presidenta Dilma Rousseff solicitou, convidou-o a uma viagem. E não há como o ministro de Estado não acompanhar a presidenta, quando, em razão desses convites. E o representante do nosso ministério, do nosso ministro, Alexandre Padilha, doutor Paulo Bonilha, já feita a apresentação, já. E, imediatamente, em função até do próprio atraso do evento, eu já passo a palavra ao nosso convidado, e fui informado que a Dinâmica pode usar a palavra até 30 minutos, e depois, com duas perguntas por escrito, para a mesa, e a resposta em seguida. Então, com a palavra, doutor Paulo Bonilha, do Ministério da Saúde. É responsável para substituir o nosso ministro hoje aqui. Boa tarde, quase boa noite, né, a todos e todas. Eu queria, inicialmente, parabenizar a organização do evento, na pessoa do deputado Asmar Terra, por essa brilhante iniciativa, dizer da honra de estar em uma mesa moderada pelo deputado Rosinha, e dizer, saudar cada um, dizer que nós temos que nos considerar todos aqui muito privilegiados por vivermos esse momento político no Brasil, do ponto de vista da maturidade dessa discussão da primeira infância. A gente vem percebendo a academia, o executivo, o legislativo, a sociedade civil, empenhadas nessa discussão, e com conversas cada vez mais convergentes, e que, graças a elas, é que a gente tem conseguido construir políticas públicas, como, por exemplo, a que foi lançada pela presidenta Dilma Rousseff, em maio do ano passado, é intitulada Brasil Carinhoso. Dizer que o Brasil, nesse sentido, chega tarde, nós temos que reconhecer isso, muitos dos países latino-americanos, que, inclusive, alguns deles estão aqui representados, já têm políticas nacionais para a primeira infância bem consolidadas, e é atrás da gente tirar esse atraso que o Brasil vem lançar a política Brasil Carinhoso e vem tentando inovar, construir novas ações, sempre em parcerias com os governos de Estado, municípios e com a sociedade civil. Justificar o porquê de investirmos na primeira infância, depois de tudo que vocês ouviram no dia de hoje, eu imagino que vocês já estejam bastante cansados, não é muito difícil, a gente tem justificativas de sobra sobre todos os pontos de vista político, do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista científico, das novidades que as neurociências nos trazem, para justificarem que nós, enquanto gestores, enquanto formuladores de políticas, atuemos na defesa da infância. Principalmente no que tange à diminuição de desigualdades, as evidências científicas demonstram o quão importante é, para diminuirmos as desigualdades, as iniquidades, o investimento nessa faixa etária. O professor Reckmann esteve com vocês, vocês provavelmente tiveram a chance de ouvir dele em loco, do ponto de vista estratégico, para as nações, o investimento na primeira infância. E do ponto de vista do retorno do custo-benefício econômico, não é à toa que ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia, entre outras coisas por causa desse estudo, que a gente tem essa evidência do grande retorno do ponto de vista do custo-benefício para o investimento nessa faixa etária. No Brasil, do ponto de vista de diagnóstico, no Brasil, nós temos em torno de 16 milhões de crianças, a ministra Teresa Campelo, quando a gente já passou esse dado para vocês, com cerca de 2,3 milhões de crianças na extrema pobreza. Há situação que também já deve ter sido comentada, do quanto essa situação de pobreza se concentra na população justamente mais vulnerável, da qual hoje tratamos aqui a primeira infância. Por outro lado, nós temos tido a chance de acompanhar, nessas últimas duas, três décadas, uma importante redução na mortalidade infantil no Brasil, consequência de várias dessas políticas, que também o Ricardo Paz de Barros apresentou a vocês, agora antes de mim, e consequência de ações que são ações de saúde, consequência de termos um SUS, como um sistema de saúde universal, um sistema de saúde integral, que simplesmente se propõe oferecer tudo para todos, e que infelizmente ainda só não traz todos os resultados que nós esperaríamos, porque não tem ainda o investimento financeiro necessário para dar conta dessa tarefa tão grandiosa. Mas, apesar disso, é sim graças ao SUS que nós temos essa diminuição. É graças ao... Nós temos, no Brasil, uma das maiores políticas, maiores programas nacionais de imunização, como o nosso do Brasil. É graças ao fato de, no SUS, nós temos uma tensão básica, que se, do ponto de vista de qualidade, ainda deixa a desejar, e é um desafio para todos nós, do ponto de vista da extensão da tensão básica, é maior do que a de muitos países. Isso é consequência do fato de que nós temos uma política nacional de aleitamento materno, que trabalha essa, que é a ação isolada, que a OMS nos ensina, que isoladamente o aleitamento materno é a ação que mais diminui a mortalidade infantil, e que nós temos uma política, desde a década de 70, que vem fazendo com que as taxas de aleitamento materno no Brasil aumentem ano a ano, e que hoje as mulheres brasileiras, que conseguem fazer o que a OMS preconiza, de conseguir chegar ao sexto mês alimentando, nós temos o dobro de aleitamento do que tínhamos na década de 70. Isso também levou a essa redução na mortalidade infantil. Mas, não é só das políticas sociais, políticas públicas na saúde, que a gente tem que agradecer para ter esse resultado. As nossas políticas sociais, em particular, o maior programa de transferência de renda do mundo, chamado Bolsa Família, a gente tem que relevar, trazer, agradecer grande parte desse resultado. Esse resultado que faz com que o Brasil seja um dos primeiros países a cumprirem o objetivo do milênio número 4, de redução da mortalidade infantil em dois terços. Se por um lado é motivo de muita comemoração para nós, por outro, parece aquela coisa do copo, meio cheio, meio vazio, a gente tem que comemorar que nós já esvaziamos o copo, pela metade, mas o copo ainda resta meio cheio. Isso porque, se nós temos hoje um terço da mortalidade infantil que tínhamos em 1990, nós ainda temos três vezes mais do que muitos países da América Latina. luteis vezes mais que o Chile, que o Uruguai, que a Argentina, países irmãos da América Latina e que, do ponto de vista de condições socioeconômicas, tem condições até inferiores ao Brasil, que se caminha para se tornar a sexta, se não quinta economia do mundo e ainda com uma taxa de mortalidade infantil. Que se nós estamos tendo avanços, ainda temos muito a caminhar. É para isso, em particular, o que está representado aqui em cor azul, que é a mortalidade neonatal, aquela que ocorre nos primeiros 28 dias e que nós temos tido maior dificuldade de diminuir, é por isso que nasce a Rede Segonha, que é uma das principais políticas desse governo, do Ministério da Saúde, do governo da presidenta Dilma, e que visa justamente qualificar a nossa atenção ao pré-natal das mulheres brasileiras, para as crianças, se as crianças já possam nascer em boas condições, para que nós possamos garantir condições de parto, nascimento adequadas, enfrentarmos essa expressência, essa vergonha que é a epidemia de cesáreas que o Brasil enfrenta hoje e que é responsável por um grande problema do ponto de vista da saúde das crianças, que é a prematuridade, ela é uma das responsáveis pelas altas taxas de prematuridade que o Brasil apresenta. E a Rede Segonha também é responsável, tem por objetivo, a diminuição da mortalidade materna. Se nós dissermos o quanto nos preocupa a mortalidade neonatal, do ponto de vista da mortalidade materna, isso é muito mais grave. O Brasil, se é a sexta economia do mundo, ele se encontra no 72º lugar no mundo em termos de mortes maternas. Então, nós temos muito a caminhar, infelizmente, dificilmente cumpriremos o objetivo do milênio número 3, que é de redução, implica também na redução da mortalidade materna. Mas a Rede Segonha vem para isso, para tentarmos diminuir a mortalidade materna, neonatal, humanizar o recinamento do parto-nascimento, com o estímulo ao parto-normal, o estímulo ao acompanhante da mulher, que é uma lei nacional, e que, apesar disso, é muito pouco respeitada nesse país. Então, na Rede Segonha, seguindo o que a Presidenta Dilma vem implantando como cultura, de nós criarmos metas, junto àqueles que recebem recursos, na Rede Segonha, aqueles hospitais, aqueles parceiros hospitais que já estão recebendo recursos da Rede Segonha, e que não garantirem essas boas práticas obstétricas e neonatais, de diminuição disso que não existe em lugar nenhum do mundo, que é a cesárea eletiva, de garantia do acompanhante da mulher, garantia que a mulher possa permanecer junto ao seu bebê, ainda que internada em UTI ou UCI. Não são poucas as vezes que são os procurados no Ministério da Saúde, com queixas de mulheres que tiveram seu bebê internado na UTI, não lhes é permitida a presença permanente na UTI. Isso é garantido no Estatuto da Criança, e agora nós tivemos a portaria no ano passado e que garantiu isso. Então, a Rede Segonha vem sim como uma das políticas para nós tentarmos garantir uma melhor primeira infância para os brasileiros. Vocês verão, um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil carinhoso, no campo da saúde, é a questão da asma nas crianças, que é a que é a segunda causa de internação no Brasil, e isso explica o porquê da priorização desse agravo. Uma outra informação que é importante, que vocês vão entender uma prioridade que o Ministério da Saúde tem hoje, com a linha de cuidado para enfrentamento a situações de violência contra crianças, crianças, adolescentes e suas famílias, e isso se explica pelo slide que vocês observam. Exceto no primeiro ano de vida, quanto mais mata as nossas crianças são os problemas neonatais, como eu já falei, a partir de um ano de vida, o que mais mata as nossas crianças já não é mais doença. São as chamadas causas externas, onde se encontram acidentes e, infelizmente, a violência. Então, a violência é um problema, enfrentamento à violência, já há muito, é apontado pela Organização Mundial de Saúde como uma tarefa da saúde pública. Em países como o Brasil, isso é uma tarefa de primeira hora. do ponto de vista nutricional, nós temos hoje índices de desnutrição que são residuais, do ponto de vista de desnutrição aguda, temos hoje ainda o problema de desnutrição crônica e alguns bolsões de pobreza, que a gente, com as políticas de saúde, com as políticas sociais, Bolsa Família e algumas específicas que eu vou comentar a gente pretende enfrentar e como no resto do mundo, também padecemos da epidemia da obesidade. como eu já falei, a questão da concentração da extrema pobreza na faixa etária da primeira infância é um diagnóstico a sempre ser lembrado. No Brasil, no que tem o Brasil canhoso, essa ação, vocês já ouviram a ministra Tereza Campello que apresentou para vocês qual é a ação do ponto de vista do MDS, do ponto de vista do Ministério da Educação, o ministro Mercadante provavelmente ainda vai falar sobre a questão do aumento de vagas em creche para as crianças da extrema pobreza brasileira e do que me tange falar aqui do ponto de vista da saúde são essas quatro ações que vocês observam que são o desafio do Ministério da Saúde. A questão das duas questões do ponto de vista da nutrição que é o enfrentamento da hipovitaminose e da anemia dois dos agravos que mais afetam colocam em risco o desenvolvimento das nossas crianças o avanço do programa intersetorial que é maravilhoso e ainda é subaproveitado no Brasil que é o programa saúde na escola que interrelaciona o Ministério da Saúde e Educação e como eu lhes disse no que tange a asma a garantia de medicamentos de medicamentos que outrora não eram garantidos de maneira universal e gratuita é garantido esses medicamentos nas farmácias populares. A questão da hipovitaminose A há evidências muito bem definidas robustas da importância do combate à hipovitaminose A não só para diminuição da mortalidade infantil mas também para potencializar o pleno desenvolvimento das crianças infelizmente a questão da hipovitaminose A como vocês podem observar nesse slide é uma questão que transcende a situação social das regiões brasileiras a gente vê todas as regiões afetadas exceto a região sul que bate na trave com relação a esse indicador mas pela orientação da OMS a partir de 10% de prevalência desse programa de saúde ele já deve ser lidado com um programa de saúde pública e é por isso que ele foi incluído no Brasil Carinhoso nós estamos anteriormente a política do Ministério da Saúde era de trabalhar apenas os municípios onde essa situação era endêmica e hoje nós estamos progressivamente caminhando para transformar esse programa num programa universal de 2.052 municípios agora em 2013 estamos chegando já a 3.034 aumentando praticamente em 50% o número de crianças contempladas atingindo todas as crianças que estão no Brasil sem miséria temos esse aumento portanto de quase 30% do ponto de vista de crianças de crianças contempladas com essa estratégia que é a mega dose de vitamina A que é ofertada nas campanhas de vacinação e também no cotidiano das unidades básicas e aqui do ponto de vista da campanha das campanhas de vacinação na campanha de ano passado isso já foi iniciado com uma ampliação quase dobramos o número de crianças contempladas eu vou comentar mais à frente agora com relação a segunda ação a questão do combate à anemia nós temos a questão da anemia com uma alta prevalência também no Brasil vocês veem todas as regiões com altos índices atingindo as crianças menores de 5 anos e com todas as repercussões que a anemia pode trazer para o desenvolvimento das crianças no caso da anemia assim como os nossos cientistas de Harvard tem nos ensinado que o estresse tóxico que a a criança na tendidade passar por situações vivenciar situações do ponto de vista emocional de estresse pode acabar levando a liberação de mediadores químicos que podem fazer com que ela venha na idade adulta pegar gravos os mais diversos do ponto de vista do ponto de vista da anemia estudos recentes tem trazido dados que são muito preocupantes de que apenas tratar as crianças que foram anêmicas em determinados momentos pode não resultar numa recuperação do plano potencial dessas crianças do ponto de vista intelectual e desenvolvimento o que nos obriga do ponto de vista de formuladeiras de política pública da saúde a trabalharmos com a prevenção da anemia não mais o tratamento mas a prevenção coisa que já é feita de forma não sistemática no Brasil e que o nosso desafio é transformarmos essa ação em uma ação sistemática fazendo com que a gente atinja 100% das crianças menores de 2 anos a partir de 6 meses isso tem sido essa estratégia já tem sido amplamente desenvolvida e nossa meta é atingirmos 100% das crianças em todas as unidades básicas a terceira ação que faz parte do Brasil carinhoso do ponto de vista da saúde é o programa Saúde na Escola que até então da mesma forma como é chocante quando a gente ouve o Ricardo Paes de Barros nos trazer a informação de que se nós temos em torno de 18 a 20% de cobertura de creche para as nossas crianças de 0 a 4 anos a cobertura do ponto de vista das crianças que mais precisam as crianças do Bolsa Família por exemplo é um terço disso nós também do ponto de vista do Programa Saúde na Escola vínhamos trabalhando com a prioridade das crianças acima de 7 anos então agora sobre a OES do Brasil Carinhoso o PSE o Programa Saúde na Escola esse trabalho em que a equipe de saúde da família ela começa a se deslocar para as escolas do seu território para potencializar o trabalho dos profissionais da educação do ponto de vista de prevenção de promoção de saúde isso agora está estendido essa política que anteriormente era só para as crianças acima de 6 anos ensino fundamental ela passa a contemplar crianças de creche e pré escola e anteriormente essa política não era o Ministério não financiava essa política em todos os municípios e a partir de agora de 2013 todos os municípios passam a poder receber recursos do Ministério da Saúde para estimular que suas equipes de saúde da família estejam visitando de forma regular as escolas trabalhando com os professores de maneira integrada a saúde e educação com prevenção e promoção de saúde é importante estar salientando esse trabalho não é mais no conceito antigo da saúde ir à escola fazer atendimentos mas medicalizando o espaço escolar que de forma alguma é possível mais tolerar esse tipo de atuação mas sim como eu disse de ações de prevenção promoção e ações onde trabalharmos de forma coletiva como a avaliação de saúde ocular avaliação antropométrica das crianças nos fazem a escala finalmente a questão da asma como eu já disse nós tivemos um aumento de 88% de pacientes contemplados com medicações de alto custo que são medicações preventivas profiátricas e que não eram distribuídas de maneira simples nas unidades básicas eram distribuídas pelos estados nas políticas de medicamento de alto custo com dificuldade das famílias ter acesso o fato de em menos de um ano nós temos 88% de aumento do número de crianças recebendo essa medicação mostra o quanto nós tínhamos de crianças que não estavam medicadas de maneira adequada em relação a esse seu problema nós temos também uma nova ação que não nasceu no momento que a presidenta Dilma lançou o Brasil Carinhoso que é trabalharmos com municípios brasileiros que ainda possuem uma alta taxa de desnutrição aguda se nós temos como eu disse índices residuais em torno de 1 a 2% de desnutrição aguda no Brasil em média nós temos que lembrar como as médias são cruéis eu sempre brinco se eu e meu amigo eu como um frango e meu amigo não come nenhum frango em média nós comemos meio frango isso as médias ocultam iniquidades graves então nós temos 256 municípios do Brasil que possuem taxa de desnutrição maior do que 10% nós para enfrentarmos essa essa questão foi criada uma política específica que nós estamos trabalhando com esses municípios de maneira de maneira intensiva e acrescentamos é importante se salientar na questão do enfrentamento à desnutrição a questão do estímulo ao desenvolvimento infantil então nós temos dito inclusive nos fólios internacionais que temos participado não basta mais não só para o Brasil mas mesmo para países que ainda estão lutando contra a mortalidade infantil não basta mais a gente pensar só na sobrevivência a gente tem que pensar no desenvolvimento pleno de nossas crianças e é por isso que essas crianças desses municípios é nosso objetivo em parceria com a área de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde trabalharmos não só dentro das unidades básicas mas nos domicílios inclusive com uma estratégia semelhante a que Ricardo Paz de Barros comentou para atendimentos domiciliares com empoderamento sensibilização das famílias para alimentação para o estímulo à amamentação alimentação complementar saudável e estímulo ao desenvolvimento infantil o empoderamento dessas famílias para darem conta dessa tarefa nesse sentido para essa tarefa nós estamos com parcerias com a sociedade civil importantes a profissional da criança está ombro a ombro conosco em todos esses municípios nós estamos acertando isso estamos acertando parcerias com vários vários organismos importantes da cidade civil como a Fundação Amazonas Sustentável como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal que aqui está representada nesse evento como fundações internacionais como a Fundação Vambia que estão se juntando a nós nessa ação para encerrar eu queria comentar muito de passagem algumas ações que estão em gestação no Ministério da Saúde na minha área a questão do aleitamento materno é uma questão muito específica e muito relevante cabe a nós no governo federal em especial sermos protagonistas nesse sentido nós estamos desenvolvendo em todos os visando atingir todas as unidades básicas do Brasil a estratégia Mamenta Alimenta Brasil para treinar a nossa postura de saúde a orientar adequadamente as famílias no que tange ao aleitamento materno e também alimentação complementar saudável a partir de seis meses considerando que a gente já tem no segundo semestre de vida crianças tomando coca-cola comendo bolacha recheada o que explica vai explicar a epidemia de obesidade que a gente enfrenta hoje no mundo e é por isso que a gente pretende associar não só na unidade básica mas também no domicílio esse trabalho de empoderamento das famílias para trabalhar as questões da alimentação juntamente com as questões do desenvolvimento não dá as evidências mortas não dá mais para a gente ficar de forma passiva aguardando as famílias e as suas crianças nas unidades básicas a gente tem que cada vez mais estar indo aos domicílios a ampliação da sala de apoio e aumentação a mulher quando volta volta dá licença maternidade que cada vez mais precisa ser de seis meses é um clamor que nós fazemos inclusive ao congresso nacional dentre as ações que a gente pode pensar do ponto de vista de um leque de ações legislativas dentro desse novo marco legal da primeira infância uma boa ação seria a gente fortalecer os projetos de lei dentro dessa casa que trabalham pela extensão da licença maternidade para seis meses o outro empresário que tem visão o empresário que tem visão ele já garante isso para a sua funcionária e garante o título de empresa cidadã tem o abatimento do salário dos vencimentos pagos da mulher no quinto e sexto mês abate isso no imposto de renda então os empresários e os gestores públicos de visão nesse país já estão garantindo licença de seis meses para as mulheres mas infelizmente isso ainda não é um direito universal e eu espero que a gente venha a conquistar isso enquanto isso não acontece mesmo na época que acontecer essa tecnologia da sala de apoio é um espaço simples um local onde a mulher pode ao voltar da licença maternidade com privacidade retirar seu leite para poder levar para casa no final do dia para que o seu filho possa receber o seu leite o leite da mãe através do cuidador no dia seguinte isso nós estamos para lançar se tudo correr bem lançaremos no próximo mês uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério do Planejamento no qual nós estaríamos garantindo em todas as estatais brasileiras esse direito das trabalhadoras terem essa tecnologia da sala de apoio e amamentação e finalmente a rede brasileira a ampliação do número de hospitais amigos da criança que sob a égide da rede de Sebonha agora serão hospitais amigos da criança e da mulher um olhar ampliado como alguns muitos países já fazem há muito tempo e finalmente a gente fortalecer o trabalho da rede brasileira de bancos de leite humano que eu me esqueci de dizer é outro orgulho do nosso SUS é a maior rede de bancos de leite do mundo que tem apoiado de forma generosa os países da América Latina toda os países da África os primeiros bancos de leite da África estão sendo inaugurados com apoio do Brasil através da rede brasileira de bancos de leite num programa exemplar de cooperação internacional e que a gente pretende cada vez mais fortalecer a questão do programa de visitas domiciliares que está em gestação no Ministério da Saúde e no qual a gente sendo que a gente para ele a gente se inspira de maneira muito grande no PIN estou vendo o secretário Ciro aqui presente e Osmar Terra ambos protagonistas dessa política no Rio Grande do Sul que para nós é exemplo e que tem sido muito inspirador para a construção dessa política nós estamos convencidos de que essa tecnologia ela não vem para substituir creche o direito a creche é um direito consagrado e nós não podemos ver isso como uma alternativa a creche o que a gente precisa ter clareza que mesmo as melhores creches não conseguem trabalhar com as famílias no sentido do empoderamento da sensibilização como essas estratégias de visita domiciliar que tem conseguido no Rio Grande do Sul e pelo mundo então ela vem como uma tecnologia a mais e que por que colocada no Ministério da Saúde porque ela tem trabalhado tem uma série de questões de saúde da gestante conseguido por exemplo num trabalho com autores americanos que há décadas vem trabalhando com a questão do home visiting como chamam o programa de visita domiciliar no exterior que a gente tem aprendido muito nesse sentido com a Alessandra Schneider que também tem sido muito importante para nos assessorar nesse sentido tem mostrado coisas que para nós no Rio de Cebola por exemplo são fundamentais melhora das condições de saúde da gestante aumento do período interparto do tempo que a mulher tem entre um parto e outro das condições da criança do ponto de vista afetivo do ponto de vista de não ser vítima de negligência de violência enfim uma série de questões que são sim do campo da saúde e por isso que nós estamos abraçando não poderia deixar de encerrar comentando uma outra estratégia que nós estamos desenvolvendo em parceria com o MDS e com o MEC vocês conhecem com certeza a nossa Cabeleita de Saúde da Criança um instrumento consagrado a nível de Brasil e que nós estamos transformando em parceria com esses dois ministérios numa cadeleita intersetorial uma cadeleita da criança que nas mãos das famílias possa fazer com que ela possa transitar entre as políticas sociais fazendo desse instrumento um pontuário como se fosse um pontuário dessa criança um pontuário social dessa criança para transitar entre as políticas um pontuário esse que tem que é uma característica que os bons programas os bons planos nacionais de saúde na primeira infância os bons planos de primeira infância nacionais possuem que é essa interação das políticas sociais através de vários mecanismos entre eles a existência de um pontuário dessas crianças do ponto de vista de capacitação a gente está nós estamos desenvolvendo um programa de ensino à distância com conteúdos da primeira infância que a gente pretende que também sejam intersetoriais que nós possamos contemplar com conhecimentos básicos no porquê investir em primeira infância não só os nossos agentes de saúde profissionais de saúde mas monitores de creche profissionais do CRAS enfim todos os agentes das políticas sociais no território e finalmente como eu comentei anteriormente uma forte ação que temos desenvolvido no campo do enfrentamento às situações de violência que afetam a família brasileira e para as quais a gente também pretende naquele programa de EAD que eu comentei nós pretendemos estarmos contemplando então é isso que eu teria a falar muito obrigado obrigado doutor Paulo conforme nós combinamos está aberta para perguntas por escrito não sei se já há alguma foi informado que se alguém deseja fazer também pergunta oral duas perguntas também oral caso alguém deseje por favor dirija-se aqui adiante para fazer a pergunta por favor dirija-se até aqui para fazer a pergunta não é isso que nós pedimos aos palestrantes que falam português, que falam devagar. A pergunta é simples, são todas políticas nacionais? Existe algum ponto do que o senhor mencionou de uma vinculação do Ministério Nacional com os municípios? Eu entendo também que os estados, a outros níveis de governo, têm alguma participação. Isso é importante em função da nossa experiência, que tendo decisões políticas em três níveis diferentes, gera um grande custo à administração das várias políticas. Então, a pergunta é, tudo isto é recurso de política nacional ou em algum ponto e se estão integrando os níveis estatais ou municipais? Outra pergunta? Bem, então, não havendo, nós vamos voltar a falar para o Dr. Paulo. Há uma pergunta por escrito, Dr. Paulo, que eu passo a lê-la. O que o Ministério da Saúde vem propondo de ações para crianças com deficiências, negros e indígenas? Além da pergunta formulada. Está com a palavra. Alô. Bom, em relação à pergunta do companheiro do México, o Brasil é uma república federativa, portanto, as decisões e as ações, elas são compartilhadas nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Entretanto, cada governo federal, pela legislação, cabe aos estados e municípios, em especial aos municípios, de forma suplementar aos estados, a execução das ações. Então, essas ações, enquanto que cabe ao governo federal, a indução e o financiamento é tripartite. Então, a indução, apesar do financiamento ser tripartite, nós ainda padecemos no Brasil de uma concentração de recursos a nível federal, muito importante, que eu acho que é um dos problemas desse nosso país, e acaba sobrando para o governo federal um papel financiador importante e acaba de indução dessas políticas. Então, em maior ou menor grau, em todas essas ações, há um forte financiamento do governo federal. Mas, em todas elas, se nós não contarmos com corações e mentes dos nossos gestores, trabalhadores, do SUS, no nível municipal e no estadual, nada ocorre. Não é administrado o sulfato ferroso para as crianças, não é administrado a vitamina A para as crianças, não acontece o programa de saúde na escola. O programa de saúde na escola, ele é feito nos municípios, entre equipes de saúde da família que são municipais e equipes escolares que são municipais também. Então, todas essas ações, elas necessitam, sim, de uma sensibilização de todos os gestores, trabalhadores, para essa causa da primeira infância. Daí, a importância de eventos como esses, no sentido de, cada vez mais, conquistarmos massa crítica para essa causa que é tão nobre. Para que eu possa encerrar, em relação à pergunta escrita, o que o Ministério da Saúde vem propondo de ações para crianças com deficiência, negros, indígenas. Nós temos um programa específico no governo federal, que é o programa Viver Sem Limites, ou também chamada a Rede da Pessoa com Deficiência, que tem ações específicas para esse público das crianças com deficiência. E a gente tem um grande leque de ações que estão sendo ofertadas para essas crianças dentro dessa rede. A gente pode conversar depois com mais detalhes. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente tem trabalhado, quanto a gente tem de prevenção e promoção, é a gente ampliar a cobertura do nosso famoso teste do pezinho. Não sei se vocês sabem, mas o nosso teste do pezinho, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que tria, na sua fase 1, tria, no período neonatal, as doenças hipotireoidismo e fenilcetonúria, nós não temos cobertura de 100% no Brasil. Então, esse é um grande desafio. E a ampliação para as outras fases da triagem, que também é heterogênea nos estados, a pesquisa, a triagem da doença falciforme, das hemoglobinopatias, em especial doenças falciformes. A triagem da mucoviscidose, da fibrosis cística, que é a terceira fase. E uma nova fase, que é a quarta fase, que o Ministério vai financiar, que é para outras duas doenças, ela visa, entre outras coisas, a prevenção de deficiências no nosso país. Em relação a população indígena, nesse trabalho que nós estamos fazendo com desnutrição, não é de surpreender a maior parte desses municípios, desses mais de 200 municípios, onde a gente está fazendo esse trabalho de apoiar os municípios para enfrentarmos a desnutrição aguda, não é de surpreender que a maior parte desses municípios estão em D6, em distritos sanitários indígenas. A mortalidade infantil indígena no Brasil, ela, infelizmente, ainda se equipara a níveis do Brasil da década de 90 e, do ponto de vista da desnutrição, a mesma coisa. Então, é uma grande dívida que nós temos com os povos indígenas no Brasil. A gente pretende, com ações focalizadas, em parceria com a CESAI, temos um grande leque de ações, entre os quais, essa estratégia que eu comentei com vocês, e uma série de outras que o tempo agora não me permite estender, mas eu estou à disposição depois para esclarecer se for o caso. Obrigado, doutor Paulo. Nossa período aqui, disposição, que foi nos dado, nós cumprimos dentro do tempo regulamentar. E só uma observação, na questão da desnutrição da população infantil, às vezes não é nem por falta de política pública, é falta, inclusive, da questão cultural da população. Há uma oferta da política pública, mas não há uma aceitação daquela oferta, porque há uma cultura própria desses povos, que, lógico, tem que ser respeitada, mas ao mesmo tempo de respeitada, nós temos que continuar atuando para avançar nessa área, para superar esse problema. Muito obrigado pela disposição, e agora nós vamos continuar com um outro painel. Obrigado. Muito obrigado aos senhores. Para a nossa próxima conferência, eu gostaria de convidar o senhor Michel Boivin, e como moderadora, a senhora Angélica Gouar. O senhor Michel Boivin é membro do Departamento de Pesquisa em Desenvolvimento Infantil do Canadá, professor de Psicologia na Escola de Psicologia da Universidade Laval, em Quebec, e diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Psicossocial Infantil dessa universidade. Ele anteriormente foi aluno sênior do Instituto Canadense de Pesquisa em Saúde, lidera o programa de pesquisa dos componentes biológicos, psíquicos e sociais, do desenvolvimento infantil, um programa cujo objetivo é principalmente aumentar os estudos longitudinais da população infantil, incluindo o estudo longitudinal de Quebec em desenvolvimento infantil e o estudo de gêmeos recém-nascidos de Quebec. Os objetivos desse programa de pesquisa, pelo qual ele já recebeu mais de 14 milhões de dólares em investimentos nos últimos anos, são estender o papel da genética e os fatores ambientais em vários aspectos do desenvolvimento humano, incluindo comportamentos sociais, resposta ao estresse, avanço escolar, interação pai e filho e relacionamento entre colegas de classe. Ele publicou mais de 200 artigos e capítulos de livros em jornais internacionais de renome em psicologia, psiquiatria e pediatria. Ele também lidera grupos de conhecimentos estratégicos em desenvolvimento da primeira infância, os chamados SRC-ECD, um consórcio canadense de mobilização do conhecimento nesse assunto. O SRC-ECD apoia a construção da enciclopédia do desenvolvimento da primeira infância, o qual ele é o editor. Michel Boavan é um membro da Sociedade Real do Canadá e recentemente presidiu um painel da SRC sobre o desenvolvimento da primeira infância. A nossa moderadora, a Sra. Angélica, é a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, especializada em Direito Especial da Criança e do Adolescente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em bens culturais e projetos sociais pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou na Rede Nacional da Primeira Infância e no Grupo Gestor da Rede Não Bata, Eduque. Professora de Educação Básica nas Redes Estadual e Municipal do Rio de Janeiro por duas décadas, participou durante 23 anos do comando da Fundação Xuxa Meneghel, assumindo, inclusive, a presidência da entidade. Com a palavra, a Sra. Angélica Gou. Boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar meus companheiros aqui, que eu não vejo já há algum tempo. É uma alegria encontrá-los aqui. Queria agradecer, primeiramente, aos organizadores, não só por estar aqui presentes, mas pela promoção desse seminário e pela contribuição que certamente ele trará para os avanços das políticas públicas nessa área da primeira infância. Eu preciso ser bastante econômica na minha fala, segundo uma orientação, porque, senão, não sobrará tempo para o valioso, precioso debate. Então, eu acho que hoje foi um dia bastante rico. Todos puderam compartilhar com algumas experiências concretas, práticas, de políticas públicas que são empreendidas nessa área. Muito tem que se avançar. O papel da nossa Secretaria de Direitos Humanos, amanhã vocês vão ouvir melhor, a nossa ministra vai estar aqui num momento de abertura, falando sobre a integração da política de direitos humanos com essa área da primeira infância. Mas eu acredito que nós temos um papel aí articulador, de promover o debate intersetorial e promover os avanços necessários, urgentes que nós temos de contemplar a primeira infância com aquilo que é necessário para que a gente tenha uma política pública a contento para essa faixa enorme, expressiva da nossa população. E nada melhor do que estar aqui presente na mesa do doutor e professor Michel, porque nós não acreditamos no entendimento de que a produção de conhecimento não esteja a serviço da melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Então, é uma mesa muito oportuna para nós da Secretaria de Direitos Humanos, porque ela contempla exatamente essa vertente de colocar a produção do conhecimento a serviço da melhoria da qualidade de vida de uma população que está aí expressiva e que precisa de investimentos urgentes no sentido de ter condições de ter o seu desenvolvimento pleno contemplado. Então, professor Michel, eu vou lhe dar a palavra e boa sorte na sua fala e nós todos estamos muito ansiosos para compartilhar com a sua experiência. e eu vou usar o meu segundo idioma em inglês para fazer a minha apresentação. Eu sei que foi um dia muito comprido e ainda não acabamos, mas eu vou tentar ser o mais claro possível e o mais breve possível também e para estar disponível para qualquer pergunta que tenham que fazer. Uma palavrinha sobre a foto aqui, essa foto foi tirada no sábado de manhã na minha janela, essa foto na minha apresentação, só para apresentar o contraste entre a cidade de Quebec e Brasília durante esse tempo do ano, para que vocês vejam a diferença. Mas nós somos todos latinos, Então, nós estamos no mesmo hemisfério, mas somos todos latinos, porque francês é a nossa principal língua no Quebec. Então, somos latinos também, apesar do clima. Há uns dois anos atrás, eu tive o privilégio de co-presidir um painel que era comissionado pela Sociedade Real de Canadá e a Academia de Saúde, a Academia Canadense de Saúde. Essas são duas entidades que eu tive que haver de co-presidir. Nós publicamos o relatório em novembro passado e infelizmente o Clyde morreu há alguns meses atrás. Então, isso foi uma história muito triste, na verdade, porque ele era uma pessoa, um líder nessa promoção do desenvolvimento da primeira infância. Então, eu acho que a comunidade perdeu uma pessoa, os pássaros vão sentir muitas saudades dele. É uma pessoa muito importante. Bom, vocês têm um nome, nós publicamos o relatório há alguns meses atrás e nós queríamos, nós pediram de nós duas perguntas, essencialmente. Se eles iam, se nós íamos identificar experiências, se pudéssemos identificar experiências na primeira infância que levam a problemas psicológicos a mais tarde, nós vemos que essa pergunta é bastante difícil de responder. E também, olhando as evidências que existem para mitigar que existem para mitigar os efeitos de traumas e problemas na infância. Então, o relatório foi publicado, não quero entrar nos detalhes disso, mas só quero tentar dar uma resumida para vocês com algumas frases que capturam isso. Não vou entrar nos detalhes. Está muito claro para nós que, através de muita pesquisa pesquisa que foi feita, especialmente pesquisa que começou há uns 40 anos atrás, onde nós começamos a estudar crianças quando elas eram muito novas ainda e monitoramos essas crianças por 40 anos. Então, agora conseguimos fazer a conexão com as primeiras adversidades e o desenvolvimento que ocorre mais tarde. Então, muito da evidência é disponível que não existia há uns 15 anos atrás. Então, isso já mudou. Quando eu falo de adversidade e a evidência para ligar a adversidade com outras adversidades, desde cessantes crônicos com a pobreza e outras experiências como manutenção ou abusos. Então, nós temos muitas adversidades que estão conectadas com diferentes resultados, desde problemas escolares até registros criminais. Então, a evidência é muito clara. Ela pode ser demonstrada desde estudos onde usamos experimentos naturais, tentamos fazer estudos controlados, pesquisas controladas e a evidência também está mais e mais clara. Isso é algo que nós reconhecemos mais e mais. Outro aspecto que nós também conhecemos agora é a ligação com a neurociência, a genética e a epigenética, que ajuda a esclarecer um pouco alguns dos mecanismos cerebrais que estão envolvidos. Então, mecanismos que regulam aprendizagem e estresse. O professor fez um resumo muito interessante disso, mas isso é um descobrimento dos últimos 15 anos. Especialmente de acordo com, por causa da capacidade de estudar o cérebro e as imagens cerebrais. A neuroimagem tem sido um avanço enorme na pesquisa e permitiu uma investigação que era antigamente impensável. Nós também sabemos que as dificuldades de desenvolvimento que acontecem mais cedo na vida da criança podem levar a um contexto de exposição a fatores de risco e fatores vulneráveis. Então, a conexão não está apenas nos problemas futuros quando a criança se transforma, se torna um adulto, mas também quando a criança é pai, se torna pai. Então, isso talvez acaba explicando a dificuldade de geração para geração também. tendo dito isso, isso é uma questão probabilística, não deveríamos interpretar essa associação. O que nós temos percebido é que isso tem gerado dificuldades à medida que o tempo passa. Nós também percebemos que existe muita variabilidade na resposta às primeiras adversidades, e não é uma equação muito simples, é bastante complexo, porque você não pode dizer, ah, você está numa situação difícil por causa da pobreza, por causa da miséria. Não. Claro que não podemos garantir isso ou fazer uma declaração assim. A vulnerabilidade está na população não apenas onde nós dizíamos não apenas os fatores de risco. Finalmente encontramos um tratamento nos casos mais extremos de abuso e de adversidade pode ser reduzido se for se nós conseguimos evidências claras. Então, temos evidência de que esses problemas podem ser tratados mesmo os problemas mais extremos. Mas nós também sabemos que temos serviços mais gerais e universais que podem alcançar a maioria das crianças vulneráveis. tem alguns pontos que eu quero discutir mais a fundo hoje. Vou falar sobre as primeiras trajetórias do desenvolvimento e depois dando uma olhada em como nós podemos mudar essas trajetórias e se referindo ao sistema universal de cuidado infantil em Quebec que foi implementado há uns 12 anos atrás. Depois vou falar um pouquinho do que nós chamamos de universalidade proporcional e isso foi também mencionado por um dos apresentadores mais cedo. Aqui temos um aqui é uma foto interessante foi tirada de uma pesquisa antiga que descreve o que o campo quer fazer. O que nós estamos o que nos preocupa nos interessa são os processos cerebrais que explicam as vantagens e desvantagens de aprender e de comportamentos na vida futura. Nós estamos interessados em olhar os determinantes tanto do ponto de vista genético como do ponto de vista de experiência e a nova criança que chegou agora na vizinhança é a questão epigenética porque agora nós sabemos que é possível para o ambiente e especialmente um ambiente de cuidado que tem sido demonstrado nos modelos animais também mas a pesquisa está avançando muito nessa área então o que o campo quer fazer é isso isso é um resumo do que o campo está tentando fazer isso aqui não é uma foto tão boa tem muita informação um pouco mais confusa mas é o que nós tentamos fazer no nosso grupo de pesquisa tentamos aqui envolver o papel da genética e do ambiente então aqui nós estamos interessados nos pais e nas relações entre colegas também que acreditamos que tem um papel muito determinante no desenvolvimento nós estamos curiosos em compreender e descrever e compreender as trajetórias individuais nós fazemos isso desde muito cedo então nós fazemos isso através de uma série de pesquisas que começamos faz um pouco de tempo os mais recentes são os que foram descritos aqui aqui temos duas pesquisas que foram iniciadas em 96 e a meta era ter uma destruição bem precisa o mais precisa possível dos anos mais cedo da vida então nós escolhemos as crianças desde a nascença e depois ajudamos a resistir a assistir as famílias dessas crianças até os cinco meses então nós temos bastante informação que foi coletada desde a nascença e depois nós continuamos seguindo eles através do ensino fundamental então ligado nesse exemplar representativo da população de mais ou menos duas mil famílias que nós acompanhamos em muitos aspectos é mais ou menos um estudo interessante porque e é muito geral também porque nós estamos pesquisando saúde de estresse habilidades cognitivas obtemos informações sobre o sono então tentamos medir o máximo possível sobre essas crianças e suas famílias e sobre os ambientes e os pais e as relações entre colegas escolares e amigos nós também temos outro estudo que é um estudo de mais ou menos 600 famílias não vou entrar nos detalhes desse estudo mas a razão que nós estamos são famílias que tem gêmeos então nós estamos tentando aqui tentar estudar os efeitos genéticos então nós trabalhamos com famílias que tem gêmeos então as primeiras trajetórias de desenvolvimento o que eu gostaria de apresentar a vocês nos próximos slides são exemplos de trajetórias que nós podemos desenhar desde informações coletadas repetidas às vezes dos estudos então vamos começar com a agressão física nós começamos a estudar agressão física através de perguntar para a mãe e pedir para a mãe que ela completasse questionários e nós fizemos isso de forma regular quando tivemos essa informação pudemos olhar algumas regularidades e o que nós acabamos descobrindo é uma trajetória muito alta de crianças que permanece alto rico até os 16 anos de idade mas agora se olhamos os preditores dessa trajetória nós temos um grupo enorme de preditores desde masculino homem até questões genéticas então as questões genéticas podem também explicar isso aqui vem do estudo com gêmeos e também depois um grupo de fatores que cada um contribui para o risco de estarem nessa trajetória outra característica das características que vem da mãe e características da família então aqui vemos um grupo de crianças mais ou menos 17% que estão em uma trajetória bem estável e aqui nós conseguimos ver a trajetória que começa com 18 meses e um grupo de preditores que são multidimensionais então não existe um fator único existe um grupo de fatores então é uma questão muito complexa não existe uma causa existe uma série de causas possíveis mas eles garantem não apenas os fatores de risco na criança mas nós observamos que estando numa alta trajetória por exemplo a mãe tem depressão ou a mãe tendo algum problema comportamental é uma trajetória de estresse por exemplo ou a mãe usa álcool então nós vemos e quando isso ocorre na presença das crianças claro que a pobreza também faz parte desse quadro isso se diz especificamente a agressão mas eu quero passar por mais alguns slides hiperatividade observamos o mesmo padrão um grupo mais alto de 16% e desde 18 meses e isso vai até a educação primária onde as crianças chegam até 8 anos de idade depois isso pode ir até a atenção nós vemos uma subida um aumento na atenção na atenção provavelmente tendo a ver com a questão da dificuldade que temos em medir a falta de atenção quando eles são mais novos depois problemas de ansiedade depressão e nós também podemos estudar o ambiente da criança isso é uma trajetória baseada na dificuldade pura então por exemplo aqui nós não estamos medindo as características da criança mas as características do ambiente e quando nós fazemos isso nós olhamos os auditores e um deles é a agressão física então como eu falei de cascade de uma cascada de eventos esse é um exemplo você começa com a agressão depois você começa a ter problemas dificuldades com os seus colegas e aí de repente temos fatores de risco e é uma cascada de eventos que acaba reforçando esses comportamentos negativos então a ideia de uma cascada está representada aqui então as trajetórias de problemas emocionais e comportamentais são estabelecidas muito cedo na vida e estão associadas com fatores de risco para crianças e famílias então a mensagem aqui é que esses fatores de risco começam muito cedo na vida da criança então se essas trajetórias são estabelecidas de forma cedo na vida das pessoas podem ser modificadas também? sim, também podem ser modificadas temos muitas abordagens que foram usadas algumas nós chamamos de abordagens meta porque são mais focadas e algumas são abordagens mais universais então por exemplo nós temos bom tanto soft para as duas abordagens gostaria de descrever em breve o sistema universal que pode foi estabelecido alguns anos atrás no Canadá no final dos anos 90 com uma abordagem top down então de cima para baixo e do governo de implementar esse novo serviço começou como um programa universal então todas as famílias no Quebec deveriam ser permitidas até um subsídio aqui e alguns aspectos que você devia saber é que foram implementados em 97 agora já temos 250 mil lugares do Quebec que implementam isso a contribuição no começo eram 5 dólares depois foram para 7 dólares mais ou menos 15 reais por dia e tem um currículo flexível então está concentrado na brincadeira na parte lúdica e na linguagem social emocional também e tenta ele tenta se ajustar às necessidades da criança então um ponto interessante sobre ter um estudo longitudinal é que você pode usar isso para testar os impactos ou os impactos possíveis nós tivemos a sorte de ter começado os estudos longitudinales antes do começo do novo programa então algumas crianças que estavam nos programas foram para creches outras não e nós conseguimos comparar se a ida para a creche mudou ia mudar a trajetória dessas crianças então nós primeiro procurávamos a prontidão acadêmica através de medir a exposição infantil e depois também medimos uma bateria de testes acadêmicos e de funções cognitivas desde conhecimento de matemática e de diferentes habilidades então aqui temos um gráfico que mostra as barras demonstram os efeitos e aqui temos a diferença entre atender e se servir e não frequentar ou não uma creche então aqui nós temos a prontidão para leitura para matemática e nós fizemos isso com dois tipos de famílias as famílias que tinham bom nível social e as famílias com baixo nível de educação quando fizemos isso nós descobrimos que os ganhos associados com a ideia de com a criança frequentar uma creche são muito importantes principalmente com prontidão para o vocabulário e para a leitura então isso é uma forma de apontar a direção certa parece que realmente frequentar uma creche faz uma diferença muito grande especialmente para famílias que tem baixa renda ou baixo nível de educação isso ajuda as crianças em termos de prontidão para o desenvolvimento fizemos o mesmo teste com agressão agressividade e olhamos a probabilidade da criança estar nesse alto nível de agressividade depois analisamos se frequentar uma creche mudava o perfil ou não e descobrimos que frequentar uma creche mesmo numa idade bem jovem parece neutralizar a diferença na agressividade que nós encontramos em crianças com baixos históricos escolares versus crianças que vem de uma história rica de educação então há uma diferença muito grande aqui para as pessoas que frequentavam as creches e para aqueles que não frequentavam então certamente isso leva a direção certa porque pode ter um efeito produtivo em relação ao desenvolvimento da agressividade então isso é muito encorajador mas nada é perfeito por exemplo aqui temos um slide muito interessante que vem dos primeiros estudos é um comparativo entre duas províncias Quebec e Ontario que são as duas províncias principais centrais no Canadá e com certeza são as maiores províncias Quebec tem um sistema de creches e Ontario não tem um sistema de creches mas não é um programa público não é financiado pelo governo como é em Quebec então temos duas mensagens aqui o fato de termos um sistema subsidiado garante que uma porcentagem muito maior de crianças vai frequentar uma creche num sistema subsidiado do que comparado a província de Ontario onde não temos um sistema subsidiado pelo governo então o benefício de frequentar está presente mas ao mesmo tempo em Ontario não temos nenhum efeito gradativo gradiente então sim os sistemas universais são interessantes porque mais crianças têm acesso e mais crianças necessitadas vão conseguir ter acesso mas precisamos trabalhar nisso estudar isso a visão que nós estamos propondo é que a questão é deveríamos estar trabalhando em focado ou programas universais programas focados ou programas universais bom aqui parece que nós conseguimos alcançar alguns programas universais como mais interessantes nessa pesquisa mas numa desvantagem bom isso foi o que nosso grupo de especialistas conseguiu usar para ilustrar o fato de que quando você olha crianças com desvantagem elas têm prioridade então quando temos uma vantagem social e econômica quando olharmos isso do ponto de vista da população a maior parte das crianças não estão não estão na seção de desvantagem social econômica eles estão mais ou menos na classe média naquele nível médio então nós precisamos levar isso em conta porque por isso estamos propondo um programa universal se você puder usar um programa focado o que acaba acontecendo com isso que você pode acabar reduzindo a vulnerabilidade para o grupo que está em meta o grupo focado mas a maior parte das crianças não vai receber esse benefício então você está perdendo muitas crianças aqui mas se você usar um programa universal você acaba sendo confrontado com outro programa então aqui barreiras com o programa de cuidado infantil e algumas barreiras existentes que estão presentes nesse gráfico se não levarmos isso em conta podemos acabar aumentando o gradiente então isso é um problema com os programas universais eles precisam lidar com isso então por isso estamos propondo que a ideia de ter uma universalidade proporcional então um equilíbrio entre os dois então você precisa ter por exemplo creches se você usar o programa de creches como uma referência você precisa também alcançar a comunidade para garantir que essas crianças mais necessitadas também terão você também conseguirá alcançá-los então possivelmente você também poderá fazer alguma aliança com os pais então esse é o ponto da universalidade proporcional gostei de acabar aqui com um ponto que diz respeito a mobilização do conhecimento e a importância de monitorar de fazer um sistema integrado de monitoreio primeiramente para mobilizar a sociedade civil e guiar os serviços de ECD para estar convencido disso então primeiramente precisamos de conhecimento sobre a ciência básica e aplicada eu ia fazer uma apresentação sobre isso mas eu sei que temos um simpósio que vai acontecer onde vamos estudar mais essa questão do desenvolvimento na primeira infância então não vou entrar muito nisso agora eu também acho que precisamos de um sistema de monitoreio compreensivo do desenvolvimento infantil um sistema onde você tenta acessar o desenvolvimento a nível da população e existem ferramentas disponíveis para isso então o EDI a maioria de vocês devem conhecer essa ferramenta do desenvolvimento na primeira infância nós usamos isso quando a criança entra na escola ou talvez um ano antes ele acaba acessando diferentes aspectos e mostra uma validade diferente então quando usamos esse mecanismo ele é fácil de usar está baseado no professor então quando usamos isso em combinação com os mecanismos de reforço podemos fazer uma predição muito interessante sobre o sucesso escolar então nós pedimos para as crianças fazerem um ranking dar uma nota e aos professores também que dessem uma nota ao desempenho escolar nós tínhamos um grupo de crianças que estavam sistematicamente fazendo notas piores que os outros e quando vamos nessa escala em combinação com o outro que faz um acessa diretamente o conhecimento da criança sobre números letras cores nós podemos fazer uma previsão de 68% dessa trajetória que é uma boa porcentagem então os instrumentos existem nós precisamos usá-los de forma sistematizada para qualificar isso para as crianças mais novas então o que nós estamos propondo aqui essencialmente é um sistema integrado onde vocês teriam medidas de uma população usando esse mecanismo mas também uma testagem de uma forma feita cedo com as crianças em um grupo de pesquisadores canadenses junto comigo estavam trabalhando uma escala dessas que pudesse ser um auxílio para esse ADI então talvez um ADI que pudesse ser feito nós deveríamos estar monitorando a população não apenas em um momento da vida mas monitorando a criança à medida que ela cresce para poder avaliar o risco porque não é um teste uma testagem que vai dar a solução é uma trajetória então nós precisamos de uma nova abordagem também em relação a como monitoramos e como pesquisamos e obtemos dados também precisamos ligar as informações desde o começo da infância até para poder compreender a trajetória nós também acho que muitos dos países que estão são especialistas nas questões sobre ECD deveriam ter as próprias pesquisas para documentar a natureza dos determinantes então isso depende obviamente da cultura da situação política do fato de que talvez você tenha algumas provisões feitas para a primeira infância mas que podem mudar o quadro então nós precisamos poder abordar especificamente os determinantes dentro de cada país isso pode ser integrado então em indicadores sociais globais que nos ajudam a ter uma visão geral de quando o território de como o território ou o país está em termos de ECD da qualidade do ECD e também é uma boa ideia construir uma política de ECD uma base de dados que pudesse verificar como diferentes partes do país estão seguindo o guia geral para um programa as diretrizes gerais para um programa desses então acho que a natureza e a política do programa também precisa ser planificado para poder ser avaliado de forma correta então para concluir acho que existem alguns desafios da nova ciência do ECD para a política e serviços primeiro desafio é o desafio de complexidade e ajuda a estudar alguns aspectos chaves no desenvolvimento e nos ajuda a entender os processos epigenéticos também explicando a natureza do risco que se desenvolve com as crianças e entendendo como os ambientes multifacetados podem acabar afetando alguns aspectos como os pais como os pais cuidam de suas famílias então temos um desafio a nível científico mas também temos um desafio para trazer essa informação trazer esse conhecimento para informar os serviços e políticas mas nós sabemos o suficiente para dizer que a prevenção precisa começar desde cedo na vida não vai acontecer uma vez só mas precisamos de uma abordagem persistente os primeiros anos não são o final da história precisamos de um de serviços mais expandidos para poder servir àqueles que estarão em risco depois de depois de serem de receberem bons serviços nos primeiros anos na primeira infância isso tem que ser ligado também às crianças e à comunidade e tem que ser avaliado de forma sistemática eu acho que eu falei demais muito obrigado pela atenção Obrigado professor fica claro para a gente assim o desafio que a gente tem pela frente acho que hoje durante o dia as presenças aqui puderam compartilhar com vocês todos os avanços produzidos nos últimos anos com as políticas públicas brasileiras enquanto a gente ainda tem a percorrer para incorporar e operacionalizar práticas como essa então a gente tem um desafio enorme nós temos assim nós estamos no momento de superação das grandes mazelas sociais para afudar um segundo momento aprofundar os avanços de cooperação mesmo de contribuição para a proteção integral das finanças para que elas tenham desenvolvimento e essa proteção como você disse ela tem que ser muito bem pensada muito bem planejada porque ela é muito diversa num país tão diverso como o nosso as nossas políticas tem que ser políticas com essa dimensão toda nós hoje por exemplo temos um dado que nos preocupa muito que é a questão da violência contra crianças e adolescentes e eu vou me focar só na violência sexual porque a violência física ainda é muito escondida pela grande aceitação que se tem em relação a ela o cachito corporal ele é banalizado a nossa sociedade diz que tem o direito de bater nos filhos para discipliná-los mas em relação a violência sexual hoje nos discos denúncias que nós temos 23% das denúncias que chegam na discos denúncias aqui no Brasil são de denúncias de violência sexual contra crianças de 0 a 6 anos 23% a gente fica dimensionando isso como é um dado não acreditável que eu acho que a gente tem que compartilhar com essa rede para que a gente possa produzir também no coletivo respostas com políticas públicas para dar conta disso então muito obrigada pela sua contribuição e eu vou passar as perguntas para a gente poder aproveitá-la aqui mais a primeira pergunta é como são as creches em Quebec o que as crianças têm nas creches que treinamento os atendentes recebem para cuidar das crianças nas creches então essa é a primeira pergunta que ele passa eu não sou um especialista em creches mas o sistema de crédito foi estabelecido em um período de 15 anos atrás e a lei que começou foi aprovada por um tempo agora o sistema vai ser completado no fim de vai ser 260 mil lugares alguns são familiares alguns são são instalações a avaliação que nós fizemos foram duas avaliações que eu conheço foram feitas dez anos atrás uma pelo nosso grupo de colegas e eles vieram com a mesma conclusão que a qualidade não foi não estava sempre presente ali você tem mais qualidade nas creches do que na evaluação da natureza do trabalhador da creche a qualidade do ambiente dos parques tem uma maneira de se evaluar eles vierem com um acesso muito forte as creches não vão essas coisas nós não eu não sei como quando se foi feita alguma avaliação avaliação recente mas naquela avaliação a CPR de instalações foram aquelas que a qualidade foi a melhor e para um educador um trabalhador numa creche você precisa da aprovação da universidade não é apenas não é apenas nível secundário alguns países da Escandinávia por exemplo a creche são profissionais a Suécia são 80% daqueles trabalhadores são 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 bachareis eles precisam de mais investimento muita energia foi colocada para criar o sistema e agora a energia tem que ser colocada e melhorar a qualidade mais perguntas não chegou mais nenhuma pergunta aqui alguém mais tem que encaminhar uma pergunta isso é um dia eu acho que é isso eu acho que hoje foi um dia longo está todo mundo cansado e se preparando para amanhã para amanhã que vai ser mais um dia muito produtivo a gente espera que muito produtivo aqui para todos então nós podemos encerrar agradecendo ao professor Michel pela contribuição acho que durante esses dias a gente vai ter condição de aprofundar um pouco mais até pessoalmente com a experiência de vocês que a gente tem muito que aprender e muito que aproveitar dela agradecemos a todos e eu acho que o nosso mestre de cerimônias vai dar os avisos de amanhã qual é o horário que nós nos encontramos aqui para o início dos trabalhos senhoras e senhores ainda não encerramos os trabalhos de hoje ainda não desculpa desculpa eu acho que já é como a gente está vendo todo mundo tão cansado aqui desculpa desculpa teremos nosso último painel para o dia de hoje muito obrigado a senhora eu já estava dispensando todo mundo olha como eu sou boazinha desculpa vamos voltar todo mundo aqui para nós termos mais uma mesa aqui para compartilhar para tanto gostaria de convidar na mesa a senhora Alessandra Alessandra Schneider o senhor Ciro Sinani a senhora Ana Elizabeth de Andrade Lima e como moderador o senhor Larista Correia Filho a senhora Alessandra é graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com especialização em saúde perinatal educação e desenvolvimento do bebê pela Universidade de Brasília é mestre em psicologia com o choque em programas de desenvolvimento na primeira infância baseados na comunidade membro da assessoria técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONAS coordena atividade relacionados ao desenvolvimento da primeira infância e a promoção da saúde é também consultora técnica do projeto O Direito a um Bom Começo na Amazônia realizado pela Organização dos Estados Americanos OEA e a Fundação Bernard Van Lee atua por 10 anos como especialista de educação e desenvolvimento infantil no escritório da Unesco no Brasil e coordenou o escritório Antena no Rio Grande do Sul é corretora da publicação da Unesco Primeira Infância Melhor uma inovação em política pública em 2007 e atualmente está coeditando a versão em língua portuguesa da enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância do Centro de Excelência para o Desenvolvimento na Primeira Infância na Universidade de Montreal O Sr. Ciro Simone é secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul é médico de desenvolver atividade política desde 1984 formado pela UFRGS em 1976 e estabeleceu-se em Osório especializado em radiologia trabalhou na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre na Associação dos Sucionários Municipais de Porto Alegre e no Hospital São Vicente de Paula de Osório depois de presidir a Associação Médica do Mitoral Lorte elegeu-se vice-prefeito de Osório em 1985 três anos após elegeu-se prefeito de Osório é deputado estadual eleito em três mandatos atualmente está licenciado para exercer o cargo de secretário de Estado da Saúde e coordena com sua equipe o programa Primeira Infância Melhor a Sra. Ana Elisabeth é médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ em 1982 especialista em medicina de família e comunidade da URP de 2004 mestre em saúde pública da Universidade de Leeds de Inglaterra em 1992 é coordenadora do Comitê Executivo do Programa Mãe Coruja Pernambucana secretária de Saúde de Pernambuco desde 2007 memória da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade e da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade foi coordenadora do Projeto Caminhar para a Redução da Mortalidade Infantil de 1987 a 1989 médica de Família prefeita de Recife em 2004 diretora de Promoção Social secretária de Trabalho e Associação Social de 1995 a 1998 e coordenadora do Programa Brigada da Cidadania do Governo de Pernambuco de 1995 a 1998 nosso moderador o Sr. Laurista Coelho Filho é pediatra neonatologista especialista em saúde da mulher e da criança pela Universidade René Descartes Paris assistente estrangeiro da Faculdade de Medicina Cochin Porto Real em Paris membro do Comitê Científico da Comissão de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz no Senado Federal com a palavra o Sr. Laurista Coelho Filho boa noite a todos corajosos e resilientes está um firme tem um quórum bastante elevado nós gostaríamos de cumprimentar a todos vocês cumprimentar os organizadores deste evento maravilhoso e tão importante na pessoa do deputado Osmar Terra grande batalhador da primeira infância e que há mais de que há quase 15 anos nós trabalhamos muitas vezes juntos e temos aprendido muito com essas idas e vindas nos últimos nos últimos seis anos após ser sancionada a lei pelo Presidente da República de para a comissão de valorização da primeira infância no Senado Federal nós temos trabalhado de maneira conjunta e agora este evento maravilhoso e este marco realmente inicial dá o marco legal que nós sabemos que tantas coisas nós tivemos informações nos últimos 15 anos tanto da neurociência das outras áreas de atuação nós não pudemos às vezes colocar isso em prática e nós vimos no trabalho do deputado Osmar Terra que conseguiu fazer esta colocação quando Secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e agora temos a notícia da continuidade desse trabalho maravilhoso que vem sendo efetuado não vamos nos alongar só dizer uma coisa antes que alguém tenha que sair mais nesses seis anos nós conseguimos colocar os especialistas que vieram da França da Inglaterra do Canadá e de Portugal colocaram em uma publicação dessa do Senado dessas reuniões do Senado que estará à disposição amanhã e depois aqui para vocês com um preço super acessível então tem alguns esses trabalhos desses especialistas que vieram nós teremos então pelos nossos panelistas 20 minutos cada um e depois nós teremos algumas duas perguntas que são pela regra então iniciaremos pela doutora Alessandra Schneider muito boa noite a todos inicialmente agradeço o convite para participar desse painel junto com queridos colegas e defensores do tema da primeira infância de longa data o doutor Laurista o secretário Ciro a Bebete de Pernambuco bem eu tenho o privilégio então de apresentar para vocês aqui a enciclopédia podem me dar um apoio para a projeção dá para ficar se eu digo pronto obrigada a enciclopédia é sobre o desenvolvimento da primeira infância que já foi rapidamente mencionada pelo professor Boavan porque essa é uma iniciativa do Center of Excellence for Early Childhood Development do centro de excelência para o desenvolvimento da primeira infância que está localizado na Universidade de Montreal no Canadá e que desde 2010 com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONAS e a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal cujo diretor-presidente está aqui entre nós Eduardo Queiroz que participou da mesa de abertura tem sido produzida a versão em língua portuguesa desta enciclopédia que há mais de 10 anos começou a ser desenvolvida no Canadá inicialmente com a proposta de ser uma ferramenta para consumo dos canadenses portanto com material com artigos científicos e pesquisadores mensagens-chave para pais e profissionais em inglês e francês e a partir dessa parceria com o CONAS e com a Fundação Maria Cecília passou então a contar com a sua versão em português e existe também uma versão em desenvolvimento em espanhol rapidamente eu vou apresentar muito brevemente os três parceiros então da enciclopédia o centro de excelência como eu já disse que tem como missão disseminar os melhores conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento na primeira infância para aqueles que mais necessitam planejadores e provedores de serviços formuladores de políticas e famílias como o doutor Boavó é muito bem apresentou na sua exposição não é um dos grandes desafios que nós temos é formular programas e políticas que estejam baseados em evidências científicas e fazer também essa tradução da ciência para os serviços e as políticas garantindo cada vez mais provisões e um atendimento de qualidade próximo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde tenho a honra de estar com o nosso secretário executivo aqui na plateia o doutor Jurandir Frutuoso ele é uma instituição que representa que congrega os 26 secretários estaduais de saúde do Distrito Federal e que tem um mandato político e técnico em parceria com o Centro de Excelência desde 2008 o Conas tem traduzido e disseminado traduzido para o português e disseminado aqui no Brasil importantes documentos científicos que foram produzidos pelo Centro de Excelência entre eles um filme sobre as origens da agressão que está legendado em português e este relatório prevenir a violência pelo aprendizado na primeira infância cuja versão em pdf está disponível no site do Conas e mais recentemente como eu mencionei a partir de 2010 estamos no desenvolvimento na atualização sistemática permanente da enciclopédia a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal tem como missão gerar e disseminar conhecimento para o desenvolvimento integral da criança e é uma fundação privada aqui no Brasil que centrou o seu trabalho e a sua atuação no desenvolvimento infantil sobretudo de 0 a 5 0 a 6 anos e que tem desenvolvido importantes projetos sociais sobretudo no estado de São Paulo publicações cursos simpósios pesquisas vídeos programas de televisão avaliação de projetos uma iniciativa muito importante que já foi mencionada hoje é o curso na Universidade de Harvard no Center on the Developing Child que tem sido realizado em parceria com a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal no âmbito do Núcleo Ciência pela Infância próximo a enciclopédia ela é uma ferramenta digital ela está disponível na web numa plataforma web tem acesso livre e aberto nos quatro idiomas o que que ela oferece basicamente artigos de pesquisadores artigos científicos atualmente a versão em inglês e francês são sempre as versões originais nós consideramos as versões mais atualizadas contam com 49 temas relacionados ao desenvolvimento psicossocial da criança desde a concepção até os 5 anos de idade e ela traz também documentos mais sintéticos de quatro laudas que são chamadas de mensagens chave e que são dirigidas para pais e profissionais para uma atualização rápida partindo das evidências que estão muito bem documentadas nos artigos as mensagens chave trazem essas informações de uma forma muito objetiva didática para uma informação mais rápida e o que é muito importante é que cada tema da enciclopédia ele é abordado em três dimensões na dimensão do desenvolvimento infantil dos serviços e das políticas e cada tema também se propõe a responder essas três perguntas chave qual é a importância do tema o que sabemos sobre o tema e nesse aspecto então as evidências são consolidadas e o que pode ser feito apresentando então políticas e serviços que já foram avaliados e que foram em que há registros e demonstrações de que são efetivos ela apresenta então diferentes produtos para públicos com necessidades distintas os textos especialistas que são mais consultados geralmente por acadêmicos por estudantes por gestores também uma síntese sobre cada tema apresentada e as mensagens chave para as famílias e para os profissionais todos esses textos passam por atualizações sistemáticas tornando então acessíveis as informações científicas mais recentes esta é uma listagem dos 38 temas que estão atualmente online na versão em português da enciclopédia isso ter faz mais ou menos em torno de 40 textos de especialistas 40 artigos e 23 mensagens em chave como vocês podem ver a citropédia ela tem uma abrangência bastante ampla ela não reúne temas ou evidências científicas apenas sobre a área da educação sobre a área da saúde sobre a área do desenvolvimento social e políticas para a família mas ela pretende realmente tornar acessível evidências científicas sobre temáticas das mais variadas que impactam e que são críticas para o desenvolvimento infantil naquelas três dimensões que eu mencionei desenvolvimento serviços e políticas aqui rapidamente uma imagem da página inicial da versão em língua portuguesa mostrando assim que é uma ferramenta muito amigável muito fácil de navegar pela enciclopédia à esquerda tem a lista de temas clicando ali já abre toda a relação das temáticas ou a pessoa pode escolher consultar inicialmente as mensagens chave no canto esquerdo superior tem os outros três idiomas então a pessoa pode estar consultando a versão em português imediatamente para a versão em francês ou espanhol próximo por exemplo clicando no tema lançamento materno já inicialmente já está disponível o texto da síntese do aleitamento materno que responde também as três perguntas porque é importante o que sabemos e o que pode ser feito é muito interessante que esse texto de síntese ele tem alguns conceitos algumas palavras em hiperlink então o leitor ao se interessar pode clicar ali e imediatamente já ele já vai ser transportado para o artigo que detalha que explica mais em detalhes aquele conceito essa é uma fotografia da página quando nós selecionamos segundo os especialistas que traz a relação de todos os artigos disponíveis para essa temática com o título do artigo e o autor que também dá acesso então todos os textos estão disponíveis em pdf próximo e aqui a relação é das mensagens chave próximo aqui simplesmente uma imagem da capa de uma mensagem chave para paz aleitamento materno mais que um contato afetuoso na plataforma tem também um documento muito interessante que foi elaborado com o apoio da fundação Bernard Van Leer que está disponível nos demais idiomas e também em português que traz alguns destaques não é sobre a enciclopédia e algumas citações então de pesquisadores renomados reconhecidos não é internacionalmente como o doutor Chankov que é professor na Universidade de Harvard pode passar e uma breve então citação sobre outras temáticas que compõem a enciclopédia como a importância do desenvolvimento na primeira infância cultura cuidados na infância de 0 a 5 anos programas de visita domiciliar que foram tão mencionados hoje à tarde aqui a prevenção de acidentes ferimentos brincadeira agressividade prevenção de maus tratos na infância e tantos outros temas que já estão online alguns resultados alguma informação que é relevante que possa interessar vocês em relação às estatísticas a consulta da enciclopédia em 2012 nós sabemos que a versão em língua portuguesa e todo esse acompanhamento esse monitoramento é feito pela equipe do Centro de Excelência no Canadá ela foi consultada por 38 países sendo que 82% das consultas ocorrem no Brasil 11% em Portugal e 7% em 36 demais países nós tivemos mais de 76 mil páginas consultadas da versão em português e mais de 22 mil visitantes e mais de 18 mil páginas consultadas das mensagens chave estamos aqui apresentando porque queremos que esse número aumente consideravelmente porque acreditamos que essa é uma não só uma ferramenta mas um instrumento fantástico para qualificar as políticas públicas voltadas para a primeira infância em relação às quatro versões são mais de 90 mil páginas consultadas obviamente a versão em inglês é a mais consultada seguida da versão em francês depois a versão em português e por último neste momento a versão espanhol então como nós temos aqui muitos colegas de vários países latino-americanos também gostaria de estimulá-los para que entrem consulta em enciclopédia utilizem no seu serviço sejam legisladores ou gestores públicos enfim cada um dentro da sua esfera de atuação porque realmente é um material altamente de uma qualidade altíssima próximo conseguimos em 2012 sensibilizar o ministro da saúde a sua equipe e a logomarca e o link da enciclopédia constam atualmente no portal do ministério da saúde aqui no Brasil próximo em janeiro deste ano passou a constar também no portal do ministério da educação o que para nós está também no portal da organização pan-americana de saúde aqui no Brasil obviamente no portal do CONAS da fundação dos parceiros várias secretarias estaduais de saúde estão incluindo porque isso não tem custo nenhum o que nós queremos é fazer com que essa informação seja realmente utilizada e que transforme lá na ponta e sobretudo não é lá nos municípios a qualidade do pré-natal como o doutor Bonilha mencionou do aleitamento materno não é que essa nova estratégia que o ministério da saúde está desenhando de visitas domiciliares inspirado no programa primeira infância melhor que também possa beber dessa não é se nutrir dessas evidências internacionais aqui estão então os quatro os quatro endereços eletrônicos para acesso da enciclopédia nos quatro idiomas em português muito simples www.enciclopédia ifemcrianca de criança sem o cedilha .com e a minha apresentação então o recado era este façam uso dessa dessa ferramenta porque o maior objetivo acredito que quando o doutor Boavô que eu esqueci de mencionar mas acho que foi falado no seu currículo ele é coeditor da enciclopédia não é professor da universidade de Laval na província do Quebec junto com o doutor Richard Tramblé que é o diretor do centro de excelência para o desenvolvimento da primeira infância da universidade de Montreal então eu imagino que o que inspirou eles na criação que é o que também nos inspira a desenvolver esse trabalho é realmente a tentativa de aproximar cada vez mais a academia a ciência as evidências científicas da gestão pública e da formulação de políticas e programas que estejam amparados e orientados por uma visão científica e é isso que nós queremos também fomentar que aqui no Brasil cada vez mais as iniciativas voltadas às crianças na primeira infância estejam muito bem alicerçadas nos conhecimentos científicos muito obrigada Obrigado doutora Alessandra passamos a palavra ao doutor Ciro Simone Beleza Boa tarde boa noite a todos uma satisfação participar desta mesa junto aqui com o doutor Laurista que especialista pediatra que modera esta mesa junto com a Alessandra com a Ana Elizabeth que traz aí a sua experiência lá do Pernambuco da mãe coruja pernambucana uma grande experiência no Brasil e nós que estamos aqui para trazer também a experiência aquilo que já foi levado a efeito lá no Rio Grande do Sul e que tem sem dúvida nenhuma a mão direta também desde que hoje é o presidente da frente parlamentar da primeira infância que é o doutor Osmar Terra o deputado Osmar Terra que quando iniciou a sua a sua missão na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul em 2003 já trouxe para a Secretaria esta ideia composta essa ideia que já estava muito firme nesse conteúdo de desenvolvimento da primeira infância que ele trazia desde lá da Prefeitura de Santa Rosa quando ele foi prefeito então o doutor Osmar Terra trouxe iniciou a administração em janeiro de 2003 em abril de 2003 se implantava o projeto Primeira Infância Melhor então nós vamos aqui dizer como ele acontece porque a importância dele a importância desse projeto todos vocês sabem ele está elencado justamente dentro de toda esta luta que se faz pelo desenvolvimento da primeira infância e esse projeto somente é colocar em prática esse processo que teve a felicidade do doutor Osmar Terra na oportunidade como secretário de saúde de colocar e eu entendo e hoje vou falar em diversos momentos de que a importância desse ter projetos não é um projeto de governo é um projeto de Estado e isso lá no Estado do Sul é um projeto de Estado passou da condição de um governo assumiu outro governo que não tinha a mesma identidade política do qual eu faço parte no entanto esse projeto ele passa ele perpassa essa transição e se consolida cada vez mais em função da importância dele em função da forma como ele foi pensado estabelecido e colocado em prática esta política pública de promoção do movimento infantil que eu falo do ensaio de 2003 ela teve em 2006 uma uma legislação estadual que é que dá solidez a esta este trabalho ela é um trabalho que ela intercambia existe uma interligação com as demais secretarias do Estado além da Secretaria de Saúde que nós fizemos parte participando neste processo como toda a Secretaria de Educação a Secretaria de Cultura a Secretaria de Política para as Mulheres a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social da Secretaria de Justiça e Direitos Urbanos na verdade esse também é um projeto que neste governo em função da sua importância daquilo que ele traz trouxe o apoio incondicional desde o início desse mandato da nossa primeira dama do Estado do Rio do Sul esposa do nosso governador do Estado o que o objetivo você sabe muito bem hoje se discutiu esse tema por muitas e muitas conferências foram colocadas então o objetivo lá colocado em 2003 e que vem seguindo a ideia até os dias de hoje é justamente de orientar as famílias a partir dessa cultura experiências para que promova o desenvolvimento integral de suas crianças desde a gestação até os 6 anos de idade ele é feito através de visitas promiciliares atividades comunitárias semanais de uma hora realizado pelos visitadores capacitados em desenvolvimento da primeira infância e tem os seus eixos de distantação a comunidade família e intersectoralidade quando nós falamos aqui de orientação das famílias e de colocar a preocupação do estudo do trabalho desde a gestação até os 6 anos de idade que ocorre no ano de 2011 quando nós assumimos a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul sucedendo o deputado e secretário Osmarter com que em 2011 o Ministério da Saúde lança um projeto chamado Rede Segonha que tem por objetivo também acompanhar a gestante desde o momento em que ela conhece sabe estar grávida passando por um parque seguro e acompanhando a criança até os 2 anos de idade se olhando os dois projetos vê-se que eles têm uma interligação eles estão voltados para o mesmo tema um talvez um pouco expandido com maior ênfase na gestação e outro talvez com maior ênfase na criança até os 6 anos de idade mas não há dúvida que eles estão unidos eles estão umbilicalmente representados aqui e por isso nós passamos até para aproveitar todo esse potencial oferecido pelo Ministério da Saúde inclusive os recursos financeiros seríamos bastante nós unimos essas duas ideias e hoje o programa do Estado do Rio do Sul se chama Rede Seguinha Pim esse é o projeto que se chama Rede Seguinha Pim que não deixa de ter a estrutura fechada a estrutura aquela montada aquela ideia fundamentada no desenvolvimento da primeira infância qual seja a questão da nutrição a questão da motivação da criança e que tenha também o afeto não deixa de ter esse processo mas ela está integrada num processo de saúde e mais integrada ainda a partir desse processo a todo o mecanismo de saúde a todo o processo de saúde que também acontece através da atenção básica que acontece na estratégia da saúde da família nesses mesmos campos de atuação então hoje esse projeto além de ter o foco definido que foi definido desde o início para o trabalho que é esse que está aí ele também permeia nele a questão da saúde com muita com muita influência e os nossos visitadores permanecem tendo a orientação a cada movimento eles estão tendo a orientação por parte seja do comitê municipal ou do comitê estadual mas esses visitadores estão também tendo assim esse processo essa incumbência essa importância de colocarem aquela população seja das crianças até os 6 anos e nós estamos usando um foco especial até os 3 anos como também como também das restantes para que elas se integram no sistema de saúde como um todo então faz esse processo mas está preservada a ideia de que aquela visitadora que está presente na comunidade a visitadora que pertence de fato a desenvolvimento da primeira infância e ao cuidado com a gestante como tudo o momento da ideia de se fazer esse processo ele está fundamentado em fundamentos teóricos e esse foi desenvolvido naquele período estão aí os desenvolvimentos que continuam a nortear o nosso pensamento a estrutura e as funções da equipe como eu falava há pouco existe um grupo técnico estadual que é multidisciplinar e intersetorial existe um grupo técnico municipal que constitui com membros de três áreas da saúde da educação e da extensão então todos os municípios que participam do programa tem esse grupo técnico também lá estão os monitores municipais são aqueles que supervisionam e que acompanham o trabalho dos nossos visitadores a cada monitor corresponde cinco visitadores e esses visitadores municipais eles iniciaram esse processo com a visitação de 25 famílias esse foi o projeto original no início essa é a visitação hoje nós fizemos uma transformação uma pequena mudança porque nós passamos a também remunerar melhor o município e em função disso estabeleceu-se não quer dizer pessoas que trabalham 20 horas outras que trabalham 30 horas outras que trabalham 40 horas para ter um eduário mas os de 20 horas nós repassamos aos municípios 500 reais aos de 30 horas nós repassamos 750 reais e os de 40 horas repassamos mil reais mês para que o município possa ajudar no financiamento desse visitador que trabalha lá na ponta em função disso obviamente cada um vai ter um número de famílias a trabalhar esse que trabalha 20 horas tem 14 famílias o que trabalha 30 horas tem 17 famílias e o que trabalha 20 as 40 horas tem 20 famílias então é este é uma pequena mudança ocorreu em função desse trabalho que se fez no sentido de melhorar esse processo lá o grupo técnico estadual ele planeja as ações em plantação da política ele trabalha esse estudo trabalha inclusive com assessorias no sentido de também monitorar as ações do PIN do projeto dos municípios procura avaliar os resultados alcançados produz todo o material de apoio promove todas as ações de advogacia de defesa desse processo articula e mobiliza toda a rede estadual entra dentro do governo e fora dela e realiza visitas periódicas a municípios promovendo encontros regionais e capacitação das equipes municipais ela ocorre por nós dividimos foi dividido em 7 macro-regiões e cada macro-região tem as suas micro-regiões que são atendidas então por supervisores existe um supervisor por macro-região um representante do PIN além do supervisor por cada região e um consultor técnico para cada 20 municípios se tem um consultor técnico o grupo técnico municipal tem a incumbência da coordenação de todo o trabalho dentro do município monitora e avalia articula a rede municipal seleciona as áreas onde vai ser justamente o trabalho mais importante justamente focado naquelas mais onde existe maior vulnerabilidade seleciona e capacita e acompanha aqueles que serão os visitadores aqueles que estarão diretamente trabalhando com a população e sensibiliza os gestores municipais as redes as comunidades e as próprias famílias nesse processo do grupo técnico nós temos depois o monitor que é aquele que trabalha diretamente com os cinco visitadores esse apoio ele faz basicamente um apoio ao visitador uma atação direta com a atação direta no território onde o visitador trabalha ele termina fazendo um trabalho também de articulação com toda a rede de atenção que é feita no território ele promove toda a interlocução também dos visitadores do grupo técnico municipal e da rede capacita acompanha avalia os visitadores sensibiliza as comunidades é muito importante o trabalho dentro da comunidade que é feito direto com a comunidade e é importante o papel aqui do monitor e também faz a avaliação do ganho das famílias e das crianças o visitador então tem aquele que está diretamente trabalhando com as famílias ele dá atenção direta às famílias planeja executa as modalidades de atenção conforme as orientações também que recebe e também acompanha os ganhos da família e das crianças aqui eu estou um desenho mostrando a inter-relação do processo nos desafios do processo de trabalho nós temos alguns desafios que é a rotatividade muitas vezes das equipes equipes compostas por exemplo por universitários que são estagiários muitas vezes eles à medida que passa o tempo do estágio nós temos que substituí-los essa é uma das problemas da rotatividade o perfil das equipes o alinhamento de conceitos de valores é o ideal para a família é o lugar da infância de se fazer mas esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito permanentemente se enfrenta alguns problemas também políticos às vezes em função de que algumas pessoas não tenham compreensão completa do processo e termino misturando o que seria de interesse da população com o interesse político a contrapação dos visitadores às vezes pode os custos como disse são parcialmente feitos pelo Estado são recursos passados diretos do Estado para o município mas não há dúvida que o município também tem que colocar a sua parte e assim o faz coloca porque é uma gestão compartilhada e é uma gestão compartilhada entre Estado e município a busca que se faz sempre pelo fortalecimento da política o conjunto de ações que incide nas diversas esferas nas seguintes das esferas que é o centro dela está a criança a gestante a família e seu entorno na comunidade depois as redes todas de serviços existentes as equipes do PIN que trabalham os gestores e a sociedade como um todo aqui são algumas ações desenvolvidas nesta área lá nós estamos no décimo seminário internacional da primeira infância completando os dez anos do dia 7 de abril agora tem os dez anos que se iniciou o projeto no Estado do Rio do Sul e vai também para o décimo ano do seminário internacional da primeira infância que é realizado todos os anos no Estado se faz o movimento dia do bebê está todos os anos também o décimo dia do bebê está ali e se faz as diversas diversos trabalhos também tem o trabalho de se capacitar inclusive a imprensa radialista para que eles possam dar suporte na comunidade se disponibiliza todo o uniforme o veículo que é a bicicleta para o visitador para ele poder visitar e tudo mais principais ações desenvolvidas no município aqui nós temos diversos exemplos de municípios como planejamento a mobilidade os incentivos do pré-natal oficina com as mães como ação de visitadores modalidade de atenção são todos veja que cada um acontece no município são diversos municípios que estão dentro do processo essa é uma organização do comitê municipal de saúde articulada com as redes e nós tivemos lá no ano de 2011 uma avaliação do impacto da prontidão escolar das crianças segrestas do PIN foram pesquisadas as crianças do PIN que é graça do PIN que estava na rede escolar foi uma pesquisa feita pela pela centro de crianças do Oxford nossos amigos lá do Canadá que estiveram conosco e os resultados revelaram que os pais se tornaram mais presentes na rede escolar dos filhos daqueles que participaram do PIN porque eles estavam justamente mais ligados houve uma redução da vulnerabilidade para a aprendizagem especialmente dos meninos que são aqueles que aprendem menos que representou um processo positivo protegido efetivo houve uma redução da vulnerabilidade de aprendizagem nas crianças filhas de mães com baixa escolaridade e houve um maior impacto nas crianças que participaram por mais de dois anos esse foi o resultado dessa pesquisa nós estamos trabalhando agora para que se faça uma nova avaliação um novo raio-x do PIN de como estão sendo seus resultados em um processo junto com a Fundação Getúlio Vargas que está se dispondo a fazer então ele vai ser feito durante esse ano já e o ano que vem um trabalho que surgiu lá surgiu no nosso curso lá em Harvard que foi o fruto do nosso trabalho e ele deve estar sendo implantado esse ano justamente a avaliação de todo o trabalho do PIN e seus resultados estados do PIN para encerrar aqui hoje tem nós estamos lá municípios implantados no estado são 497 municípios nós temos o PIN implantado em 255 deles existem 22.425 visitadores as crianças beneficiadas são 53.350 número de famílias atendidas 48.500 número de gestão atendida 7.250 existe o percentual de cobertura pelo SINAS criança de 16 anos de 6,58% nós acreditamos que as crianças do estado ainda tem procura estamos fazendo procura ativa estamos trabalhando em todos os municípios a procura ativa não só das famílias e vulnerabilidades também as crianças nós temos estamos trabalhando de uma forma muito significativa no estado na questão também de poder fazer com que o trabalho da nossa visitadora pode ser um trabalho que represente a mais do que isso apenas o PIN ela termina sendo uma visitadora que ela se identifica com a família que está fora dentro do quadro da Bolsa Família e que ela não inclui ela procura colocar ela vai colocar essa família e no Rio Grande do Sul existe um projeto que ele amplia o Bolsa Família ele dá ainda para aquelas famílias que estão dentro do quadro ele dá ainda o Bolsa Família dá 70 reais e o Estado completa 100 reais o Estado completa mais 30 reais para as famílias que eles beneficiam ainda mais então por isso a importância que está tendo também a importância que está tendo esse processo então eu quero agradecer a todos dizer que é um trabalho um esforço que foi iniciado lá em 2003 que o Osmar capitaneou que formou a equipe que a Alessandra ajudou e que tanto ajudaram e que nós estamos tocando com a frente com muito carinho com o objetivo de fortalecer ele cada vez mais muito obrigado obrigado doutor Cílio passamos a palavra doutora Anelisabeth boa noite a todas e a todos agradecer ao Osmar o convite de estar presente aqui com tantos companheiros de tantas histórias de tantos parceiros que a gente até foi ouvir lá antes de iniciar o Mãe Coruja então a gente está assim muito feliz de estar aqui trazendo a experiência que hoje começou com uma experiência ouvindo os parceiros no Brasil e que é uma política de estado em Pernambuco com muitos desafios muita ousadia mas que a gente vem implantando e avançando desde 2007 então vamos lá sou eu é melhor então um pouquinho para os de fora a gente está com os convidados internacionais situar um pouquinho o estado de Pernambuco então o estado de Pernambuco ele está localizado no nordeste brasileiro com uma população em torno de 8 mil 8 milhões 796 habitantes tem 12 dividido em 12 regionais político-administrativas e 12 regionais de saúde nós temos uma diversidade muito grande eu acho que Pernambuco tem o que o Brasil tem a característica de um de um estado heterogêneo desde das suas necessidades da sua desenvolvimento a gente tem o pôr de suap a gente tem a agricultura então é bastante diversificado e como o Brasil a gente ainda tem a desigualdade presente muito forte então o Mãe Coruja Pernambucana ele tem o objetivo central dele a redução da mortalidade da mortalidade materna e infantil a partir da integração de eixos e estratégias saúde educação desenvolvimento social só que a gente teve a ousadia de pensar um programa desde o começo que tivesse o olhar do cuidado que a gente fosse atrás de buscar o vínculo afetivo eu lembro bem que em 2007 a preocupação era gente vamos pensar de tantos desafios que o estado tem vamos pensar em alguma coisa que a gente possa cuidar melhor de uma geração que vem a partir da gestação e da primeira infância e aí nasce o Mãe Coruja vamos lá com a visão de se tornar uma política pública de referência para o Brasil uma política que cuidasse melhor da primeira infância a partir da gestação com vários atores essa característica do Mãe Coruja até o próprio nome coloca a Coruja é a única ave que gira a cabeça em 180 graus e vê em 360 ela é o símbolo da sabedoria e é a que vê as partes e une o todo então Mãe Coruja ele nasce desde o começo integrando hoje nove secretarias de estado saúde educação desenvolvimento social e direitos humanos criança mulher agricultura planejamento qualificação trabalho empreendedorismo planejamento e governo então nós temos nove secretarias de estado hoje trabalhando juntas com municípios e sociedade civil essa é uma característica bem interessante do programa porque desde 2007 a partir de levantamento de necessidade dos indicadores que a gente estudando série histórica do estado de Pernambuco a gente identifica situações marcadas com um índice de mortalidade infantil muito alto algumas regiões distantes da capital e próximas do problema e foi aí que a gente iniciou o programa pelas áreas de maior necessidade apontadas pelos indicadores a gente tem só um pouquinho anterior o marco legal então em 2007 a gente anteriormente até a implantação do programa iniciamos uma política de fortalecimento da atenção primária entendendo que a necessidade de nascer o programa Mãe Coruja Pernambucana com esse objetivo partia de uma fragilidade da política de atenção primária a gestão do cuidado estava fragilizada na atenção primária e a necessidade do estado chegar mais próximo dos municípios e da sociedade montando uma estrutura que desse conta de tamanho desafio e aí a gente vem a política da atenção primária em 2007 e a partir daí inicia-se o processo do marco legal da implantação do programa em outubro de 2007 e em 15 de dezembro de 2009 ele se torna lei com política pública em relação à primeira infância no estado outra característica interessante é que Pernambuco criou a Secretaria da Criança então ela tem a Secretaria da Criança e Juventude e a Secretaria da Mulher por entender a importância do ser humano dessa criança dessa geração nova que vem o programa teve a preocupação desde o começo de trabalhar olhando para determinantes da mortalidade infantil desde os determinantes distais intermediários e sociais então o fator isso foi uma coisa bem interessante porque algumas secretarias quando foram chamadas para pensar o programa por exemplo a agricultura os extensionistas rurais eles olhavam o que é que eu tenho a ver com o programa de redução de mortalidade infantil e hoje eles são grandes parceiros porque o programa está exatamente atuando nas áreas de maior vulnerabilidade onde muitas vezes quem chegava apenas era o extensionista rural por trabalhar em áreas de agricultura áreas mais distantes e aí a gente foi trabalhando com as secretarias e cada um se enxergando nos determinantes da mortalidade infantil e aí a gente tinha um cenário que assim alguns até se assustam quando eu coloco esse slide de ver que tem cenários ainda da mortalidade infantil presente com subregistro presente de nascimento e óbito e que uma fragilidade da atenção primária que a gente vê cartões ainda de crianças não preenchidas então essa é uma realidade que a gente gosta de mostrar para mostrar que a gente tem que enxergar isso a política pública ela vai ser adequada se a gente enxerga realmente o problema lá no cantinho onde o problema está e foi essa preocupação que a gente teve desde o começo então aí só para vocês terem ideia esse era um mapa de 2006 com dados do sistema de informação de mortalidade infantil do Brasil e que a gente tinha em Pernambuco esse cenário onde na capital essa primeira regional a gente via a chance da criança nascer e viver era muito maior do que na região do sertão e essas duas regiões marcadas em vermelho são as regiões do sertão do Ararite e do sertão do Moxotó onde a mortalidade infantil nos números oficiais a gente encontrava 27 por mil e 28 por mil e quando a gente se aproximou da realidade a gente viu que esses números eram ainda maiores que ainda a gente encontrava crianças enterradas nos seus sítios nas casas com um subregistro muito grande e aí a gente foi beber na fonte de quem estava fazendo antes da gente fomos conversar sentamos inicialmente com mãe curitibana tivemos inclusive na época Luciano Dulce passou toda a orientação fomos conhecer pessoalmente mãe curitibana o PIN e depois o Educa Tuirro em Cuba dialogamos com o Chile Cresce Contigo e alguns programas na Europa e em 2007 a gente lança em Pernambuco o Mãe Coruja Pernambucana essa é uma foto bastante interessante porque esse é um albinho do bebê que tem uma ferramenta que a gente usa no programa para fortalecer vínculo então essa gestante toda a gestante do programa recebe um albinho do bebê acompanha seu filho e a gente trabalha com ela junto ao ciclo de educação e cultura para que ela aumente seu processo de escolarização e de vínculo escrevendo sobre o seu filho no alvo do bebê e foi uma coisa que a gente disse porque é que a classe média e a classe alta tem o seu registro e as crianças de uma vulnerabilidade não tem esse registro isso foi uma pesquisa que a gente fez com adolescentes que mostrava o desejo de ter a história dele registrada e aí a gente implantou esse foi o primeiro bebê mãe coruja ainda na fase de implantação do programa e aí no sertão do Ararip com mobilização inclusive uma coisa importante nesse programa foi a mobilização de todos os atores no processo de implantação a gente teve o cuidado dessa rede de saúde educação desenvolvimento social agricultura todos os parceiros eles participaram de uma grande mobilização e sensibilização para se entender nesse programa então cada um os professores os agentes comunitários de saúde médicos enfermeiras sociólogos a rede de sociedade civil organizações não governamentais participaram da implantação do programa discutindo qual o meu papel no programa isso foi muito interessante por isso eu acho que a gente tem um andazão tão grande ao programa a ponto de municípios que não tem o critério de inclusão que são municípios que são incluídos no programa são municípios que tem a mortalidade acima de 25 por mil Pernambuco tem 185 municípios nós estamos atuando em 103 municípios do estado é um pouquinho pode passar a estrutura organizacional do programa como é que a gente montou esse programa ele tem uma estrutura de um conselho consultivo está inserido nas metas prioritárias do estado de Pernambuco a gente tem um modelo de gestão por resultado com indicadores e metas bem definidos com prazo com responsáveis monitorados pelo próprio governador do estado então a gente tem essa meta mãe coruja é uma ação prioritária monitorada mensalmente numa reunião onde participam todos os secretários envolvidos nessa ação e o governador coordena essa reunião mensalmente essa meta prioritária é monitorada e o conselho consultivo é coordenado por Renata Campos então desde 2007 a gente tem uma reunião semanalmente para planejar definir orçamento as dificuldades e toda toda a organização e a condução do programa tem a participação do conselho consultivo através da coordenação de Renata abaixo dela a gente tem um comitê executivo coordenado por mim na saúde estou lá na diretoria de políticas estratégicas de gestão do cuidado não está bom gestão do cuidado e o comitê executivo junto comitê de assessoramento na prática desde 2007 a gente tem reunião semanal para discussão e acompanhamento evolução avaliação monitoramento do programa Pernambuco tem 12 regionais nas 12 regionais a gente tem formou o comitê regional tem uma coordenação esse comitê e todos os municípios tem representação nesse comitê e em cada município do programa 103 municípios a gente implantou o canto mãe coruja nesse canto mãe coruja o estado fez uma seleção para dois profissionais de gestão e monitoramento de diversas profissões é outra coisa interessante que tem no programa ele é muito profissional então a gente tem médicos enfermeiras pedagogos biólogos é uma diversidade muito grande o perfil é de gestão e monitoramento e avaliação e aí nós implantamos esse no canto mãe coruja que está lá em todo o município pode passar esse é um pouquinho do que eu falei já estão com o resultado pode passar nós temos um modelo de gestão integrado que na prática funciona a gente tem em cada município o canto mãe coruja o canto mãe coruja onde a gestante é referenciada e a saúde cabe a saúde a organização do pré-natal do parto e o acompanhamento das crianças e dessas gestantes é o nosso desafio esse é um desafio para o Brasil todo até pela questão do recurso humano que nós temos hoje uma dificuldade nos pediatras na questão dos obstetras dos neonatologistas isso não é uma particularidade de Pernambuco a gente hoje é da própria medicina da forma como ela caminhou mas a gente está fazendo um esforço grande de organização da rede de atenção ao cuidado no parto e o fortalecimento da atenção primária então hoje o Estado de Pernambuco cofinancia a atenção primária equipa unidades de saúde da família instituiu metas factíveis e possíveis para garantir o cuidado da criança da gestante e dos principais agravos preveníveis que possam ser reduzidos por internamento então esse é o papel da saúde então vamos lá se a gestante chega no canto mãe coruja nós criamos um sistema de formação integrado que faz esse cadastro dessa gestante e aí a gente identifica toda necessidade no final desse cadastro ele é um cadastro web então a gente consegue ver o rol de necessidades direitos e qual o pacote que essa essa gestante essa família precisa é um diagnóstico dessa família na verdade a partir da gestante e aí se essa gestante não tem um documento como a Secretaria da Mulher em uma ação nenhuma pernambucana sem documento é garantir um curso de mulheres multiplicadoras de cidadania onde elas entendem a importância de ter um documento e elas dado o acesso a tirar essa documentação para que ela saia da cadeia de exclusão e não consiga botar o filho na escola e aí vai então a gente garante o acesso a documentação se ela precisa de reforço na escolarização nós implantamos ciclos de educação e cultura foi um formato adequado a gestante então a gente tem um ciclo de cultura que trabalha numa estratégia numa metodologia adequada a esse estado gestacional que a mulher está ela pode entrar e sair são oferecidos durante o ano quatro ciclos que ela pode entrar e sair se ela parir ela volta e aí a gente fortalece o poder da mulher em vários módulos do cuidado com ela do cuidado com a criança do cuidado com a família e aí vários temas importantes para o cuidado com a primeira infância são abordados e aí se a gente então a Secretaria de Planejamento é responsável pelo monitoramento junto ao governador então esse mapa da estratégia essa meta prioritária cabe a Secretaria de Planejamento trabalhar junto com a gente nisso em relação a Secretaria de Criança e Juventude a gente tem uma ação que trouxe inicialmente para o programa que é o Minha Certidão pela necessidade e pela importância da gente que é muito subregistro no estado então foi implantado e a gente já tem hoje são parcerias com cartórios que a gente implanta na maternidade o registro civil garantindo que toda criança saia com o registro civil então a gente tem uma meta de 74 unidades de maternidades para a gente interligar a gente está em torno de 55 maternidades já interligadas para garantir o acesso ao registro civil da criança além disso a gente tem ações de fortalecimento da educação infantil do cuidado aí juntamos a necessidade de juntar outros programas e outros recursos que existiam a nível de parcerias federais e estaduais para a gente priorizar o território do Mãe Coruja entendendo que o Mãe Coruja identificou a população mais vulnerável que se a gente canalizar todos os esforços para essa população a gente vai reverter vários indicadores e é o que a gente vocês vão ver mais na frente que a gente conseguiu avançar bastante na redução da mortalidade infantil especialmente que é o foco então em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos o que a gente observou o nível muito baixo de mulheres que faziam seis ou mais consultas de pré-natal e a captação precoce era muito baixa então implantando a gente começou a incentivar isso através inclusive de um kit onde as mulheres e a gente via que algumas crianças podiam nascer nuas e iam para casa nuas então a gente implantou um kit do bebê desde que a mulher tivesse sete ou mais hoje sete ou mais consultas de pré-natal a gente viu que com isso aumentou a adesão das mulheres ao pré-natal e no canto mãe coruja a gente também empoderou a mulher no sentido da importância de um pré-natal qualificado a gente muitas vezes via os cartões não preenchidos a mulher não entendia a importância daquele cartão e hoje elas cobram a necessidade de que o médico lá preencha que o médico pese que a enfermeira lhe assista e que registre lá o sistema do CIS pré-natal que era o sistema de informação então a gente trabalha muito empoderamento através de informação a estas mulheres e elas hoje são agentes muito mais ativas no processo de cuidado com ela com a gestação e com a criança em relação a Secretaria de Trabalho e Qualificação e Empreendedorismo nós temos hoje cursos de qualificação que foi inicialmente pensada a partir da característica de cada região nós temos região de bacia leiteira onde a produção de doce é grande e as vezes a mulher estava com aquele doce sem saber o que fazer então a gente aproveitou o potencial da região e oferecendo cursos de qualificação hoje a gente tem uma parceria com o Sistema S com o SESCENAT com o Cusinha Brasil oferecendo cursos de qualificação para as mulheres que quiserem em relação à Secretaria de Agricultura a gente tem duas razões importantes em relação ainda à Secretaria de Desenvolvimento a gente tem a Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional onde a gente botou para dentro do nosso sistema de informação o ABIA e aí a gente consegue identificar as famílias em situação de vulnerabilidade nutricional e é nessa fase que a gente está agora e a partir daí a gente já começar a trabalhar em cima da insegurança alimentar e a gente faz isso através de palestras e oficinas para fortalecer o conhecimento que a gestante que a mulher pode ter em relação ao cuidado alimentar com sua família em relação a crianças já falei a agricultura a inserção das mulheres aos programas que existem na região e ela passa a ser uma atora prioritária nos programas da agricultura e a saúde eu já falei então esse é o formato que existe das parcerias no território então a gente tem hoje as parcerias com o NICEF com o Pastoral Coordenadoria de Mulher Conselho Tutelável Vigilância Premiológica Saúde da Família Núcleo de Apoio Saúde da Família símbolo ali em cima da atenção primária os CRAs os CREAs Secretaria de Educação Secretaria de Ação Social e a Sociedade Civil como um todo isso varia muito de acordo com cada região porque existem parceiros numa e outras agregam outros parceiros vamos lá time eu coloco isso porque eu acho bem importante esse que é um programa que considerou muito as pessoas eu acho que a adesão ao programa é muito grande porque a gente teve um cuidado de cada cada região a gente trabalhou com todos os parceiros da área e aí hoje a gente tem uma adesão a ponto que hoje novos gestores assumiram e apesar de não terem o critério de inclusão eles solicitam a inclusão no programa e a gente está pensando uma forma de ajudar os municípios que não têm o critério de inclusão para garantir essa estratégia porque o Mãe Coruja na verdade nada mais é do que agregar o que existe tornar efetivo tanta coisa que alguém colocou aqui hoje pela manhã tantas leis tantas políticas o que é que falta para funcionar acho que foi da Fundação Van Lee que assim eu disse exatamente então se a gente olhar está tudo escrito o que é que está faltando talvez seja isso as pessoas envolvidas talvez elas precisem se envolver mais e a gente tem muito cuidado hoje a gente tem um time que faz acontecer vamos lá quais são os nossos números vamos lá então hoje a gente está com 103 municípios programam implantados com 90 mil mulheres 595 90 mil 595 mulheres aí está por ano de implantação vamos lá 45 mil crianças por onde passamos eu já falei um pouco o PIN México a gente foi Maria Cecília Souto Vidigal fomos aí trocando experiência a troca com México com Cuba Paraguai Peru África as parcerias que eu já coloquei vamos acelerar a capilaridade que o programa hoje está em todas as regionais de saúde em todos os municípios com mortalidade acima de 25 por mil os avanços agora eu acho que um avanço fundamental é ser uma política de estado então é uma política que quando a gente quando quer fazer acontecer faz e a gente tem isso monitorado pelo próprio governador então tem um time que está lá monitorado meta ação resultado tem o modelo de gestão por resultado tem a nossa sala de situação inclusive se repetindo nos cantos a gente tem salas de situação hoje em todos os cantos do Mãe Coruja o sistema é web a gente consegue identificar quando a gestante é cadastrada lá no sertão a 8 horas a 700 quilômetros da capital a gente consegue identificar e se planejar enquanto inclusive na assistência ao parto o orçamento outra coisa que a gente tem a clareza hoje da necessidade do orçamento sistema de informação e o monitoramento e a avaliação a gente está na fase de monitoramento a avaliação a gente já tem um dado enorme começando já a montar já que o sistema foi um dos até produtos a gente vinha trabalhando no sistema e no nosso curso de Harvard a gente apresentou o modelo do sistema e ele hoje já está operando então é só isso aí para reforçar mas é a governabilidade no território a nível gerencial operacional e a governança sistema de informação que é online e as ações integradas vamos lá orçamento em todas as secretarias a gente enxerga o valor do programa vamos ver o Mãe Coruja hoje está no nosso território sanitário então é mais um ator que a gente tem em uma rede em um território sanitário vamos lá na saúde eu já falei que o fortalecimento da atenção primária da rede a implementação do monitoramento investimento na reorganização a parceria com a estratégia do rei de cegonha investimento na rede obstétrica de alto risco e aí eu acho que assim se eu não tivesse falar nada e mostrar a gente teve um ganho da redução importante na mortalidade infantil e quando a gente eu não trouxe porque o tempo era curto mas a gente quando faz essa análise desdobrando a gente vê que Pernambuco reduziu mais do que o nordeste reduziu mais do que o Brasil e quando a gente analisa isso no olhar dos municípios a gente vê que os municípios do Mãe Coru já reduziram mais do que os outros municípios então que impacta esse trabalho integrado que é o ORV e que hoje a gente tem os números para mostrar porque eu acho que é a última vez que muitos de vocês viram a gente não tinha essas análises e hoje a gente já tem então em todos os componentes da mortalidade infantil a gente teve redução isso depois a gente vai deixar disponível aqui mas que o meu tempo está encerrando por região de saúde então a gente teve se vocês olharem com calma isso vão ver reduções importantes inclusive se a gente olhar a sexta regional de 2007 para 2011 a gente sai de 32 por mil para 19 por mil e por aí vai então foram bem importantes os impactos que a gente teve na redução da mortalidade infantil na educação a gente tem ciclos de cultura com o número de mulheres em 2011 5.637 mulheres participando dos ciclos é uma coisa bem interessante o empoderamento delas o conhecimento que se adquire e são temas trabalhados em relação ao cuidado com a primeira infância e com ela e com a família em 2012 4.751 eu trouxe os dados tentando fechar o de 2012 o programa do leite além do programa do leite de todos a gente fez um mapeamento através das famílias de insegurança e de crianças desnutridas e aí Pernambuco também investiu um recurso a mais no leite para as crianças desnutridas do programa a gente teve um problema que a gente está vivendo uma seca como há muito tempo não se vive e a gente não expandiu ele ainda mas está mantendo com as crianças que já entraram no programa a segurança alimentar o número de palestras de oficinas temáticas que a gente fez reforçando o cuidado com a alimentação com a segurança o kit do bebê distribuído às mulheres entregue às mulheres que têm sete ou mais consultas a rede de cuidado de mulheres onde é que a gente está no território em Mãe Coruja com coordenadorias com diretorias empoderando o trabalho com as mulheres e sete mil oitocentos e alguma coisa de registros para as mulheres isso parece uma coisa simples mas a cadeia da exclusão começa aí ela deixa de entrar em toda botar filho na escola em uma série de é uma cadeia de exclusão a partir daí crianças e juventude a gente colocou aí aí dentro está contemplado todo o esforço no território Mãe Coruja com ações que fortalecem o cuidado com a criança desde o Minha Certidão que interliga o cartório a maternidade ao fortalecimento da educação fundamental ao programa de toda a escola com água cozinha e banheiro a unidade interligada com a educação infantil fortalecida é isso e está aí no desenho do território em 2012 nós fizemos também nos 103 municípios a semana da criança na verdade eu fiquei influenciada pelo que a gente conheceu a semana do bebê em Pernambuco a gente está chamando a semana da criança está fazendo uma coisa que não contempla só o bebê da criança e foi muito interessante mobilização em todos os municípios e aí a gente vai atingindo as metas do milênio e aí com todos vamos construindo uma nova história inaugurando vida na vida das pessoas eu acho que esse programa ele faz uma coisa muito interessante com as pessoas que estão envolvidas lá e com os profissionais porque muda a postura de muita gente que estava acomodada nos seus cantinhos nas suas caixinhas começa a se envolver e a gente hoje tem uma visão bem interessante então é isso obrigada muito obrigado doutora Elisabeth antes de passarmos as perguntas regulamentares que são duas quem quiser ser prescrito ou se não por via oral vamos passar a palavra para a doutora Alessandra que quer dar mais uma complementação impressionada pelo tempo esqueci de fazer uma menção super importante oportuna informar todos vocês que está aqui entre nós o doutor Francisco que já esteve aqui na mesa como coordenador da palestra do doutor Jaderson que é o coordenador da rede internacional do centro de excelência para o desenvolvimento da primeira infância da Universidade de Montreal então quem quiser conversar mais profundamente sobre o histórico do desenvolvimento da enciclopédia ou mesmo sobre não é a enciclopédia por exemplo na sua versão em espanhol os nossos colegas aqui latino-americanos a pessoa mais indicada para essa conversa ao doutor Quiazua que eu peço que ele levante para todo mundo identificar tá obrigada ok temos já as perguntas duas perguntas quem se habilita está todo mundo já pensando amanhã ou primeiro recuperar a glicemia então nós vamos encerrar agradecendo aos panelistas dessa brilhante apresentação e que nós sabemos que isso que foi apresentado aqui nesse instante todo durante todo o dia mas sobretudo essas experiências né bem sucedidas é que traz para as pessoas o que é a dificuldade de passar da teoria à prática todos nós que trabalham com saúde e educação sabemos que este é o grande desafio hoje nós temos à nossa disposição todas as informações teóricas sobre o desenvolvimento é a importância de como atuar na primeira infância e nós vimos que a primeira infância não é só a primeira infância ela entrou como a doutora Elizabeth mostrou o doutor Ciro e através também da enciclopédia nós vimos que a primeira infância ela entra nos lares ela entra na família e está fazendo realmente uma revolução nós falamos que o bebê é um revolucionário talvez o maior revolucionário entrou no congresso pelo senado há sete anos atrás e em 2011 com a iniciativa do deputado Osmar Terra de fazer a frente parlamentar entrou na Câmara dos Deputados então ninguém segura esse bebê ninguém segura realmente a primeira infância muito obrigado a todos senhoras e senhores por gentileza atenção aos informes finais por gentileza não se esqueçam de devolver os tradutores lá no rol de entrada retomaremos amanhã pontualmente às nove horas com a senhora ministra Maria do Rosário depois teremos um painel sobre compartilhar avanços e desafios das iniciativas legislativas depois mais uma conferência com o senhor deputado Alberto Alhaia e finalizaremos a parte da manhã com mais um painel obrigado a todos e até amanhã boa noite